Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, hoje mais inteligentes do que o normal, né? Meio constrangido, cara, porque às vezes tem uns comediantes que são na mesma vibe da gente, aquela inteligência limitada. É, aquela inteligênciazinha. Exato, hoje não, hoje a gente tem que falar direito, cara, manda uma mesócrise aí, você sabe o que é mesócrise? Não sei, me pegou. Darty. Darty? Quem que era o... como é o... Temer. Temer, lembra o Temer usava mesócrise, cara? Nossa, aquilo era... É, mesócrise. Mesócrise. É uma coisa que ninguém usa mais. Eu nunca ouvi nem falar o termo mesócrise. Passe-me o pão. Meia-noite, sugarliei a alma. Exato, sugarliei a alma, lembra? Ele usava, sim. Agora que eu conheço as suas expectativas a respeito da minha presença aqui, preciso dizer que decepcioná-lo-ei. Cara, pra me mostrar que vai me decepcionar, ele usou uma mesócrise, já ganhou meu respeito. Tava aqui pensando nisso, Lúvio, vai lá. Ele ficou decepcionado. Tudo roteirizado, nós trocamos esse texto no zap. É um roteiro que tá passando aqui, o pessoal não tá vendo, tem um roteiro passando aqui. Tem um tpezinho guardado, escondido. O Vilela era da televisão, ele aprendeu esses truques e tudo lá. É, tudo, pô, é tudo tp aqui. É que nem o cenário que destrapalha, tudo desopor. Até você é um tp. Eu sou uma inteligente artificial. Falando sério, Vilela, você tem o porão sinistro mais alegre do Brasil. Que coisa maravilhosa. A galera tem medo de vir aqui e não voltar mais. O Pirula veio ontem aqui e ficou só cinco horas. Isso aqui é uma instalação artística 360. Não, tô falando sério. Eu tô falando sério. Pouca gente percebe, mas é uma instalação artística mesmo. Cara, isso aqui... Tipo, é um caos, mas não é assim, jogado. As coisas vão... Eu vou colocando. Ah, isso aqui... Putz, a câmera tá meio torta. A galera fala que tanto faz se tá mais torto ou menos torto. Mas pra mim faz um sentido, entendeu? Essa geladeira eu pintei, essa mesa eu pintei. Então assim, tem um toque. Deixa eu te dizer uma coisa. Pra mim você faz mais sentido quando eu piso aqui. Sério? Porque eu acho que você não ganha todo o crédito que você merece, né? Ah, obrigado. Você é um homem multimídia, tá aí desde sempre. Porra, é quadrinho, é animação em flash. É um... Porra, o Vilela. É um flash, animação em flash. É um flash, cara. O cara é um sobrevivente na internet. O flash não era feito pra animar, né? A gente fazia de... É, fazia na gambiarra. Isso aqui demonstra, acho que esse conjunto de idades. Acho que você tá nessas paredes aqui também, cara. Eu acho que sim, eu acho que sim. Já me perguntaram, né, por que o podcast. Eu falo que é uma soma de tudo o que eu fiz até hoje. E faz muito sentido mesmo pra mim. E esse espaço, acho que reflete essa trajetória. Essa doideira na minha cabeça. É muito da hora estar aqui, bicho. Sabe também por quê? Por causa da história, né, cara. Bicho, eu tava vindo pra cá, tava dizendo pra Ana. Ana, eu vou sentar na cadeira da qual o Reinaldo Azevedo quase caiu quando bêbado. Na entrevista que me fez rir, até a vizinha ligar lá pra casa. Porque eu tava rindo muito alto. Eu tô sentado diante da mesa. Do meio pro final. Eu nunca vi o Reinaldo daquele jeito. Aquilo foi maravilhoso. Aquilo foi maravilhoso. Então, assim, da hora, daqui sai um conteúdo que eu adoro, tá? Tem pessoas que sentaram aí também, entendeu? É a mesma cadeira. É a mesma cadeira? É a mesma cadeira. Outra coisa que eu vi aqui que eu adorei. Ri muito no dia. Ri muito. Aquilo melhorou um dia meu que tava cagado. O debate do Nando Moura com o Nicolas Ferreira. Vamos falar que aquilo é histórico. Aquilo é... Aquilo é maravilhoso. Se um dia tudo for destruído, isso vai ficar guardado na história. O debate em inglês. Eu já desci a escada pensando, essa é a escada que o Nando Moura vem descendo em quadra. Só preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Ah, meu Deus. Não é debate. Claro que não. É entretenimento. Claro que não. A partir daquele, eu aprendi algumas coisas e nunca mais aquilo se repetiu. Eu corri risco aqui. Muito risco. Não foi só aquela vez que eu sei. Não, de risco sim. De risco não. De treta. Ah, já teve convidado aqui com 60 pessoas aí fora, com sniper pra tudo lá. Ah, sim, sim. Teve ou não teve? Teve. Da galera do condomínio aqui ficar em, como é que chama? Polvo Rosa. Polvo Rosa. Polvo Rosa. Teve. Eu fiquei preocupado porque a equipe fez o meu pessoal experimentar as comidas antes pra ver se não tava envenenado. Você tá brincando. Não é, Lênia? A Fabi, coitada, come o pão de queijo. Experimentaram tudo menos a jejum. Tão simpática aí com os convidados. Não, ela até gostou, né? Tipo, ela teve uma desculpa pra comer. E comida pra caramba pediram, né? Porque a equipe era muito grande, cara. E no dia que quase deu porrada, você achou que ia sobrar pra você? Achei que eu fiquei pensando nos equipamentos, sério. Se me acertasse, beleza. Um soco acerto. Mas eu fiquei, caramba, você quebrasse. Você tava pensando nas suas oito câmeras. Não, eu tinha três pessoas aqui, mais três pessoas ali. Eu falei, se todo mundo entrar na porrada, eu vou falar, não, gente, é pra lá. Porque, cara, tá bom aqui, assim. Vai brigar pra lá, longe do adereço que o Vilela pendurou num domingo de sol com o pai dele ali, com muito carinho. Os caras vão quebrar as mãos. Mas foi tenso. Tava todo mundo esperando isso. E a galera queria ver ao vivo, né, cara? Aquele negócio. Pessoal é muito espetáculo, Vilela. Você... Mas teve também Red Pill versus Feministas. Ah, mas esse é mais recente aí, né? É verdade. O cara também foi tenso, mas na hora foi de boa. Antes, parecia que ia ser tenso e foi de boa. Por isso que eu falo, depois daquele debate lá do Nando e do Nicolas, eu meio que aprendi, assim. Você não pode chamar duas pessoas que estão tretando muito na internet e não resolveram as coisas ainda antes de chamar. Agora, o que eu faço? Eu chamo duas pessoas que se odeiam, converso com elas separadamente. Eu falo, mas o cara vai estar de boa. Vai estar de boa. Aí eu coloco eles num grupo junto comigo. Eles trocam ideia, então já chega aqui todo mundo amigo, entendeu? Traz um psicólogo. Engenharia social. Pirula e Rodrigo Silva, Sacani e Boaventura eram pessoas que eram tretadas. Existiam uma guerra na internet e aqui eles fizeram as palavras. Vilela, o Norvana da internet brasileira. O quê? O Norvana, unindo tribos. Não conhece o meme? Não lembra o Norvana? Não. O Norvana. O Norvana, a banda que une todos os tribos. É um tweet escrito errado por uma celebridade, meu amigo. Eu estou muito boiando e querendo entrar no site. É Norvana. Vilela. Cara. Esse meme já é idoso também. Vê se acha para nós isso daí. Coloca na tela aqui para a gente. Mas deixa eu fazer uma pausa aqui. O pessoal, como que vai participar dessa live maravilhosa, Lênis? É isso aí. Você pode participar com pergunta ou com comentário, mandando seu super chat aqui para a gente. É nóis. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo e ativar o sininho para receber as notificações. Exato. Antes de pedir meu presente inútil, vamos falar do nosso patrocinador, certo? Bora lá. Então, pequeno Lênis. Então, você, terráqueo, está em casa. Eu tenho uma dica maravilhosa para você que acompanha o Inteligência Limitada e que também ama podcasts. O filósofo Mário Sérgio Cortella e seu filho, os dois estiveram aqui, hein? O jornalista Pedro Cortella, vocês já conhecem, né? Já conhecem de nome e porque estiveram aqui. Vocês estão ligados que ele tem muito assunto sobre arte, literatura, psicologia, filosofia, ou seja, temas universais. Então, terráqueo, quero fazer um convite para vocês. Como que é convite em espanhol? É convite, convition? Convition. Convition. É isso. Certíssimo, cara. Em francês. Conviter. É só fazer convite. Em italiano. Convite. 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 Pio bello. É fácil falar outras línguas. Japonês, você não sabe. Chikoronatayo. Cara, quando a pessoa fala com essa certeza... Chikoronatayo. Espero que não seja um palavrão, né? Então, acompanhe a segunda temporada de A Grande Fúria do Mundo. A Grande Fúria do Mundo. Não no mundo. A Grande Fúria do Mundo no Amazon Music. Nesse podcast da família Cortella, vocês terão ainda mais conteúdo explodidor de cabeças. A proposta de podcast A Grande Fúria do Mundo é um debate entre gerações sobre temas universais. Então é isso, Serraque. Você pode ouvir A Grande Fúria do Mundo em todos os serviços de streaming. Mas lembre-se, há ainda episódios já disponíveis no Amazon Music. Amazon Music, exato. É bastante episódio para maratonar, né? Não tem a sua segunda temporada. Tem muita coisa lá para ver. QR Code está na tela? Isso, link na descrição. Por que a gente coloca o link na descrição? Você já tem o QR Code na tela? Porque se o cara está assistindo no celular, não tem como escanear. Ele não consegue apontar o celular para o próprio... Não dá. Nem no espelho não dá. Exato, exato. E também, peraí, tem um vídeo para mostrar? Tem um vídeo, tem um vídeo aqui deles conversando. Eu vou soltar aqui para a galera ver. Beleza, solta aí e já tem o QR Code. Professor Cortella, estamos de volta. Segunda temporada. O que é A Grande Fúria do Mundo para você? É aquela que não cessa, que convulsiona, que vulcaniza, que faz com que a gente tenha que pensar para não sucumbir. E quantos temas, hein? Bacanas que a gente vai falar agora. Ah, sim, porque o assunto não é que ele se ausenta. É que ele continua presente e ele nos incomoda. E é bom quando ele vem e mexe contigo e comigo. Inteligência artificial, humor, inteligência emocional. Emocional, quem diria que isso ia mexer? E o corpo, hein? O culto ao corpo? O culto ao corpo. Te incomoda? A noção de paternidade, maternidade. Tantas coisas, tantas fúrias para falar. Ouça A Grande Fúria do Mundo. Primeiro no Amazon Music. E depois, onde quer que você baixe seus podcasts. De volta, Lênin. Estamos de volta? De volta. Então, QR Code na tela, link na descrição. Vai lá assistir. Eu já assisti alguns episódios. É muito legal. Cortella esteve aqui. Cara, eu sou um fãzaço. Você estava no episódio dele? Estava. Minha mãe estava aqui. Ficou tietando ele. Foi. Tirou foto. E foi aluna. Ela foi aluna. Ela foi... Minha mãe é professora de português. Foi minha professora. Eu estava a série, infelizmente, no Colégio Estadual. É a pior coisa. Você ser filho da professora, cara. Eu só tinha que tirar nota boa. E ela foi professora do filho dele. Olha que legal. Olha só que legal. Então, foi muito legal esse encontro. Vejam lá. E vejam o episódio dele aqui. Ele, o filho dele. Foi muito bacana. E eu estou sabendo também que você é filho também de professora. Não é isso ou não? É. É. É, Álvaro. Mas como que... Professora do quê? Cara, eu venho... Eu nasci em Paranaguá. Litoral do Paraná. Conheço. Eu fui para Curitiba muito cedo na vida, assim, né? E aí, eu fui parar no jornalismo, né, Ana? Da faculdade... Universidade Federal do Paraná, onde conheci a doutora Ana. É? Quantos aninhos vocês tinham? Agora... Ah, me ajuda. Dezessete para dezoito. Nossa! Cheguei cedo na... Sério? Cheguei cedo na universidade. É, eu entrei, eu acho que na faculdade com uns oito e dezenove. É, eu devia ter uns vinte. É? É. Essa é a... Essa é a... Uma história, assim, do nosso... Do nosso encontro, né, cara? Agora... Agora... Minha história pessoal é uma história meio difícil, né? É. A Vilela é... Eu sofri bastante, assim, e tal, né, cara? O que que eu posso contar, Ana, sem chocar muito a audiência do Vilela? Vamos lá. Eu não sabia que tinha esse mistério. Então, vamos primeiro para o presente inútil. Vamos lá. Antes de contar a sua história. Vamos lá. Vamos lá. Vilela. Ah, peraí. Deixa eu entrar aqui embaixo. Ixi. Não, meu presente, apesar de inútil, ele é grande. Caramba. Porque a inutilidade ocupa espaço. Mas dá para colocar no cenário? É grande. É feito para colocar no cenário. Peraí. Doutora Ana ajuda a gente aqui. Ainda mantendo o mistério. Parece um quadro, Lene. Ainda mantendo o mistério. Ah lá, ó. O que que é isso? De Ouro Preto. Falta uma banda que una todas as tribos. Como foi o Ouro Preto. Eu não quis dar spoiler. Entendi. Olha só. Vilela, nós do Meteoro somos um coletivo meio marginal. Porque é a margem do sistema. de comunicadores e artistas. Aqui a gente está fazendo aí uma iniciativa de resgate de algumas pinturas regionais. Então tem uma curadoria, uma tentativa de reparação e umas aplicações que trazem para essa pintura um novo significado. Então é a pop art meio da nossa época, sabe? Entendi. Mescla os elementos da fantasia e tal com a nossa realidade local, sabe? Isso é uma coisa bem típica do Paraná, assim, essas pinturas. A família da minha mulher é de lá. A Floresta de Araucária tem para cá também. Não, e a pintura regional e tal. Aí, cara, eu achei que esse aqui tinha tua cara, porra, carrão vermelho com cara de óculos escuro, bonitão, combina, tá ligado? E esse outro aqui é para o teu público, para o nosso público. Posso mostrar também? Claro. Olha só. Aqui o papo é o seguinte. Olha que legal, cara. Aqui o papo é o seguinte. Mas vão ficar essas coisas aqui? Aquele sim. Aquele é teu. Ele vai ficar bonito um do lado. Esse aqui, meu amigo. O que são essas coisas aqui? É bits, né? Não, não sei, mas é material. É plástico, é plástico. Esse aqui a gente vai colocar no espaço público e vai ser de quem encontrar, tá? Vai ter dicas, vai ter dicas aí na internet, fica de olho. Tipo caça ao tesouro, assim? É uma caça ao tesouro lançada amanhã, meio-dia, Vilela. Você tá brincando. Anunciada aqui no seu programa e iniciada amanhã, meio-dia, com um vídeo nosso lá. Meio-dia e doze. Meio-dia e doze vai ter informações, é isso? Meio-dia e doze. Doze e doze. Doze e doze tem dicas saborosíssimas. Quem fez essa impressão? Foram vocês mesmo? O Ricardo, é o curador, foi atrás das pinturas, né? Essa aqui é a obra da Ellen. Então a composição é minha, a aplicação é da Ellen, a curadoria é do Ricardo, né? Que bacana. Então isso aqui fica aí com vocês, ó. Vai ter essa caça ao tesouro e o outro aqui tem como guardar. Isso aí. Já fica aí, Lene, pra gente pendurar aqui no cenário. Feito. E agora o livro, que é o presente útil. Isso aqui é a parte séria do nosso trabalho. Eu sou o doidão do YouTube, né? Mas, pô, eu venho acompanhado aqui de uma doutora, sacou? O doidão do YouTube. A Ana é uma estudiosa. Você é uma peça de legitimação, é isso? Minha peça de legitimação? Não, pra além disso, a gente escreveu um livro junto. Ah, tá bom. Ah, entendi. Fala do útil, Ana, que eu acho que... Pode ser uma melhor que eu. Eu acho que eu peguei a referência aqui, Lene. Tudo que você precisou para desaprender... Você precisou desaprender para virar um idiota. Eu acho que eu peguei a referência. Eu também. Vamos ver se o pessoal do chat pegou. Falem sobre o livro. Vou ler esse livro. A gente escreveu esse livro inteiro sem dizer o nome da gente. Timezinho dos microfones brasileiros. Ei! Tá muito bom. O pessoal fala que eu sou o... Cara, o... Como chama o ator lá do... É o... Vingador, Lau? É o... Homem de ferro. Homem de ferro da Chopin, Homem de ferro da Moca, tudo. Essa é a coisa mais legal da tal da... Como é que chama? Podosfera. Exato. Fala assim ou é... É podosfera. Ah, não. É velho. É que nem falar internauta, sabe? Essas coisas. Adoro. Alô, internautas. Gírias idosas. Mas e aí? Qual é a desse livro? Quando que ele foi lançado? Então, ele foi lançado em 2019. Um ano antes da catástrofe. Então. É, tem até uma história em relação a isso. Assim, a gente resolveu pegar as teorias, conspiratórias que embasavam políticas públicas brasileiras. A maior parte delas importadas pela referência e nominada. Mas, por exemplo, que foram para a esfera pública... As coisas que estavam ali influenciando a política e a... Como verdade. Porque a gente já tinha aí, né? O medo, né? Aquele pânico de que... E tem um capítulo que a gente escreveu que era sobre a... O movimento antivacina. E a gente teve... Isso era 2019. Antes de acontecer. 2019. Já existia indício disso? E a gente teve essa conversa, assim... Falou... Não, o movimento antivacina já há muito tempo... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aqui ainda não. Aqui tinha... A gente era meio tipo um fãzaço de vacina, não era? Mas é botinha. Exato. A gente tem um bom movimento de vacinação, mas estava crescendo isso. Desculpa te interromper, mas eu descobri ontem com o Pirula e com o cara... Você não estava aqui, né? Ontem. Eu estou... Pela... Por exemplo, eu nasci em 70. Eu tenho uma marca na minha perna da vacina de varíola, talvez. É isso? Que pararam depois que foi erradicada. Aí eu me senti velho porque eu lembro da minha marca na perna, cara, dessa vacina. É. E eu não sabia, então, que no Brasil já tinha alguma semente disso. E a gente teve essa discussão, assim, justamente. E a gente falou, não, mas espera, o movimento antivacina não é uma coisa tão forte assim no Brasil. É uma coisa mais americana e tal, não sei o quê. Mas sei lá. A gente falou, pô, vamos deixar aí. Eu acho que é importante falar para as pessoas sobre isso, embora isso ainda não seja um problema no Brasil. Aí vem 2020... Cara, vocês meio que... Não é que previram, mas sentiram uma coisa que estava ainda embrionária. Tem algumas outras coisas, assim, que vocês imaginam... Acho que não vai pegar no Brasil e virou. Vilela, nesse período, eu acho que a gente estava percebendo bem o que estava acontecendo. Muitas vezes eu me senti subestimado nos alertas, assim, que eu estava emitindo. Eu vou te falar, eu subestimei muita coisa que falaram, isso é folclore, isso é só coisa engraçada. Tipo, terraplana. Ah, os caras estão zoando. Não é possível. E aí você... O Olavo de Carvalho colocou um terraplanista na Secretaria de Cultura, naquilo que um dia foi o Ministério. Eu não estou brincando. Isso é fato, documentado pela imprensa brasileira. Isso aqui, as teorias conspiratórias desse homem, que já se foi, elas embasaram políticas públicas no Brasil. Sim, claro. Quando a gente escreveu isso aqui com essa proposta, não faltou gente para apontar o defensor. Não, imagina. A proposta era meio igual o Carl Sagan fez com aquele mundo assombrado pelos demônios. Acho que é uma das referências. A consciência, o bom senso, falar, calma galera. É, vamos dar uma olhada. Vamos ter um pouco de ceticismo e colocar o pé no chão, né? É, e daí para escrever os títulos dos capítulos, era meio ridículo, assim, porque a gente precisava dizer, não, sei lá, as vacinas não causam... Gramsci nunca foi maquiavélico. Direitos humanos não são uma ferramenta de dominação global. Sabe, coisas óbvias que você precisa dizer. Isso não é irônico, isso é... Isso não é irônico. A extrema direita brasileira... A escravidão existiu. Você precisa falar isso. Precisa. E suas consequências são sentidas no presente. Sério. Dentro do olavismo, a escravidão é praticamente uma atividade espontânea das pessoas na África. Meu Deus. Quer dizer, acontecia lá primeiro. Nós, tadinhos e nós, grandes homens do Ocidente, apenas cedemos aquilo que já se fazia na África. Essa é a ideia dos caras. Lei Rouanet não é... A galera não entende como funciona a Lei Rouanet, acho que é o dinheiro direto do negócio. Também não entende. Não sabe que precisa de empresa pra... Que figura foi o Rouanet, né? Não sabe que tem prestação de conta, enfim. Cara, muito legal. Mas qual foi naquele... Eu imagino que depois ele acabou fazendo mais sucesso e tendo mais ressonância, mas na época a galera comprou essas ideias ou foi... Você falou, ah não, vocês estão exagerando. Foi isso mesmo ou não? Acho que foi divisivo, mas teve. Foi, claro. Não, deu algum... E já tem... E tem o mesmo projeto gráfico, né? Do canal de vocês. Na época teve uma repercussão que o pessoal lá vista ficou meio assim, né? Como a gente tava dizendo em Pobo Rosa, assim. Chegaram a fazer um abaixo-assinado pra proibir o lançamento do livro. É sério? E eles diziam que a gente queria matar o Olavo. Matar? Eu não tenho nada a ver com isso. Hoje essa alegação tão falsa não faria o menor sentido. Não sei. De repente não investigaram o suficiente pra chegar até vocês. Quem sabe? Também passou tanto tempo que não tem mais provas agora. Não posso confirmar nem negar. Tô brincando, tô brincando. Mas chegaram a falar isso também? Não podia nem brincar. Não, mas era um cara perdido na internet, assim. Mas sabe o que foi pior mesmo do processo de escrita desse livro? É que a gente teve que ler o Olavo de Carvalho inteirinho. Ah, é? Eu li muito. Além do... Eu li, não. Eu li. Eu li a sério. Eu li a sério. Eu li até cansado. Tem que ler, né? Eu li a sério. Então toda a mínima renda desse livro foi pra pagar a psicóloga depois, enfim, né? Pra desfazer os danos. Vocês acham que o... Isso é uma coisa que eu tenho dúvida, já perguntei pra pessoal da esquerda e direita, a importância do Olavo relacionado ao bolsonarismo. Tem gente que releva e tem gente que fala que ele foi crucial pra esse movimento. O Olavo foi um grande catalisador de teorias conspiratórias que já eram muito, muito conhecidas nos círculos da extrema direita norte-americana. O que ele faz é embalar isso e trazer pro contexto do Brasil, com algumas diferenças, né? Então ele tem o mérito dele. Quem embala o produto e vende em Vilela também sabe alguma coisa ali a respeito de comunicação, né? Entendi. E isso é o que o Olavo tava fazendo. Mas ele não tinha ideias dele mesmo? Nada do que ele pensa é absolutamente original, né? Uma ideia original é difícil, né? Pô, claro que é. Não é bem assim. E no caso dele não há de fato nada original, mas não é esse o problema. Não é a falta de originalidade. Porque se fosse só isso era inofensivo, os filósofos sérios ririam dele e o problema acabou na academia. Mas não. Ele conseguiu conquistar as mentes e os corações do monte de gente com uma estratégia muito simples, que é a promoção da burrice pura e simples. Porque o que ele faz? Ele nega todo o conhecimento formalmente estabelecido. A academia não sabe nada. O jornalista somente. A ciência é o pior jeito de confirmar qualquer fato. O Olavo de Carvalho escreveu isso, Vilela. O método científico é o pior jeito de provar qualquer coisa. Não é o pior, é o mais demorado, né? É. Mas, entende? É com isso que a gente tá lidando nessa... É uma coisa quase religiosa, né? Você precisa ter fé pra acreditar. É mesmo, Luma? Então, é muito parecido com uma ceita. Esse é um ponto fundamental, assim, que a gente levantou no livro, né? Teorias conspiratórias são irrefutáveis. Dizer isso é surpreendente. Você fala, não, mas pera, e aí? Quer dizer que elas estão certas? Não. Quer dizer que elas não podem ser refutadas com fatos. Você não pode negar a teoria conspiratória. Porque qualquer fato que você levar pro sujeito que tá louco de teoria conspiratória, ele vai achar um jeito de dar a volta e dizer, não, mas isso aí é uma mentira da NASA. O homem não pisou na lua, porque isso, 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 mas isso, isso, não, isso é mentira. Porque não é sobre lógica, não é sobre fatos. É sobre o quê? Pertencimento? Crença. Crença? Crença você não refuta. Então, mas por que a pessoa entra nessa? Porque ela tem necessidade de pertencer a algum grupo e ela é acolhida nesse grupo? Tem isso? Esse fator certamente conta, né? É um aspecto. Certamente conta. E o outro é um mundo muito caótico. O mundo é caótico, é assustador, é desgovernado, é descontrolado. Quem quer aceitar... A ciência assume que tem essas lacunas, né? E que ela não tem resposta pra tudo. E quem quer aceitar a dura realidade de que não tem ninguém no comando, viu? É, 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 uma entidade, eu lembro que também, lembram dos zeitgeists? Que os homens atrás das cortinas, aquela coisa... É, é muito mais... E te impacta. Parece contraditório, mas é muito mais fácil pras pessoas aceitarem que tem um movimento subterrâneo comunista que quer dominar o mundo. É muito mais gostoso, quentinho aconchegante, do que dizer, cara... É assim. É isso aí, é esse negócio que a gente tá vendo aí. Sabe o que a gente tem um parâmetro? O que a gente falou ontem com o Pirula, eram os deuses dos astronautas. É muito mais fácil você achar que foram aliens que construíram as pirâmides do que falar... Não, os caras eram fodas naquela época. Eles construíram mesmo. Demorou muito tempo, com muito escravo e tudo mais, mas eles fizeram. Não, não. Foram alienígenas. Sabe, é muito mais legal você pensar isso. É, não... E não tem como refutar que foram alienígenas. Não tem prova. O problema disso tudo é que quando você ignora a realidade... Aliás, desculpa, tem prova que foram uns caras que já conseguiram provar. Mas quando você se move nesse mundo a partir de uma visão borrada, deturpada da realidade, você só pode dar com a cara na parede, porque você não tá enxergando o que é real. E é isso que acontece aqui. Entende isso? A pessoa acredita... Você acha que a pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai dar com a cara na parede? Se você acredita que o conceito de direitos humanos é uma ferramenta de dominação global, de uma elite secreta, comunista de esquerda... Como é que era? Tinha o termo dos bilionários comunistas. Não, os globalistas. Os globalistas, não é? Os meta-capitalistas, que são os capitalistas do sistema esquerdo, que querem implementar uma religião biônica mundial. Religião biônica mundial. Tudo isso tá lá. Tudo isso tá lá nas profundezas da obra desse homem. O que você vai encontrar é isso. Entende? Repetiliando. E isso fez a cabeça do monte de gente em pontos importantes da sociedade. Por que o Olavo dava curso de graça pra militar? Entende? É. Por que o Olavo dava curso de graça pra policial? Então ele conseguiu implementar essas ideias na sociedade brasileira de um jeito que o resultado disso, ou ajuda a compor como resultado um 8 de janeiro e todos os desmontes que a gente viu nesses últimos quatro anos. Mas o que eu quero saber é o seguinte, sem o Olavo, o bolsonarismo seria o que ele é? Porque tinha gente lá que não era olavista, tinha gente da ala radical, né? É, olavista e tal. Eu acho que tem componentes. Tem um componente olavista e tem um componente militar. Em algum momento essas coisas se mesclam. Não era só olavista, então. Mas só olavista. Eu acho que tem outras coisas também. Até estretam. Em alguns momentos eles entram em desacordo. Quando você lê o material que tá na formação desse auto-oficialato, não é muito diferente do que o Olavo escreve. A formação que esses militares estão recebendo é temerária e joga o auto-oficialato contra a população brasileira ainda hoje. É escandaloso. Mas dá um exemplo de alguma coisa que é perigosa. Orvil? Já ouviu falar? Não. Orvil, livro ao contrário. O livro secreto da ditadura. Uma versão fantasiosa, se não ridícula, da história brasileira divulgada por militares para militares. Uma versão da história brasileira em que os militares... Sem doutora. Isso, exatamente. Então isso existe. É feito com dinheiro público, é feito de maneira oficial. Isso não é uma teoria da conspiração de vocês agora. Não, cara. Porque existe isso? Orvil? Procura aí, tô falando. É oficial, tá nos registros. Assim, é o tipo de coisa do qual a sociedade brasileira não deveria saber, porque militar adora sigilo, tudo é feito... Enfim, a lógica da guerra exige o sigilo. É por isso que eles não combinam com a administração pública. Militar não combina com a administração pública. O Brasil teve inúmeras chances de aprender isso. Desculpa, eu fico indignado quando eu começo a falar, né? Eu não quero esse tom, eu quero outro tom. Relaxa, pô. O meu ponto com isso é... O governo Bolsonaro, meu amigo Vilela, provou pra gente que as Forças Armadas Brasileiras têm um problema que é institucional e geral. Porque do alto comando. Você tem general roubando com o Bolsonaro e o general que roubava com o Bolsonaro, junto com as joias, faz o que com essa grana? Compra casa, mansão. Onde, Vilela? Em Miami. Ah, é? Porque o patriota quer morar em Miami, Ana. É, o desejo maior de todo patriota aí desses aí é morar com o Mickey. É, tá lá perto do Mickey. Aí, você... Bater continência pra bandeira americana, dizer I love you pro Trump, essa coisa toda. Vai olhando pros problemas. Sabia que o Brasil é o décimo país do mundo que mais investe na sua defesa? Não. É verdade. Eu achei que ele tava longe disso. Não. A gente... Eu não acho isso uma coisa ruim, sabia? Não acho. Que o Brasil invista em defesa. Eu não acho. Se fosse armas, tanques e aviões, tudo bem. Mas não é, né? Nós discordamos. Eu acho que o Brasil tem necessidades complexas da sua defesa territorial. Eu sou brasileiro. Por causa da Amazônia. Hoje em dia me dá vergonha de falar isso. Mas eu sou um patriota, porra. Entendeu? E eu quero o meu país bem protegido. Então, beleza. Que seja o décimo do mundo. Mas que gastem equipamento. Que gastem pessoal. É uma Orville. Sabe? Orville. E que tenha uma gestão decente. Um exército, Vilela, que não tem munição pra lutar um dia. São horas, né? Tem prótese peniana pra general. É. Onde que vai esse dinheiro todo? Tem picreia, tem leite condensado pra general. Então, como é que o general pode apontar pro civil e falar, esse civil não sabe gerir nada? Gente, um orçamento desse sendo gasto desse jeito. Vilela, eu tenho muito respeito pelas nossas forças. Eu gostaria que os nossos oficiais recebessem uma formação um pouco melhor. Veja, eu não tô propondo acabar com força armada. Nada disso. Nada disso. Eu quero uma educação melhor, humanística, pros nossos oficiais. Eu quero que a sociedade civil possa olhar pra dentro dessas forças, entender o que elas estão fazendo, porque não tá claro. E eu quero esse dinheirinho... Dinheirinho não. Dinheirão. Dinheirão. Melhor dividido entre oficiais e praças. Por que que o meu amigo soldado... Eu conheço um amigo soldado que virou caminhoneiro. Sério? É. E não teve nenhum apoio, porque ele caiu num rapel, machucou as costas, não teve nada. Sabe? Era mal alimentado, a fardinha surrada, a bota furada. Nada. Nada. E o auto-oficialato tá lá, com tudo na mão. Entende? Então, quando eu venho aqui e critico as forças armadas, olha lá o doidão da esquerda. Não é pra extinguir, é pra melhorar. Esse é o meu pensamento. A Ana pensa diferente de mim. É que eu acho que já tem gente demais aí, né, também. Tem uma série de penduricalhos, toda coisa das pensões, aquele monte de aposentadoria, por isso, por aqui. Com isso aí eu tô conformado já, no livro. Você acha que esse é o preço a pagar pra manter a... Se não tentar dar o golpe, tá bom. É que hoje é isso, se a gente for invadido, os caras vão espantar o inimigo com o quê? Com prótese peniana? É isso? Tamo mal, né, de... Talvez seja aí uma tática de guerra um pouquinho diferente. Aquele tanque soltando aquela fumaça. Eles podem matar as pessoas de problemas respiratórios. Aquilo ali, meu amigo perto da oficina lá de casa, olhou pra aquele tanque da marinha soltando aquela fumaça e falou, Álvaro, não tem desculpa pra essa desreguagem. Decepcionado. E ele é fã das forças armadas brasileiras, de direita. Olhou pra aquilo e ficou profundamente decepcionado com o estado de conservação do equipamento bélico brasileiro. Mas eu só queria lembrar de um número. Eu acho que era 70, passou pra 100 bi, o orçamento das forças armadas. Se quiser ele dá uma... Como que ele procura? Orçamento das forças armadas no governo Bolsonaro. Dá uma olhada pra gente. Aumentou acho que de 70 pra 100. Peço desculpas porque sou... Não, ele confere. Sou poeta e não aprendi a contar, como diz a música. Sou poeta e não aprendi a contar. Sou de humanas, né? Agora eu esqueci a letra original. Acabou, é assim agora. Amar, tá? Agora ia cantar, trocando de biquíni sem parada. Você viu aí, Lênis? Ó, aqui pela informação que eu peguei é 234,7 milhões. Mas na época do Bolsonaro... Quanto subiu do Bolsonaro? Tem uma matéria do Correio Brasilense de 2022, que eu acho que é a mais completa. Correio Brasilense, quanto subiu do... Orçamento Forças Armadas, 2022, Correio Brasilense. Acho que nessa reportagem vai ter um dado, porque foi essa que eu usei como referência da última vez que eu falei sobre isso. A gente fez um documentário sobre o orçamento das forças armadas, bem direitinho. É só jogar lá, meteoro, data, orçamento das forças armadas, o público tem. Mas assim, uma radiografia de como essa grana está sendo gasta. E não é uma boa gestão. Não é. A gente precisa ensinar gestão para esses generais. E eles têm que parar de berrar que civil não é tropa. Eu sou chefe, general. E tem que aprender gestão. Exato. Tem que aprender gestão. Mas se a gente for olhar na linha do tempo, da ditadura para cá, o que a gente trouxe? O que aconteceu quando acabou a ditadura? O que acontece com esses militares? Mas como que a gente caiu nessa agora? Você já viu? Tem um gráfico que rola na internet que mostra a quantidade de militares no governo e o salto que vai dando, assim, quando chega no governo Bolsonaro, explode. Mas quando acaba a ditadura, como que fica esse orçamento? Como fica a relação com o presidente? Fica uma coisa ainda meio... No primeiro momento eles perdem os cargos civis. Quando vem Fernando Henrique, começa o desmantelamento das forças armadas. Novamente, não lembrarei dos números, mas são estarecedores. Sou poeta e não aprendi a contar. E aí, cara, quando vem o Bolsonaro, é basicamente um simulacro da ditadura militar. Quer dizer, eles têm os ministérios, eles têm as estatais, e são as mesmas práticas que podem ter acontecido na ditadura. Ana saberia contar melhor, talvez? Só o Lenny parece que achou. Aqui, pelo Correio Brasiliense, ele fala assim o seguinte, que nos últimos 10 anos, contando desde 2012 até 2022, tinha dobrado de R$ 72,4 bilhões para R$ 116 bilhões em 2022. R$ 70%. E aí o Brasil ocupa o décimo lugar no ranking global. Não imaginava, cara. Imaginava que estava longe disso no Brasil. Nós não gastamos pouco com a defesa do nosso espaço. E lá no norte do Brasil, a região preferida desse país, e a mais preciosa, acho que todo brasileiro deveria saber melhor o que tem lá. Eu morei lá. Aquilo é incrível, é mágico. Onde você morou lá? Manaus. Manaus. É um lugar maravilhoso, né, cara? Mas não acontece nada lá sem que o exército saiba. Não, daí você fala, não, se justifica esse dinheiro todo porque a gente tem uma fronteira enorme. Eu não sei quando ele está sendo irônico e quando não está sendo. Agora ele foi irônico. Que não acontece lá nada que o exército não saiba. Não, eu estou falando super sério. Claro, mas acontece. Não, mas esse é o problema. Ah, tá. Mas é o que eu estou perguntando. Posso contar uma história? É aí que está. A gente não... As coisas acontecem e eles sabem? Ah, é verdade. Não, não. Vou contar uma história aqui com os fatos... Eu estou entendendo aí. Fatos desconexos. Fatos desconexos. Então, lá nos anos 2000, faz aí, bota aí os 20 anos na conta, né? Já éramos adultos, lembramos. Chega o Lula na presidência, coloca a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente e as coisas começam a mudar na região norte. Muita gente aí da esquerda elogia. Eu vejo com um pouco de ressalvas esse movimento. Eu acho que sempre foi insuficiente o nosso cuidado com aquela região. Mas mudou alguma coisa. E um general que estava comandando o exército lá no norte, reclamou de público. Você acredita? Lá nos anos 2000. Reclamou de público do presidente da república. E falou, esse presidente que chegou agora está fazendo uma política ambiental desastrosa lá na Amazônia. E o que aconteceu com esse general? Ele foi repreendido de público. O presidente lá disse que era um homem aí muito safo, meio malandro. Segurou um aumento para o general Ato, rapaz. Até censurarem esse rapaz, esse general. Sabe quem era esse general? Quem? O Heleno. Que mais tarde vai bater na mesa, dizer que não gosta do Lula. Por causa desse incidente, o Heleno nunca virou comandante do exército brasileiro. Tem uma mágoa. Guardou uma mágoa. Agora vou te contar o resto. Vou te contar o resto. Quando ele vira ministro do GSI no Bolsonaro, sabe o que ele faz? Ele pega a caneta e libera prospecção de minério nas fronteiras. Então ele estava comandando a Amazônia, estava tudo acontecendo bem firmeza lá. Chega um... Para atrapalhar... Os caras colocam na roda IBAMA, outras forças. Outras forças. E eu acho que o Brasil precisa de outras forças. Depois posso falar disso também. E ele fica puto. E quando ele tem a chance, o que ele faz? Caneta, meta, perdoa. Caneta e libera geral. Mas então a situação que a gente tem hoje é que a região norte é bem controlada e o exército sabe o que está acontecendo? Ou você está sendo irônico? A gente não sabe que está acontecendo tanta coisa lá que a gente... Porque eu acho que está acontecendo as paradas que a gente não tem controlada lá não. Um cara que falou disso desse jeito com todas as letras foi o Ciro Gomes. Mas o que fizeram? Soltaram uma matinha lá contra ele. Acho que estão metendo um processo nele também. Talvez eu saia daqui com um hoje também. Não sei. Sobre o Brasil se tornar um narco-estado? É? Não. Até agora, né? Eu falava um de sinomes disso. É verdade. Mas então como que estamos hoje? Eu acho que eu considero insuficientes as medidas tomadas para controle dessa farra armada que o Brasil vive desde 18. Mas a gente corre o risco de um golpe ainda por conta disso? Não, não. Eu acredito que o pior já... Não, agora não. Agora os nossos filhos vão ter que lidar com isso. Porque nós não estamos arrumando o problema. Estamos deixando os caras lá para tramar outro. Isso é fundamental. E você sabe que na história brasileira isso volta. É. A gente sabe que houve uma tentativa de golpe no dia 8 de janeiro desse ano. O que a gente fizer com relação a isso diz quanto problema a gente vai ter daqui a o quê? Dez? Quinze? Vinte anos? Porque essa galera que tramou esse golpe, se não houver qualquer tipo de consequência, eles vão ficar ali alimentando o próximo. Alimentando o próximo. Que foi o que aconteceu após a ditadura. A gente anistia todo mundo. Deixa lá. Não, deixa disso. Deixa disso. Vai fermentando. A coisa vai explodir de novo. E eu acho mesmo que a gente não está tomando medidas o suficiente em relação aos militares envolvidos no dia 8 de janeiro. Está começando a respingar. Mas porque não é interessante para o governo do Lula? Medo? Ah, sinceramente. Ou porque é perigoso mexer agora? Tem outros problemas que estão na frente? Sinceramente, isso é uma coisa que me incomoda um pouco pessoalmente, na postura do Lula em relação aos militares. É muito conciliadora. Mas aí também é fácil, na minha posição, eu dizer Lula, bota para fuder, manda todo mundo. Porque eu não estou lidando com as consequências disso. Quem está lidando é ele. Então, eu suponho que haja um cálculo de, olha, é melhor a gente ir indo aos poucos e tal. Mas ainda assim, olhando de onde a gente está, parece pouco. Parece fraco diante do que realmente precisa ser feito. E enquanto não for feito, as Forças Armadas não serão um ativo de proteção do país. Serão um ativo de ameaça ao país. Mas hoje, elas estão ali, mais para o lado da ameaça do que para a proteção. Alvariana, vamos voltar no tempo então e tentar pontuar. O canal de vocês começa quando? Para eu ver na política onde vocês estavam. A gente começa em 17, tá? E a nossa proposta era pegar desenho animado, pegar música, pegar filme, pegar série. Cultura pop. Cultura pop. E aí cruzar isso com um ou outro conteúdo educacional, entre muitas aspas. Então, sei lá, vamos olhar para o Adventure Time, entendeu? E falar sobre, um que eu lembro agora, mas é meio fora da curva, o budismo. Entendeu? E fazer essas interseções. E aí, isso vinha num formato de vídeo ensaio, né? A gente foi derivando. Sem aparecer a cara de vocês. Sem nunca aparecer a gente e tal. Isso era, não tinha algum motivo para vocês não aparecerem? A gente não tinha câmera. É um bom motivo. E a gente tinha vergonha. Sério? Era outro motivo. Então, assim, junta, né? Uma coisa, daí a gente começou a fazer, as pessoas também começaram a dizer, não mostrem os rostos. Porque criavam mistério. É, daí a gente, tá, então vamos, né? Também, assim, eu evito de ter que comprar uma câmera, né? Mas nessa época vocês tinham atividades paralelas ou se dedicaram já a isso? A Ana sempre teve uma vida responsável e estável, né, cara? Agora eu sempre vivi sendo chutado de um lado para o outro, tal qual um jornalista interiorano, que é o que eu sou, né? E eu estava num momento complicado, quando eu comecei o canal. Financeiro. Nossa, em todos os sentidos, meu amigo. É, também. Eu trabalhei na imprensa local, no Paraná, desde sempre, né? E saí de lá de um momento meio tumultuado, assim. Esse menino tem tanta história no jornalismo local. É que é tudo tão difícil, às vezes, na comunicação regional, né? Mas foi assim, uma colega minha foi assediada dentro do estúdio. Aí a gente denunciou para a direção da emissora, emissora nacional, coisa séria aqui. E o diretor lá não queria fazer nada. Aí falou, ó, seguinte, ou o senhor faz... Ou sai todo mundo? Ou o senhor faz, depois da gente contar de público e pedir demissão. E aí a gente pediu demissão, saiu, né? E começou o telefone a tocar, né? Porque o... Ficou preocupado. Não, o diretor da rádio tem amigos. Ah! Não é assim. Aí me ligou um ou outro figurão, assim. Eu acho que, naquele dia, né? O telefone não parava de tocar. Ah, e eu acho que a mensagem mais... Mais clara, eu diria, mais sincera, foi... Você tem certeza? Você nunca mais vai trabalhar nessa cidade. Assim, tipo, coronel mesmo. Aí... É, a gente não tem... A gente acha que tudo é igual São Paulo, que tem milhões de coisas... Não é assim. Aqui tem mercado, lá tem feirinha, irmão. É, exato. Entendeu? Aí... Porque são meio donos do mercado mesmo, né? Sim. Ali eu entendi que eu tinha que desligar o telefone e parar de atender aquelas ligações, porque estava ficando meio sinistro, né? Aí, cara, eu fiquei desempregado um tempo e um chefe de reportagem dos que eu tive, que era completamente fora da curva, foi para a prefeitura da cidade e me chamou. E estava rolando lá já um projeto de mídias sociais para a prefeitura de Curitiba. E foi uma coisa que moveu bastante a comunicação institucional na época. Eu acho que a gente deixou sementes, assim, que germinaram em outros órgãos. Bem modular, bem acessível. Isso, a prefeitura. Eu acho que algumas pessoas ainda devem lembrar disso, né? E aí... Virou um case, inclusive. Foi, é. Quando eu terminei esse projeto, né, Ana? Eu falei, Ana, o que eu vou fazer agora? Porque em Curitiba era isso. Não tem mais nada para fazer. Eu falei, ah, eu não posso ir embora. A Ana está aqui. Vamos tentar fazer um canal no YouTube. Você já está no casado. E a gente fez. É. Foi isso. É, começou assim, ah, eu tinha vontade de desenhar e tal, mas nunca tinha mostrado. Mas você é desenhista de... Eu sou professora de artes, mas eu trabalho com arte digital, com, enfim, programação, essas coisas assim. Mas Photoshop ou Pinter lá atrás você usava, essas coisas? É, mais, tipo, 3D, essas coisas assim. Ah, é? AutoCAD, essas paradas? É, essas coisinhas mais experimentais, assim. Menos desenhos, eu não sou muito do desenho. Mas ele falava que gostava de desenhar e nunca tinha tido incentivo e tal. E aí eu fiz o que professores de artes fazem, né? Peguei um monte de material e falei, tó, vai desenhar. Ah, mas o que eu vou fazer com isso? Faz aí, põe na internet. Vamos lá, você, né? Enfim, põe aí e vamos mostrar isso aí. Começamos a fazer. Aí no começo ele fazia as animações com o desenho dele e animava no Photoshop, né? Desenhava na mão. Desenhava na mão, escaneava e fazia no Photoshop. E cortava aí um stop motion digital com papel se dobrando. É. Mas tipo, tipo, o South Park, assim, ou não sei o que, sabe? Era atrás disso que eu tava, só que mais analógico, papelento e artesanal. E cortava mesmo. Inicialmente era isso, né? A Ana transformou os processos. Ele fazia isso no Photoshop e levava uma semana pra fazer uma animação, assim. E eu fui muito tempo professora de edição, eu fui editora também, né? Eu falava, Álvaro, deixa eu... Você já ouviu a palavra do software de edição de vídeo? Ele também trabalhou com edição, mas era edição analógica, né? A inovação tinha uma resistência ou não? É que a inovação é uma armadilha, né, Vilela? Eu tô o tempo inteiro... É o que eu faço. Eu tô o tempo inteiro tentando fazer alguma coisa que ninguém fez antes. Você manda foto pro Instagram de fax ainda. Se pudesse, ele mandava. É, se pudesse, ele mandava. Não, não é isso. Mas você teve uma resistência de... Não, não era uma resistência tecnológica. Ah, não? Nesse caso, não. Eu tava tentando fazer uma coisa diferente, com um jeito diferente. Que parecesse algo... É, quando você anima, travadinho, freio. É, tem uma carinha, tem uma carinha. Só que leva uma semana. Inclusive, ninguém fazia isso. Daí eu falava, por que ninguém fazia isso? Quando eu fiz, eu descobri. Você descobriu, porque é muito trabalho. Dá muito trabalho e não compensa. Mas os programas, hoje em dia, tentam emular essa carinha, né? Eu gosto desse tipo de coisa na arte, porque eu acho que a gente vive num mundo que tá perdendo a materialidade. A nossa geração sente isso mais do que as outras. Não é verdade? Muito do que hoje é digital e tá numa tela, antes era palpável, né? Você levava pra cá, levava pra lá, sentava, olhava, cheirava. Sabe o que eu percebi esses dias? Nunca mais haverá um outro filme como A Fuga das Galinhas. Por quê? Por quê? Porque era massinha, tinha marca de dedo. Não era 3D ainda, era... Não, era massinha com marca de dedo, era imperfeito e tal. E hoje você tem a massinha digital, que não é a mesma coisa. Talvez vão colocar as marquinhas de dedo. É, talvez, uma inteligência artificial que põe um defeitinho e tal. É uma doideira, né, cara, pra gente imaginar o futuro, né? Duas dessas transformações, assim, eu pintava com acrílica, com material clássico, assim, e aí tinha aerógrafo. Tinha um preconceito em relação a quem ilustrava com a aerógrafo, e eu ilustrava com a aerógrafo. É uma arte mais baixa, mais popular. Adoro, falou que é mais baixa, eu já gosto. Aquele negócio fazendo barulho e tal. E depois veio o Photoshop. Você pintar no Photoshop, Painter e tal, outro preconceito. Mas eu sempre abracei muito, nova tecnologia, falei, tá, beleza, vem isso daqui, e como eu posso colocar meu estilo nisso e não perder isso. E é uma dificuldade, né? Porque, como tem inteligência artificial agora no Mid Journey, eu tô usando o Mid Journey como se fosse um ilustrador. Eu fiz a capa do meu quadrinho novo, eu pedi pra um artista fazer, eu fiquei, cara, viajando no Mid Journey, tentando acertar, achei isso. Aí eu passei por um cara que eu admiro pra caramba, um artista, falei, agora faz, eu sei o que eu quero, agora viaja em cima disso. Porque o Mid Journey ainda não consegue fazer isso. Tipo, viaja em cima disso, sabe, entender. Aí o cara fez exatamente uma coisa que eu não imaginava que é o que eu queria, ser surpreendido. O Mid Journey me deu o que eu queria, e aí eu passei por um artista pra me surpreender a partir daquilo. E aí, que eu acho que é o pulo do gato, entendeu? Mas isso que eu acho fantástico, assim, é uma ferramenta. E é uma outra forma de você gerar imagens e tirar uma imagem da sua cabeça, né? Sabe o que eu fazia? Por exemplo, eu ia fazer uma capa, e eu tava em dúvida se ia ter uma luz amarelada, uma luz vermelha, então, puta, eu tinha que fazer rápido um layout assim, mais ou menos como fica, outro aqui. Aí apareceu o Photoshop, porra, a mesma imagem, ia lá mexendo o Rio Chaturejo, não sei o que. Tá, é mais pra zoio. Aí eu ia lá e pintava. Então, assim, eu usava a ferramenta pra ganhar tempo só, entendeu? O trabalho de artista não mudou, entendeu? Então, assim, e eu sei que meus colegas ilustradores podem não estar concordando com o que eu tô falando esse dia, porque teve uma campanha absurda contra a inteligência artificial. Mas eu vendo a história, eu sendo o velho do jeito que eu sou, é uma batalha perdida. É, sem dúvida. Isso adianta, obrigado. É inevitável qualquer postura reacionária, é uma perda de tempo, eu acho que... Tem um atrito desnecessário, né? Porque quem não usou o computador naquela época, se ferrou, demorou muito mais tempo, perdeu o trabalho. Se a gente fazia o trabalho em uma semana, ia pra Veja, levava o original, o cara pedia a alteração, você passava um guache, não sei o quê. Quando vem o computador, você consegue fazer na metade do tempo. Aí os caras lá, que tá fazendo... E com o mesmo resultado, parecendo, o Tico da Crílica, parecendo... Eu fiz um material pra Playboy, a morte do PC Farias, é isso? PC Farias, né? Caraca! Então, cara, se você vê, as ilustrações falam, é pastel seco. E eu fiz no Photoshop, no Painter, imitando pastel seco. Entendeu? Se eu fizesse pastel seco, eu não conseguiria cumprir o prazo. Então, assim, eu fui achando o meu caminho lá. Sabe aquela coisa do pastel seco, você deixar aquelas pontas bem, meio cubistas, assim. Então, eu me divertia com isso. Eu concordo com você, cara. É inútil resistir. Na história da humanidade, tem sido assim. E melhor do que resistir e levantar um cartaz contra, seria discutir maneiras de criar uma rede de proteção pra não roubar... Não, pra proteger a sociedade do... Não, mas falando de arte, ele pode estar roubando o estilo... O estilo do artista, sem dúvida. É, uma capa com... Estilo Alex Ross, o estilo Dave McKean. Aí ele, em meio de contratar o McKean, ainda não chegou nesse ponto. Porque você vê lá, você fala, não, não é tanto. Mas vai chegar um ponto que é, cara, será que é do cara mesmo? Isso é perigoso. Isso é. É o jeito mais palha de usar essas ferramentas. Tipo Tarantino, sem ser o Tarantino. É. Você viu o que o cara do... Como chama? Black Mirror falou sobre inteligência artificial? Não, 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 me conta. Seguinte, ele fez uma experiência. Porque ele tá há mó tempo sem fazer, porque ele falou, cara, tudo que eu faço não é mais nada assustador, porque a realidade é mais assustadora do que eu fazia. Que massa. Aí ele falou, cara, vou pedir pra uma inteligência artificial criar um capítulo de Black Mirror. Colocou lá o input das portas. veio o roteiro, ele leu e falou, cara, tá muito bom. Sério? Essa foi a primeira impressão. Depois ele parou e falou, cara, eu tô muito previsível. Meu trabalho precisa... Meu trabalho é muito previsível. Uma inteligência artificial analisando todos os roteiros conseguiu me dar um roteiro novo baseado no que o público espera. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer roteiros que não pareçam mais Black Mirror. Sensacional o uso da ferramenta. Ele usou aquilo pra provar um ponto que ele não tava enxergando. Ele tava se repetindo. As últimas temporadas ele tava se repetindo as mesmas fórmulas. E uma inteligência artificial mostrou pra ele assim, eu consigo fazer isso que você tá fazendo. Você não tá mais inovando nada, você tá fazendo a mesma coisa. É porque essa é a graça dessas ferramentas. Eles são reconhecedores de padrão. Exatamente. Eles olham um monte de imagens e reconhecem o que há de comum entre elas. Olham um monte de texto e reconhecem o que há de comum. E às vezes você não reconhece o padrão. Exatamente. Então, às vezes as pessoas dizem, mas essas imagens geradas por inteligência artificial parecem muito genéricas. Sim, porque elas são feitas para serem genéricas. Nós é que podemos fazer alguma coisa melhor com elas. Mas o engraçado é o seguinte, não sei o quanto vocês estão mexendo no mid-journey. É genérico, genérico, genérico. De repente vai uma imagem que você fala, cara, parece que tem um artista aqui. Alguma coisa acontece e isso é assustador. Porque é o elemento do caos. É. É o elemento do associado que nunca foi associado. Pela probabilidade, uma hora vai aparecer uma coisa maravilhosa. Mas como é que você sabe que apareceu uma coisa nova e maravilhosa? Eu sei, a máquina não sabe. Para ela, é uma entre cem. O artista é a diferença entre o que é ruído e o que é sinal. É. Cara, que foda isso. Isso... Ah, mas é piração, né? É piração, é livro de ficção científica. Mas a máquina, ela entende que por votação ou porque aquilo está fazendo sucesso, ela entende que é aquele caminho. E ela... É que ela não tem vontade, né? Ela não tem vontade. A vontade... Por que ela está ficando... Mid-journey. Vamos pegar o Mid-journey. Por que ele está ficando cada vez mais fotorrealista? É porque as pessoas querem isso. Porque as pessoas querem isso. Mas não é o algoritmo do Mid-journey que está decidindo isso. São os fabricantes que dizem. As pessoas querem isso. Logo, nós vamos dar para elas mais isso. É a mesma coisa porque só tem carro cinza e preto na rua. Porque é mais fácil de vender. Exatamente. Então, eles estão fazendo aquilo que eles acham que dá mais mercado. Porque o Mid-journey te dá quatro coisas. Se você começa a escolher a mais realista delas, ele vai entendendo que para agradar a maior parte das pessoas, eles vão querer isso. É, mas não é nem a máquina que está fazendo. Não é nem o Mid-journey que está fazendo. É a gente que está fazendo. E os fabricantes que estão olhando e falam. Ó, todo mundo está gostando dessas aqui. Então, vamos fazer mais dessas aqui. Eles até têm uma ou outra ferramenta lá para você colocar estranheza e tal. É, por isso que a profissão de, como chama, de o cara que escreve o prompt é uma coisa que tem alguém que aprende. Vai nessa. Aprenda a escrever prompt e ter resultados satisfatórios que você vai ganhar muita grana daqui para frente, né? Gente que gosta de bizarrice. Tipo, eu adoro bizarrice. Falha, glitch, tudo errado. Mas já tem aplicativos para te ajudar a fazer o prompt. Tipo, que palavra, é expressionista ou é, coloca o nome do artista. Como você coloca o nome do artista? Você coloca em que posição? Você coloca a dimensão? E porque às vezes é engraçado. Tem coisas que eu não estava conseguindo fazer. Eu queria um cara caindo do céu, um velho, sei lá, era um velho, como se ele estivesse caindo do céu, mas ele não estava voando. E aí eu não pedi ele voando e parecia que ele estava voando. E aí você tem que tentar achar uma palavra que seja o que ele entenda, que ele está despencando, entendeu? E tem uma ferramenta ao contrário, que você mostra uma imagem e ele entende o que está acontecendo lá. É muito louco. É muito legal, porque a máquina não sabe... Por que a gente começa a falar disso mesmo? Sabe Deus. Eu não sei, mas você deve estar muito imerso no uso da nova ferramenta. O artista em você está descobrindo um terreno novo aí, né? Eu estou escrevendo coisas. Você está explorando uma nova fronteira. Eu assinei aquele que você tem em números, em infinito, você pode fazer. Então eu estou escrevendo alguma coisa e jogo uma ilustração lá e peço para ele ler e a partir daquilo criar e vou vendo os resultados e não sei o que. E vou fazendo... Por enquanto eu só estou fazendo experiências aleatórias. Eu gosto muito como a máquina não sabe o que ela está fazendo. Porque a gente... Esse é o problema. A gente chama de inteligência e a gente acha que quer dizer que a máquina sabe aquilo que ela está gerando. Ela não sabe. Eu pedi para fazer um meteoro caindo, ela fazia em pixel art, bem bonitinho, só que o meteoro subindo. Porque ela não sabe o que é um meteoro. Ela não sabe o que é uma capivara. Tem aquela famosa... Não sei se é o último mid-yearney, mas é uma das versões que os caras pediram salmão. O salmão no rio. Ele colocou um salmão de comida japonesa. Ah, ele colocou um ninguinho de salmão para nadar. Colocou sashimi em cima. Parece mesmo a lógica de uma máquina. Não é, cara? Tipo, você não avisou para ele que não era o que ele... Ela não sabe o que ela está gerando. Quem sabe somos nós. É muito louco isso. É falar nozes. É interessante pensar em como seria esse futuro, né, cara? Porque ao longo da história da humanidade, cada... Eu quero. Manda o café. Eu vou pegar café, desculpa. Pô, o Vilela estava resistindo ao café. Diz que tomou três de manhã. Um mês de café eu vou querer o Amarula. Alguém vai de Amarula comigo? Ah, terça-feira? Terça-feira. Não, deixa aqui. Mesmo? Obrigado, Vilela. Eu aceito um Campari. Ah, é? Tem. Tem porque a gente comprou no dia do... Você gosta daquele negócio? Tinha um amigo meu, comediante, Murilo Gano, não sei se vocês conhecem, que falou que o Campari é tão ruim que o pessoal não bebe na propaganda. Eles jogam na camisa do outro. Se fosse bom, o pessoal bebia. Eles ficam jogando um na camisa do outro. Eu gosto, mas é chato. Às vezes você está tomando Campari e vem um cara lá e te oferece uma cerveja. Daí você tem que tomar. Mas você gosta mesmo de Campari? Não. Sério? É horrível aquilo. Você gosta também, Alvaro? Não. Muito amargo. A Ana gosta de muitas coisas muito esquisitas. Essa é a grande sorte da minha vida, porque senão eu estava fodido. Ela gosta de chocolate com sal e maracujá, de bebida esquisita e amarga. Tudo que é estranho, eu adoro. Ela gosta de tomate, você gosta também? Não, aí já é demais para mim. Eu tenho limites, velho. Minha mulher gosta desse negócio. Aquilo lá não é bebida, aquilo é molho. Aquilo é para pôr no macarrão. É molho. O que você está falando de... Blood Mary. Ou o caspate também. É, essas coisas. Mas a gente começou... Olha lá o Campari dela, rapaz. A propaganda. Gente, mas a garrafa inteira não, também é demais, né? Não, claro que não, né? Senão a gente não consegue terminar. Chama o Rinaldo, você vê. Não, o negócio dele é o whisky, né? O single malt. Que entrevista maravilhosa. Aquilo é ótimo, aquilo é ótimo. Vou pôr no copinho. Mas vamos fazer então nessa linha temporal, quando vocês começam o Brasil, então. O que está acontecendo no Brasil? É 2017, tinha rolado o impeachment, 16. Já estava meio fervilhando a falar sobre política, né? Bolsonaro já era uma coisa, mas ainda havia alguma desconfiança sobre as reais chances em 2017. Muita gente ainda estava cética, né? Será possível que esse homem vai governar o Brasil? Mas para a gente já estava... Cheirinho gostoso. Já estava escrito, assim, né? Em 18... Ele tem o cheiro da cor. É? Tem o cheiro da cor. Ele tem... Valeu. Nem parece coisa de tomar com esse cheiro, para ser bem sincero. É, parece remédio, tipo, biotônico. Ah, vai ver por isso que eu gosto. É. Eu limparia uma parede com esse negócio antes de tomar. Sem nenhum julgamento. Não, vai fundo. Só um pouquinho. Que nem minha mulher, quando a gente vai num restaurante, pede cerveja, um suco de laranja, é claro que trazem a cerveja para mim, eu não bebo cerveja. E aí ela bebe o suco de laranja. Não, mandam para ela e a gente troca. Enfim, cara, daí veio a eleição em 18, né? E eu acho que tem um ponto de virada para a gente, que é um vídeo chamado Polarização Política, que é... É umas coisas que eu estava lendo, assim, no campo teórico, né? Da comunicação e tal. Tentei transformar aquilo num vídeo do YouTube, aí o conteúdo fica mais político. Entendi. E já era documental, mais ou menos, nessa época? Estava migrando daquelas animações para o vídeo de ensaio e para o documental? Isso, a gente fez essa migração. A gente trabalhava só com as animações, chegando num ponto em que era difícil de escalar, né? Porque a animação dá muito trabalho e tal. É, fazer mais. É, daí a gente começou a trabalhar mais com vídeo editado, conteúdo mais documental, mais jornalístico, porque também, né? Pega da nossa experiência, da nossa informação e tal. Mas ainda só com locução? Só com locução. A gente começa a aparecer na época do lançamento do livro. Que vocês vão no Cauê. Isso, o Cauê é a primeira revelação que a gente faz, assim. Que ano? É pertinho do lançamento do livro, 2019, né? 19. É, 19. 19. Um pouquinho antes do lançamento do livro. E a gente se revela porque as pessoas começaram a encher o saco. Ah, vou mostrar quem você... Nunca foi um segredo. A gente só não aparecia, né? Então, a gente falava de coisas que a gente fazia, exposição que eu ia fazer. Então, as pessoas podiam saber quem era. Mas ficava naquela coisa e falavam, ah, quer saber? Então, tá. Vamos lá. Vamos aparecer. Melhor coisa que a gente já fez. Foi mesmo? Deu um alívio? Nossa, muito obrigada para os loucos diretistas que ficavam... Ah, vou expor vocês. Obrigada. Quebrou um galho. E sempre foram só vocês dois ou tinha uma equipe maior? A gente começou a tentar trazer mais pessoas, eu acho que a partir desse 19, né? Na pandemia, hoje tem algumas pessoas que colam mais assim com a gente, né? A gente tem a Sofia, que é uma mulher que tem o superpoder de achar qualquer cientista para falar de qualquer coisa. A Sofia, produtora maravilhosa. Sei lá, acha uma interseção da ciência aí. Eu quero saber... Eu quero estudar o sapo laranja do lado leste de Maragogi. Ela vai achar uma pesquisa lá, ela conhece, entendeu? A gente tem Danilo Boros, que é teu fã. Manda um beijo para o Danilo, por favor. Senão eu vou atirar em você por debaixo da mesa, vai. Danilo! Um beijo! Danilo! Legal! Obrigado. Pronto. Estou livre agora. Não, falando sério. E tem o nosso Pupi Edita também, mandando ver aí num programa novo nosso, que é o Clube do Fim, né? E a gente foi chamando uma galera para escrever esses documentários ao longo desse período. Então muita gente colou com a gente, né? Jornalistas muito sérios mesmo. Tem, sei lá, vários trabalhos que eu poderia citar, mas daí a gente fica com medo de citar um, não citar outro, sabe? Mas sei lá, tem coisas maravilhosas lá no canal. Se você procurar, por exemplo, por Caso Banestado, eu acho que o documentário do YouTube, tenho orgulho de dizer, o trabalho do Sandoval, é o nosso, né? Na série Meteoro.doc tem muitas coisas, assim, muito importantes. Mas foi meio acaso esse direcionamento? Vocês foram isso porque perceberam que tinha uma demanda ou sempre foi o plano de vocês? falar sobre política. É, a gente já vinha falando uma coisa mais jornalística, mais documental. Aí a questão da política, uma coisa que a gente defende bastante, eu pelo menos aqui falo muito, a gente sempre falou de política. Desde o primeiro vídeo era sobre conservadorismo e Steven Universe. Tava ali. o que a gente não falava era da política brasileira, de seus atores, dessas coisas documental que tá acontecendo. Só que a gente foi ficando cada vez mais próxima do factual. E aí veio 2018. Aí a gente vê o que tá acontecendo em 2018 e, pra mim, tem um ponto fundamental ali no meio que você falou, não, pera, ou a gente fala disso ou a gente deixa acontecer e não fala nada? Não vai comentar o que tá acontecendo? Em 2018, né? Em 2018, né? Quando que fica esse aparecimento e fortalecimento dos canais de direita? Os grandes canais? É em 2018? Ah, eu acho que vem a partir de 2013. Ah, é? É, com atores... É verdade. Com atores que são subestimados em suas características fascistas, eu diria, né? E aí eu preciso citar mais um episódio histórico do seu programa, em que você, com uma atuação rápida, responsável, olho clínico, olho clínico, pegou Mamãe Falei aqui no flagra. No flagra. Olha, eu não me lembro desse episódio. Não, o Mamãe Falei chegou aqui e falou sem querer carendo que é fascista. Aí o Vilela falou, porra, mas como é que você me diz uma coisa dessas, né? E ele falou, não, eu tava brincando, quem me chama de fascista são eles, agora eu vou pegar esse episódio, vou te pontuar uma coisa e ninguém vai conseguir me refutar, porque essa afirmação é foda. Mas eu falei mais coisa depois. Falou, não, você foi responsável. Eu falei, não, cara, como que você quer... Você enquadrou, você enquadrou, você enquadrou, você enquadrou. Vilela, os comunistas brasileiros, eu sei onde estão, eu sei como se chamam, eu sei o que dizem, eu sei o que fazem, eu sei o que pregam. Onde estão os fascistas? Por que eles não se identificam? Eles existem, Vilela. Se eles não existissem, essa sociedade não teria essas características. Isso é muito importante. Porque ambos os grupos... Mas fascista não tem um outro nome? Ah, é pesado demais pra você? Não, não, não. Fala sério, cara. A relação do fascismo italiano, é porque a gente já discutiu isso daqui, né, se é fascista mesmo, ou você teria um termo mais... Cara, pega a obra do Jason Stanley. Isso é sério o que eu vou te dizer. Eu fiz um vídeo lá, a Ana fez comigo, que é... É uma adaptação daquele fascismo, vocês acham? O fascismo, não como aquele fascismo daquele contexto específico, mas o fascismo como um projeto de poder. E o ponto do livro do Jason Stanley é esse. É uma técnica. É uma técnica de obtenção e manutenção do poder. E é... Tipo, algum... Fala algumas coisas. Tem umas dez pilares lá. São dez características. Não sei se eu lembrei de todos. Eu teria dificuldade pra lembrar de todas, né? Algumas, é. Mas você tem, por exemplo, a vitimização. No fascismo, o homem branco é vítima da mulher negra, entendeu? O rico é vítima do pobre, que se aproveita dele quando presta um pequeno serviço. Vitimização é um pilar. A propaganda tem um caráter sempre de inversão, em que quem é corrupto acusa o outro de corrupção, e que quem pratica uma política de morte e extermínio acusa o outro de estar matando. Tem alguns pilares, assim, que eu lembro bem. Nós versus eles. Sempre essa noção, assim, de... Há um outro grupo e nós nos opomos a eles. Em 1984. É. Tem que ter um inimigo. É, um inimigo. Às vezes é um inimigo externo, às vezes é interno. E a tensão sexual, né? É importante também. Esse é o outro que eu falo. Pânico moral. Esse grupo, que não somos nós, são eles, a esquerdalha, os comunistas, eles são depravados, eles são drogados. Pânico moral. Isso tinha naquele fascismo e tem nesse. E tem nesse. Como não? Como não? O MBL, esses meninos tão cheirosinhos, eles estavam lá invadindo exposição artística e tentando colocar na cabeça da população que aquilo ali era pedofilia, era depravação. Então, Vilela, no começo do programa aqui, você me perguntou da minha história e foi um momento meio constrangedor. Eu fui abusado na minha infância. Essa é a verdade. Não, não. Tudo bem. Minha questão aqui a respeito disso é, esses caras fazem isso para levantar a bandeira da pedofilia e estão atrapalhando crianças, estão garantindo que outras crianças sejam abusadas, porque eles estão levando o foco e a luta para uma exposição de arte que não tem nada a ver com nada, Vilela. Entende? Dando o foco do que é realmente. Se você olhar para as estatísticas de quem abusa de criança, mulher trans abusando de criança criança, é traço. Isso não existe. Entende? Enquanto isso, o tio vai brincar de esconde-esconde com a criança. Enquanto isso, o amigo da mãe vai brincar de gato-mia. Entende, Vilela? Então, isso... Vocês vão falar real. Então, vocês querem falar de pedofilia, vão falar real. É isso. Não vou mudar o foco. Lamentavelmente, não tem ninguém no campo democrático para levar esse assunto com a seriedade que ele merece e para conseguir atravessar essa verdadeira barreira que é o pânico moral estabelecido na sociedade brasileira. Mas qual é a vantagem de criar esse pânico? De criar um barulho e não resolver o problema? A vantagem de criar esse pânico? Olha para a votação do Nicolas Ferreira. Olha para a votação do Nicolas Ferreira. Um homem que... Um homem... Que capitaliza os piores sentimentos no coração das pessoas. Desperta, para citar Roberto Jefferson, os instintos mais primitivos. O ódio contra o diferente. Pega isso, transforma em voto e senta aqui. É, porque aí tem várias coisas. Primeiro, manter as pessoas presas num estado de medo. O medo... Eu estou muito indignado. O medo é lucrativo, é uma ferramenta. Cria-se aqui um medo e vem aqui comigo que eu vou te ajudar a combater esse medo. Mas nunca de fato combate. Todo mundo é contra a pedofilia, né? Mas e aí? Quem admite que conhece um pedófilo? Que é amigo de um pedófilo? Ah não, é sempre aquele cara lá, oculto, nas sombras e tal. Não, ele é o amigão. Aquele por quem você põe a mão no fogo. Ah, não tem hora. É... Só que para admitir que isso está acontecendo, primeiro, tem um custo psicológico muito grande. Admitir que a pessoa que está lá na sua família, que é seu amigo, que é seu irmão, que esta pessoa é capaz disso. Isso tem um custo psicológico enorme. Segundo, uma vez que você admita isso, aí sim você tem que resolver. E o ponto desses caras que usam o medo e o asco que as pessoas têm, que são genuínos contra essas coisas, o ponto deles não é acabar com essas coisas, é conseguir uma vantagem para eles em torno dessa imagem. Eles não querem acabar com a pedofilia, eles não querem acabar com o crime. Eles, pelo contrário, eles querem fazer parecer que estão porque isso põe eles numa situação boa, né? E aí fica todo mundo confortável. É horrível pensar isso, que fica todo mundo confortável, exceto as pessoas que de fato estão sofrendo com isso, né? Pilela, você quer ver como esse tipo de pânico causa os piores danos possíveis? O abusado chega para a tia e diz, tia, aconteceu e foi fulano. E a tia fala, sobrinho, jamais. Fulano não é viado? Quem faz isso é viado. Perceba o tamanho do dano que causa essa ignorância. Essa criança vai continuar exposta ao fulano, essa tia vai continuar protegendo o fulano de seus piores crimes. Então, eu gostaria de ver isso sendo tratado com um pouco mais de seriedade no Brasil. Eu, quando digo isso, não quero, porque essa visão, infelizmente, ela se faz muito presente nas igrejas, nas congregações, né? E ao colocar essa tese, eu também não quero, Ana, me colocar integralmente contra os conservadores. Não quero, porque eu tenho um lado conservador em mim. Tem muitas coisas na minha vida e na minha cultura que eu quero conservar, sabe? E eu só queria que essas pessoas conseguissem perceber isso, sabe? Eu compreendo que sejam culturas diferentes, pessoas diferentes, que evoquem um certo medo, uma resistência, né? Mas, quando a gente propaga essa ideia, a gente está prejudicando crianças e essa população também. Você sabe qual que é? Eu não sabia disso. Quando eu soube, eu fiquei constrangidíssimo. Qual é a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil? Não. 35 anos, viu ela? Você entende isso? Isso é de uma gravidade absurda. Absurda, absurda. E essas causas, para mim, estão ligadas. Estão ligadas. Quem quiser proteger a infância no Brasil vai ter que se preocupar com a homofobia e com os direitos humanos em geral. Essa é uma realidade complexa que me parece que a direita brasileira não está disposta a aceitar, né? Mas eu queria ver o pessoal ser mais permeável, assim, a essa ideia. É por isso que eu insisto tanto nisso, né? Isso e na coisa da alienação parental, que para o tema infância é, desculpa, puxar esse assunto, mas eu não posso sentar na tua mesa e não usar esse espaço para tocar nisso, né? É, se diz, tem que lidar com a homofobia, com a homofobia e com a misoginia, que é a base da lei de alienação parental. Obrigado. Quer dizer, a mulher, em geral, né? A mulher leva a criança à justiça e diz, houve aqui um abuso. O que a mulher, o que a justiça diz? Mas essa mulher aqui está usando a acusação falsa para denegrir aqui a imagem do marido, né? O ex-marido, o marido vai lá e diz, não, isso aqui é alienação parental e é uma lei que vem largamente sendo usada para isso, para proteger abusador. É, eu estou estarecido com um caso que foi denunciado pelo Intercept, não sei se você está sabendo, né? Mas existe no Brasil, infelizmente muito arraigado lá na minha região, uma espécie de máfia, de máfia, que envolve juízes, psicólogos, profissionais de assistência social, que se encarregam de aproveitar brechas na lei da alienação parental para, atenção, colocar crianças que sofrem na mão desses, não vou chamar de pais, né? De genitores, para receber a visita, para passar um tempo com eles. Então os pais se aproveitam dessa brecha, compram laudo de psicóloga, tem psicóloga acusada disso. Tem todo um sistema. E aí, Vilela, a reportagem que denunciava isso foi tirada do ar por uma decisão judicial que os jornalistas consideraram, claro, super estranha, né? E a gente está esperando para ver como essa situação desenvolve, né, Ana? E torcendo por essas mães e por essas crianças, porque... Deus me diga, né? É, tem uma batalha sendo travada aí. E você veja como isso está enraizado, né, em processos que às vezes falam, não, o que tem a ver a misoginia com a pedofilia? É porque as pessoas não acreditam nas mulheres e acham que as mulheres são loucas, que essa lei se perpetua. A lei de alienação parental, ela é feita sobre as ideias de um cara que se chama Richard Gardner. O Gardner, ele tem livro em que ele defende ele, de fato. Aí sim, todo mundo é contra a pedofilia, mas a lei é baseada num cara que diz que pedofilia é ok. Que tem trecho que ele fala, não, a criança pode explorar isso e tal. Toda a teoria do cara é embasada nisso. A mulher é louca e vai querer afastar a criança do pai e tal. É claro que não está lá desse jeito, mas se você for interpretar isso, né? Está perto disso. Bem perto, bem perto. E essa é a base da lei de alienação parental. Ela estava lá no projeto original, citava o Richard Gardner e tal. Em algum momento eles perceberam que não ficava bem, tiraram o nome dele, mas os princípios continuam os mesmos, de considerar sempre a posição e o direito do pai, mesmo que seja um abusador, tem direitos sobre a criança. E a criança é uma coisa, ela não é um sujeito que pode dizer eu fui abusado e ser ouvido, ser compreendido, ser protegido. O sistema não está montado para isso. O sistema está montado para proteger os direitos dos pais. Por isso que a série de reportagens do Intercept chama Em Nome dos Pais. Entendi. É um conceito bastante misógino, né? E pelo que vocês estão falando, isso está entranhado no sistema e a gente pode expandir isso também para corrupção, para tudo. Como que a gente muda? Porque parece que não adianta votar nesse ou naquele e parece que está todo mundo assim. Vocês falaram dos militares também. Por que que eu não sei o que é ele encontrar? As pessoas que vão lá encontram esse sistema e falam ou eu trabalho com o Centrão, ou eu trabalho com os militares, ou esses juízes aqui dominam. Como que a gente quebra isso? Tem alguma experiência de alguém que saiu desse círculo vicioso? Esse é aquele momento. Lembra quando eu falei que ia te decepcionar? É, né? Não tem resposta. Não tem resposta. A única coisa que eu posso dizer é resiliência e pelo menos algum tipo de fibra na gente para começar a encarar a realidade. Entende? De novo, é a mesma coisa que eu estava falando lá sobre as teorias conspiratórias. É, porque parece que as redes sociais, elas afastam a gente cada vez da realidade e colocam numa bolha onde você está muito confortável lá. E esse tipo de coisa que a gente está falando aqui nem vai chegar para quem deveria chegar. Não, não vai chegar. E aí? Ou se chegar ele vai afastar e falar, não, não, não. Não, não, isso não está acontecendo. Os caras não sabem o que estão falando porque eles não sei o que. Negação, para mim, é a grande palavra dos últimos tempos. Você nega que haja o problema de fato real da pedofilia e você inventa toda uma outra coisa para justificar. Eu acho que todo mundo acha que tem problema. Isso não é o problema. O problema... Você nega, mas você nega a realidade dele. É, a realidade. Você cria uma outra realidade. Você cria uma outra realidade, um mundo de fantasia, de ficção. Existe uma ilha onde os caras vão. Isso, essas coisas. Não, e são os globalistas e não sei o que. E tarará. E pegam o sangue do não sei o que. Exato, porque aquela coisa... Sabe, né, esse líquido... Não sabe dizer aí? Não. Como chama da criança com medo que os caras se alimentam nisso. Tem toda essa teoria aí. Tem um nome. Ui, credo. Tipo Necromicom. Não é Necromicom que é aquele livro. Mas eu nunca ouvi falar nisso. Não, não, não. Nossa, tem, tem. Deus livre. Aí é isso, é mais fácil, né. E o negacionismo não está só aí. Está na pandemia também. A gente tinha uma pandemia acontecendo. O que as pessoas dizem? Não, não está acontecendo. Não está acontecendo. Não está acontecendo. Porque senão você tem que lidar com a dura realidade de que, olha, isso está acontecendo. Mas isso é Brasil ou isso é mundo? Tem um movimento no mundo meio... Eu acho que isso é mundo. Eu acho que isso é mundo. É mundo. É, não. A dissolução da realidade como conhecemos tem tudo a ver com essas novas tecnologias de comunicação, né, Vilela? Isso tem. Isso tem. E esses são os processos históricos, cara. Para para pensar. A gente está repetindo alguma coisa? Ó, quando a gente... Acho que é pior. Quando a gente aprendeu a escrever, isso teve um impacto na maneira como a sociedade se organiza, por óbvio. Aí veio um belo dia, a gente aprendeu a imprimir um livro. Prensa de tipos móveis? Você não sai da faculdade de comunicação sem passar um semestre inteiro falando do Gutenberg, né? Aqui o A gerou reforma protestante, etc, etc. Então teve consequências sociais. Só que as consequências iniciais são um terremoto social. Tem reforma protestante, tem briga. Alguém detinha esse poder e perde esse poder. Aí teve essa quebra. Tem. A gente vive um momento assim e sem estabilidade à vista. Disruptivo. Disruptivo. Você tem a internet se estabelecendo. Você tinha algumas redes, algumas TVs e rádios que por mais que errassem, tinham uma certa investigação, alguma coisa que... E agora você perde isso e todo mundo pode gerar notícia. Aí sabe o que eu acho, às vezes? E aí, isso para o bem e para o mal, né? Isso é muito importante. A gente fala de liberdade de expressão o tempo inteiro. Que tal a responsabilidade de expressão? Porque cada um de nós, em tese, tem acesso a um canhão comunicacional. Exato. Então a gente passou a vida inteira falando que a Globo tinha que fazer assim, que a Globo tinha que fazer assim. Agora está na hora... Esquece a Globo, vai. Ela não tem esse poder mais. Está na hora de eu observar as minhas responsabilidades na hora de fazer a minha comunicação. Vale para mim e para a Ana, que temos um canal ali pequenininho. Vale para o Vilela, que faz um negócio gigante aqui. Vale para qualquer um, escrevendo qualquer coisa no Twitter. Ou no Instagram. Eu acho, cara. Vem cá. Você falou das redes grandes de televisão. Vocês estavam vindo no tempo Gutenberg e depois disso teve o que antes do que a gente chegou agora? Não. Rádio. Ah. Tem tudo a ver com o contexto da Segunda Guerra. Os nazistas usam isso como uma ferramenta de mobilização social extremamente eficiente, com desconto enorme para comprar um modelo popular que eles fabricaram. Então o rádio para eles foi uma coisa importante. Porque daí eles podiam espalhar a mensagem. No contexto dos soviéticos, acho que o cinema foi muito importante e brilhantemente utilizado. A Alemanha também usou, né? Então tem, sabe? Essas novas tecnologias de comunicação, elas chacoalham a sociedade. E a gente está sendo chacoalhado nesse exato instante. E a gente está falando das delícias e belezas da inteligência artificial, mas vem um choque. Vem um chacoalhão. Não adianta falar não vem a terremoto. Se esconde embaixo da mesa. Vai rolar desemprego, vai rolar. Vai. Gente que não vai ter tempo suficiente para entender o que está acontecendo. A gente não conseguiu regular a rede social. Não conseguiu estabelecer. Eu sei que tem todo um debate e tal, mas a gente não conseguiu superar. Vamos lá, então. Não quero terminar o debate. Mas a gente não conseguiu encerrar o debate da tecnologia anterior. E já está uma nova. Entende isso, cara? Mas para mim, sim, tem a coisa do emprego, tem essa questão. Mas tem uma questão linguística. Linguística. Comunicacional. Que tem tudo a ver com o contexto da pós-verdade. Sim. É um estado de coisas em que interessa muito menos os fatos. É assustador o caminho militarino. Interessa mais como as pessoas se sentem. Você não vai poder mais confiar num vídeo, numa foto, num áudio. Esse é o ponto. Acho que você vai ficar mais chocado porque ela vai vir com um apocalipse semântico dela. Não é isso, Pablo? Eu acho que a gente... Não, eu estava falando isso para ele e ele estava assim. Eu acho que a gente está indo para um colapso semântico. Em que a gente não é mais capaz de fazer sentido da realidade. E não é mais capaz de pensar... De ser mini. É, de pensar... Como assim? O conceito de realidade. Eu tenho a impressão de que ele vai se desfazer. Chegou... Havia um determinado... Realidade ou de verdade? As duas coisas. As duas coisas, né? Havia um determinado momento. Eu venho muito do documentário, né? E a gente discutia essa coisa. O que é a realidade e tal. E alguém falava assim... A realidade é aquilo que se você parar de acreditar nela, ela continua existindo. Tá. Né? Só que hoje não é mais assim. Essa realidade que continua existindo, mesmo que você não acredite nela, ela se desfez. Pensa nas imagens... Vou pegar um exemplo. As imagens do Papa vestido de Balenciaga feitas pela inteligência artificial. Perfeito. Ele, durante algum tempo, ele foi tido como uma verdade. Então, essas imagens saíram no Twitter e tinha a seguinte discussão. Isso me marcou muito. As pessoas falando, nossa, incrível. Será que aconteceu? É verdade? Aquela blusona branca meio... É verdade? Não é verdade? E alguém diz assim... Não importa se é verdade. Eu quero acreditar nisso. Eu vou tomar isso como realidade. Chegou num ponto em que... É claro, o Papa de Balenciaga já é uma coisa meio inacreditável. E o efeito é nulo se você acreditar ou não. Só que a gente pode ir pra coisas mais graves. Quer ver um exemplo? Então, a gente vai chegar num ponto... Cara, eu vou beber mais aqui. O colapso semântico vai levar... Meu Deus. O colapso semântico nos leva a uma hipersubjetivação. Subjetivização. Tudo é subjetivo. E nada pode se provar verdadeiro. Nada pode se provar verdadeiro. Eu escolho no que eu acredito, você escolhe no que você acredita. Cada um tá vivendo numa realidade... Isso meio que já tá acontecendo. Isso já... É esse? Caramba, velho. Até que enfim eu consegui entender o que a gente tá vivendo. É isso. Cada um tá vivendo uma realidade. Cada um tá vivendo completamente diferente. E como eu vi uma realidade que faz sentido pra mim, eu não consigo entender a tua realidade. Porque ela é muito diferente da minha. Antigamente a gente vivia a mesma realidade. E por mais que alguém viesse de outro lugar e te contasse... Lá é assim. Você consegue. Meio que tá... Hoje em dia não, cara. Não tem... É uma separação. Por isso que é um colapso semântico pra mim, entende? As pessoas não conseguem trocar. Só que pra mim, essa história já tava acontecendo quando você falou assim, as redes... Tinha as redes de TV e você sabia em quem acreditar. Nessa época você já achava que... É porque, veja. A gente aprendeu a confiar no jornalismo tradicional. No jornal que chegava na tua porta toda manhã. Porque a gente aprendeu que aquele homem de terno, sentado no jornal branco, branco, de meia-idade de terno, sentado lá na frente, grisalho, né? A gente sabia que ele tava lendo alguma coisa. O tom, a estética, sabe? A casca. Mulheres de cabelo preso. Não, cabelo preso. A preso. Nunca cabelo comprido. Não, imagina. Isso é confiar numa pessoa de cabelo rosa. Sabe que loira demorou muito tempo pra ir pro jornalismo. Com as palavras polidas, os gestos contidos, o sotaque padrão, padrão, né? O padrão globo de sotaque. A gente aprendeu a confiar nisso como objetividade. E a objetividade nunca existiu. Só que a gente foi perdendo cada vez mais o contato com essa ilusão de objetividade. Chegou um momento que a gente tá percebendo que o objeto, a gente ficou olhando pra essa técnica aqui, o objeto foi embora. Só tem o subjetivo. Só tem a casca. A gente tá brincando com a forma. Tá brincando com a forma. E a forma tanto faz. É. Só que aí, vou tentar ver o lado, vou trazer meu lado poliana aqui pra coisa. De otimista? De otimista, sim. Você tem esse lado, hein? Tem? Bem, assim, tá macetada com martelo de carne todos os dias, mas assim... Quero acreditar, então vamos lá. Num contexto de hipersubjetividade, os sujeitos passam a ser muito mais importantes. E aí, a minha aposta... Vocês me cobrem depois se eu tô certa ou não, agora eu tô no momento futuro. O indivíduo, você tá falando, é mais importante? O subjetivo, o afeto, o emocional. Vem aí a era dos psicólogos. Ah, já chegou. É porque vai ter um colapso que é inevitável dessa... De você não saber o que é verdade, o que não é, o que é real, o que não é. E quando chegar isso, qual será que vai ser a reação? Você consegue imaginar... Órgãos de controle, alguém que vai dizer, não sei. Como é que a gente vai confiar em alguma coisa? Todo o nosso acesso ao passado deve ser feito por alguma dessas inteligências artificiais. Você consegue imaginar um futuro... Não, o Google, como a gente tem, é uma coisa adaptada, concorda? Você digita um termo na busca, você esquece. Uma hora você vai ter uma coisa muito melhor, que um prompt de busca lá e a coisa vai aparecer. Vai ter armazenado aqui. Até porque o volume de dados que a humanidade produz é grande demais pra gente conseguir lidar. Mas aí tem uma coisa, a máquina lida muito bem com objetividades. Ela lida muito bem com números, com dados, com datas, com esse tipo de coisa. Mas nos resta de novo o subjetivo fazer sentido, criar arte. Não, com certeza a arte, ela tomou uma importância, principalmente na época da pandemia, que a galera não tinha noção de quanto ela era necessária. Mas acaba a pandemia e volta a mesma coisa. Você não acha? Acho. Ah, não. Pra que isso daí? Não é objetivo. Não é objetivo. Não é objetivo. Eu não sei. Eu tô pensando junto com vocês aí. Eu não sei. Bateu uma tristeza agora. Bateu, bateu. Gente, eu deprimi o Vilela. Eu quebrei o Vilela, gente. Desculpa. Sério mesmo. Porque eu tava vendo que isso tava acontecendo. Até porque eu fiz bastante programas aqui sobre inteligência artificial. Tem um pessoal mais alarmista e tem um pessoal que fala, relaxa isso. Tá muito longe de acontecer. Mas não tá muito longe, né? Pelo menos essa quebra de... Isso, mas isso você não tava esperando. Se tornar senciente. Mas da gente mesmo perder essa noção aí. Pra mim o mais assustador é imaginar, entender, sei lá. Eu também não sei a diferença entre eu imaginar e eu entender agora, né? Que isso já tá acontecendo. É, porque aí você vai de implantar ideias, implantar memórias, implantar verdades. Tudo isso vai estar disponível daqui a um tempo, entendeu? A gente já tá vivendo num mundo mole. Que a gente não sabe o que tá acontecendo. Então, mas o canal de vocês, por exemplo, ele funciona. Pensando na antiga forma de se falar, de se comentar as coisas, ele funciona como um editorial, né? Como um jornalista, quando ele dava opinião, quando isso começou um editorial de jornal. E aí tem vocês, tem outro canal que fala coisa diferente. E as pessoas escolhem as pessoas que elas seguem. Falam, faz sentido aqui pra mim, não faz sentido aqui lá. Vocês acham que em algum momento até isso vai se perder? Por exemplo, o canal de vocês, ele não vai conseguir competir com inteligências artificiais ou com coisas que vão gerando uma coisa absurda que as pessoas falam. Meu, esses caras estão falando de uma coisa que já passou de ontem. E aqui eu consigo ter uma análise no tempo exato que ela acontece. Sabe? Essa pressa que cada vez mais quer entender. Que a gente sente isso também. Que nem quando vocês falaram um negócio, eu falei, caramba, esse meme eu não conheço, já me bateu um desespero. E essa necessidade é incrível da gente querer entender o que está acontecendo. E eu meio que me afastei um pouco da política, porque eu estava me fazendo muito mal. E vocês não podem se afastar, entendeu? Vocês trabalham com isso. Porque me deprime, assim, né? Ficar acompanhando. Agora, tem uma coisa, tem um ponto contrário aí do que eu estava dizendo, sabe? Da dissolução da realidade. Ah, então você não concorda com você mesmo. Não. Qual que é? É a Hannah Arendt que fala. A gente fala no final do livro. Ah, é a Hannah Arendt. É uma autora com a qual a gente tem algumas restrições, mas é bem interessante. Porque ao analisar o fascismo do século XX, ela vai dizer que a realidade, ela sempre pode se regenerar. Ela entende aquele fascismo como um inimigo da verdade. Ah, isso. Aliás, esse é um dos pilares do fascismo. A dissolução da realidade. Porque quando você não sabe o que é real... Mas não esquece o que eu ia falar. Eu estou interessado. Eu quero um pouco de otimismo. Não, mas é no final... Quer Ian? Desculpa. Não, não, não. Vamos aqui, depois a gente volta pro otimismo. Mas é isso que você vai falar. E o que ela fala ao perceber isso é... Isso é muito interessante, porque ela escreve lá atrás. Mesmo que os fascistas tivessem computadores que os auxiliassem a apagar a realidade em no larguíssima escala, mesmo assim, a realidade poderia se regenerar e recompor. Porque basta que um indivíduo, basta que um par de olhos saiba da realidade. E a partir desse... Ela contamina toda essa. Ela se multiplica e contamina. É uma ideia bonita. Então esses caras nunca podem perder. Eles são os piores perdedores que o mundo já conheceu. E eles vão perder de novo. Estão quase perdendo de novo. Eu gosto dessa ideia. Eu não tenho certeza se ela de fato vai acontecer. É, era isso, entendeu? Esse é o otimismo. Esse é o otimismo. O otimismo é que vai chegar uma hora que está tão para baixo que algumas pessoas vão se lembrar do que era e vão... É, alguma coisa pode... Meio Matrix. Vamos acordar o pessoal. O outro lado, e que talvez esteja interligado com esse, é que se a gente considerar que os sujeitos são cada vez mais importantes e a gente souber cuidar dos sujeitos, souber cuidar das nossas subjetividades, eu vou parecer meio jovem místico agora, assim, né? Aí, aí, aí. Lá vai. Mas entende, se a gente souber cuidar um dos outros e manter algum nível de... É, o Fahrenheit lá do Bradbury, que alguns caras decoravam livros, queimavam livros, mas tinham pessoas que decoravam livros inteiros e passavam para outros e passavam para outros. Essa distopia aí é foda, é das melhores e mais esquecidas, né? Aliás, eu tenho essa impressão, foi o Orlando Calheiros que me falou isso numa live aí uma vez. Nós somos, Vilela, a geração que conseguiu realizar as próprias distopias. Então, se a gente tivesse... As próprias dos nossos antepassados. Não, as nossas... A gente imaginou e fez. Isso aqui é o Blade Runner, só que sem o carro voador. É. Entendeu? Olha, o Black Mirror. Isso aqui, é. Isso aqui, exato. É verdade, ele profetizou e a coisa aconteceu logo em seguida. Agora, já. Aquele episódio da mina vivendo pelo like e a vida toda, já estamos nisso. Já está acontecendo. É que eu acho que o Black Mirror chegou num momento em que ele não tem só previsões sobre o futuro, ele tem uma caricatura do uso corrente da tecnologia. Vocês não sentem isso? Mais do que uma previsão, é uma caricatura do que está rolando. Mas entra nas definições de ficção científica, né? Não é sobre o futuro. Nunca foi. É. É uma visão. Ficção científica não é sobre o futuro? Não, não. É sobre o presente com uma roupagem futurística. Mas é sempre sobre o presente. Está falando do que está acontecendo agora. Se você está falando... Claro, o artista não pode estar no futuro, né? É, ele está falando sobre invasão com outros planetas, mas remetendo à conquista dos caras aqui na América do Sul, ou como a fundação, se não me engano, que é baseada na queda do Império Romano, né? Como seria um grande Império Romano, um Império Galáctico que está colapsando, né? Agora, eis uma ideia relaxante, acalmadora, apaziguadora. Que tal se isso tudo que eu estava falando agora há pouco não é sobre o futuro, é sobre o que está acontecendo agora. Vocês podem ficar com isso, sabe? Se tiver... Não, mas a gente está no meio dessa discussão de regulamentação, regulação das redes, até onde pode, até onde é o que é censura, o que pode, sabe? E é uma discussão que ela, assim como todas as outras, fica parada nas ideologias, ela não consegue avançar. É gente brigando sem realmente querer entender e resolver a parada. De maneira muito pragmática. Pensando nos meus interesses, eu produzo conteúdo para o YouTube. O que eu gostaria? Eu gostaria de saber exatamente como e por que meu conteúdo chega em quem. É isso que eu queria. Estamos juntos. É isso que eu queria. YouTube, será que você poderia revelar isso para todo mundo? O YouTube vai dizer que não, porque eles têm aquilo como um segredo industrial. Então, o único jeito de isso acontecer na Europa, a discussão é essa. É, não é igual aqui, é censura, não é censura, como é que a gente faz? Porque a atividade econômica é nova, então o regulamento vai ser novo. Como é que se estabelece? Isso eu gostaria. Eu acho que algoritmos que distribuem conteúdos, que podem articular e desarticular sociedades e economias inteiras, não podem ser segredos industriais. Você diminuiu o alcance do seu canal e por algum interesse elevado de outro. Outra coisa que eu acho que... Seria justo que eu conhecesse, como seria justo que o motorista do Uber soubesse como aconteceu dentro do aplicativo para ele ganhar aquela corrida e não outra. Entendi. Entendi, então esse é um aspecto que eu gostaria de ver solucionado. Outro, posso falar outro? Pode, manda. Cara, todo mundo tem que se identificar, o cara tem que ter CPF, saber quem é o cara, não adianta esse negócio do cara entrar anônimo na parada e achar que é... O curso de anonimato, Vilela? Não. O que que o anônimo te aprontou e te encheu no saco? Os caras não te ficam te encher no saco. Aí você vai ver o número com letras, você não sabe quem é e pra ele tanto faz. Agora se você tem a fotinha, tem o CPF do cara, quem é esse cara que falou isso daqui? Vamos lá atrás. Então isso também é outra coisa que tem que... É anônimo... O que que é isso? Não é anonimato? Acabar com anonimato? Acabar com... É. Teve uma época que chamava isso de política do nome real, né, nas redes sociais, tipo Facebook tinha isso, tal. Eu nem acho que tem que ser um nome real, você pode ter um apelido, mas se você for lá na bio, se você abrir lá, tá... Tá registrado, né? Burnout 232 é o Leni que trabalha aqui na fábrica, que tá no... Mandei bem agora, né? Você tá bem, Leni? Não, ele pegou férias, pode voltar de férias. Ah tá, tá bom. Porque aqui às vezes a gente tem umas lives de 10 horas e 40 minutos. 10 horas e 40 deve ser uma loucura. A audiência devia estar lá em cima pros caras segurarem 10 horas aqui, é ou não é? Ah, eles não sabem da audiência? Eles não sabem? Não. Não, e pra eles tanto faz, eu deveria manter, eu queria ir embora, eu tava aqui. Imbora. Teve uma hora que eu falei, galera, vamos pro encerramento? Aí você vê essa parte, tem mais 4 horas da audiência. Tava recebendo mais superchat que o Deltan recebe pix. A chuva de superchat. Mas era um debate, né? E aí os caras ficavam levantando novas questões, mas... Agora, esse negócio dos anônimos na internet, pra mim, olha eu botando a culpa nos teóricos, né? A culpa é da gente lá nos anos 90, quando inventou o conceito de ciberespaço. É. Não, o que que é isso? Eu posso ser outra pessoa no... É um outro lugar. Aqui eu tenho uma vida, lá eu não é, cara. É, a gente se acostuma, você viveu isso também. Começo na internet. Você ficou no live. Não, e daí a gente falava assim, não é na internet, é na vida real. É. Pera. Já acabou isso daí, esquece. Só que a gente ainda tá agindo como se a internet fosse um mundo ficcional, como se o virtual não existisse. Se você não conseguisse causar dano nesse mundo. Existe, é super real a coisa, né? É. E não tem uma resposta fácil. Eu sinto que é que nem o programa que fiz da Cracolândia aqui e outras questões bem graves que fica batendo na ideologia e não se fala a real qualquer. Entendeu? Todo mundo tem que ceder, né? Pois é. Essa é a questão da... Mas eu queria saber... Diga. Ah, desculpa. Não, eu só ia dizer que a coisa da regulação das redes, cara, é um tabu a ser superado rápido, porque a tecnologia tem uma velocidade e a produção de legislação apropriada para lidar com essa tecnologia tem outra. Não estamos com todo o tempo do mundo, entendeu? Alguma coisa muito errada pode acontecer. Eu, obviamente, você percebe falando comigo, eu tenho o meu viés, eu tenho a minha ideologia, eu tenho o meu jeito de pensar. Todo mundo tem. Vivências e leituras diferentes geram visões diferentes da realidade, beleza. Agora, um consenso que a gente podia afirmar a todo mundo é o debate tem que sair dessa conversa mole, fiada e simplista de é censura, não é censura. Vamos para o próximo tópico? É. Demonstra o algoritmo inteiro? Qual parte é obrigada? Como é que é a prestação de contas dessa empresa? Lá fora os caras estão conseguindo vencer essa briga ou não? Na Europa a coisa está um pouco mais avançada, mas não sei se é exatamente um bom exemplo, sabe? Aqui no Brasil, quando a gente tem acesso a essas redes... Tem o exemplo da China, que é o seguinte, ou é assim ou vocês não entram, não é? Não é meio assim? Eu desconheço a... É, o Elias esteve aqui, na época ele falou... Eu acho que o Elias saberia te informar melhor, o Felipe deve ter, o Felipe Durante deve ter uma experiência direta com a operação dessas redes por lá e tal, né? Eu não tenho informação para o desconhecimento do território mesmo, nunca pisei lá, entendeu? Eu seria irresponsável falar qualquer coisa a respeito. A verdade é que esse algoritmo não conhece mais a gente do que a gente próprio, né? Ele tem uma capacidade de processamento que ele te oferece as paradas que você nem imagina que... Ah, minha mulher deve estar grávida, estou oferecendo fralda. Você fez isso? Ah, eu esqueci de te avisar. É mesmo, estou grávida. Sabe essas paradas? Aprendi isso esses dias lendo um trabalho, eu ia fazer uma banca e era sobre o Instagram e o capitalismo de vigilância. O que é isso? Achei genial, assim, sobre como a coisa toda é sobre, é isso, coletar dados, porque não é só vender anúncio, é saber direcionar o anúncio e direcionar a produção capitalista para os interesses do público. Cada vez mais certeiro. Esses dados são o ouro contemporâneo, assim, é saber o que você olha, o que você clica, o que você gosta, quais são os seus interesses. Ele está com depressão, ele está feliz, ele está querendo viajar, o que oferece para ele? Exatamente, é para isso que a gente está lá e que eles mantêm a gente lá o dia inteiro. Lembra no Minority Report, que tinha aquela cena do cara passando e aquelas propagandas para ele, vinham para ele, assim, e outra pessoa vinha outra propaganda. Tem um aspecto disso que a gente subestima, que é esses anúncios, eles não são apenas uma coisa que a gente olha e guarda na memória. Não, a gente atua sobre eles. Então, a exposição regrada e pensada a esses conteúdos altera o comportamento da gente, porque mexe com dopamina, mexe com um monte de particularidades químicas de todo ser humano e ninguém está acima disso. Porque você sempre pensa assim, né, não, eu sou muito esperto, nunca que eu vou ser manipulado. Eu tenho seis anos e se eu estou... Tablet. Então, a gente coloca limites e tal, mas eu realmente, eu estou muito preocupado, assim, porque ele se vira lá, ele procura as coisas, as coisas procuram ele e você fala, cara, o que eu vou fazer, velho? O que eu vou fazer a não ser limitar isso? Porque não dá para você tirar totalmente e é assustador, porque é o que você falou, você não sabe qual que são as regrinhas atrás daquilo. Não, você não sabe e o tempo inteiro a plataforma está... Não é a gente que está olhando o usuário, a plataforma está olhando você. Ensinando para ela ser melhor, cada vez mais, oferecer mais coisas do que você gosta, a dopamina, né? Tudo que ela quer, por isso que ela quer que você fique lá o tempo inteiro, quanto mais você ficar lá, mais ela te conhece, mais ela consegue vender de você, né? Uma coisa legal que tinha nesse trabalho era isso, a gente costuma dizer assim, ah, nas redes, se elas são de graça, é porque você é o produto. É. Você não é o produto, você é a matéria-prima. Como assim? É pior ainda. Eu não sou o produto... O produto que está sendo vendido, você é a matéria-prima que é esmagada, espremida, virada... Transformada em alguma coisa. É. Em outra coisa. Usada de combustível para anúncios. Eu gosto muito de dizer que o YouTube não é uma plataforma de vídeos, o YouTube é uma plataforma de anúncios, que por acaso entrega conteúdo, quando dá. O interesse todo é um anúncio. É. Aliás, a gente está aqui porque o anúncio quer existir. O anúncio quer existir. Na sociedade de consumo, o papel do jornalista é de embrulho. Esse é um clássico, né? É, o produto é o anúncio. Você embrulha o anúncio. Existe para embrulhar o anúncio. Faz tempo, né? Na faculdade já diziam isso. É? É. Essa é velha, né? Essa é velha. Essa é velha. E até onde não tem anúncio, como o Netflix já está indo para esse caminho. Para a gente, essa é uma questão periclitante, né, Vilela? Nós brincamos lá que o meteoro, como é que é o nosso slogan, né? Aliás, por que meteoro mesmo? Ah, calma. Vamos contar o slogan e a gente conta a história. Você que sabe. Quero contar a história primeiro? Mas guarda o slogan. O slogan é bom. Ah, o meteoro era isso, porque o meteoro surge num momento em que, o Álvaro que gosta de dizer, estava caindo um meteoro metafórico em nossas vidas, tá? Essa é a justificativa pessoal. A justificativa social é que as pessoas costumam dizer, quando está tudo ruim, vem meteoro. E a gente achou que alguém deveria responder e tal. Então, sempre que alguém procurasse ou dissesse, vem meteoro, a gente ia estar lá, né? E é isso, basicamente, né? Então, havia esse desejo de autodestruição e a gente achou um nome que capitalizava isso. É isso que você está dizendo? E outras palavras, né? Basicamente isso. Soa mal, mas soa verdadeira. É, e além disso, na época que a gente estava lançando, também estavam rolando umas chuvas de meteoro e tal, e umas coisas assim. Não, não, literalmente não. Ah, é chuva? É, eu acho que a coisa estava meio que... Naquele mês, abril de 2019. Abril de 2019. Mas o slogan... Ah, é, meteoro. Ninguém anuncia porque a gente denuncia. É verdade. A gente dá espaço para algumas denúncias contra corporações muito grandes, que eu não vou mencionar aqui para não complicar a vida do Vilela. Eu já ouvi algumas. É, você está recebendo aqui dois repelentes de anúncios. É, nossa. De coisas grandes. Que nas agências publicitárias, você fala meteoro, os caras se escondem embaixo da mesa. Sabe o Rei Leão? No Rei Leão, você fala Mufasa, e a Iana fala Mufasa, ela se esconde, você fala meteoro na agência publicitária, os caras falam, é meteoro não. Você chega perto desse canal da nua. Então, basicamente, vocês vivem de AdSense. AdSense do YouTube. E membro. E ajuda, ajuda da galera. Membro, campanha de financiamento coletivo, membro, abrir um clube de canais, essas coisas assim, porque é isso, né? É uma forma de ser independente. É, porque daí é isso. Se a gente não tiver esse tipo de financiamento, a gente fica refém do anunciante. E aí é isso. Ele vai dizer o que você... As pessoas acham que é assim, que o anunciante vai na tua porta e vai dizer assim, não fale isso. Ele não vai nem chegar na tua porta. Não. Esse é o negócio. Ele não vai chegar na tua porta. Outra coisa que as pessoas não compreendem é que esse universo, ele não é assim tão grande, né? Da propaganda. Então, se você hostiliza um grande anunciante, no nosso caso o maior de todos, tem denúncias terríveis contra, né? Você afasta todos os outros, né? Então, não coloca a câmera nela. Faça uma leitura. Eu vou fazer a leitura labial. Quem quer? Não, não. Conta pra mim. Sério? É sério. Entendi. Esse aí é brabo. Brabo demais. É grande demais. Caramba. Você pegou? Tá, tá. E aí... Vocês me colocaram falando isso. Não, não. Tá bem, tá bem, minha câmera. Tá bem, minha câmera. Tá bem, minha câmera. Tá bem, minha câmera. Não, não pode escrair. Eu cheguei um processinho aqui na minha casa. Mas é isso. Por que que esses casos não saem em muitos noticiários? Ah, tá. É, eu e a Ana... Eu vim aqui na câmera só pra ter... Agora tá nela. É que ela baixou a cabeça. Eu e a Ana formamos uma bela equipe, porque eu adoro fechar portas. E ela adora queimar pontes. Então, a gente junto... Queimando pontes e fechando portas. Não é isso? E tropeçando no meio do caminho. Mas que casal, né? Vocês estão juntos nessa. Isso que importa, né? Imagina se vocês pensassem diferente. Não, não dá. Não dá. E quando que o canal, ele... Eu não lembro quando eu conheci o canal de vocês, mas quando que ele apareceu pra valer? Foi na eleição do Bolsonaro? Quando que foi? Foi gradativo. Foi gradativo. Nunca teve um vídeo do nada, né, Ana? Foi do zero ao cem, não. Foi um trabalho constante mesmo. É, constante mesmo. Eu já tinha feito algumas coisas do zero antes, né? Pra veículo de imprensa que eu trabalhava lá. Pra internet de órgão público. Pra mídias sociais de órgão público. Então, eu sabia que era conteúdo diário, né? Frequência, constância, né? Todo mundo acha que vai se tornar o Rilela, não é isso? Gravando um vídeo. Que vai viralizar. Que vai bombar. E não é assim. E não é assim. Semana a gente tá fazendo 10 ou 12. Não é isso? É conteúdo atrás de conteúdo. Mas cansa, né? Eu tô velho pra isso já. Eu também, Vilela. A moda agora é todo mundo no OnlyFans pelado. Você vai chegar lá também. Cara, que música é essa, velho? Agora eu tô... Isso é coisa do passado. Aposentadoria. Ah, é coisa do passado. A moda agora. Criador de conteúdo. Namor pelado. Criador de conteúdo tem que fazer isso. Eu botei... Eu tava falando muito brabo aqui do Exército Brasileiro agora há pouco. A hora que o general da ativa for preso, eu abro o meu OnlyFans. A Ana tá... Você fez essa promessa? Essa promessa tá feita. A Ana tá resistente a isso. Mas eu tô malhando pra isso. Tô acreditando nesse dia. Não me mande o link. Eu vou te dar uma força, vou divulgar. Mas não precisa me mandar o link. Vai se arrepender depois. Pode ser. Pode ser. Eu quero ficar com essa dúvida. Eu vivo bem com essa dúvida. Vai estourar. Vai chegar no teu zap sem você pedir. É. Aquele negócio que vai passando, passando e volta pra mim. Confirme. 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 Posso atravessar com um comentário completamente nada a ver? É. Essa música que a gente tava falando, beijo na boca, é coisa... É a mesma melodia de uma música do Bolsonaro, que tinha aquela dancinha que as pessoas faziam. Tananana... 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 Agora você. Tananana... Tananana... Me pegou. Fora Lula... Que terminava com... Fora Lula... Fora PT. Tinha uma dancinha... Não lembro da dança da galera do canal. Não lembro do ritmo, não. Quem estiver assistindo, procura o livro. Vai atrás. Vai atrás. É exatamente a mesma melodia. E eu acho que significa a tensão sexual do fascismo. Ah, existe nessa... Ah, tá lá, tá lá. E a gente vai pra onde daqui? Vocês estão... Estamos encerrando esse papo? Não, não, não. Governo Lula... É... O Bolsonaro inelegível. Ah, governo Lula eu não posso falar. Sabia que o meu canal chama Peteoro? Ah, é verdade. As pessoas chamam a gente assim, no chat. Ah, é porque quando a gente falava, né, tava falando do Bolsonaro, diziam que a gente era petista e tal. E diziam, ah, eu adoro as fake news sobre o meteoro. Eu coleciono, assim. No começo era... Vocês não podem fazer tantos vídeos, assim, e ser só duas pessoas. Tem que ser 25 pessoas do MST. Depois era 25 pessoas da TV Cultura. Uma vez eu contei pra ver quantas superfícies pra sentar tinha na nossa casa. Cabia 25 pessoas, mas alguém ia ter que trabalhar sentado na privada. Vocês ainda estão em Curitiba? Infelizmente. É. Até que Curitiba me liberte. Pra vocês é tranquilo, porque vocês não... Não, tranquilo. Não, é Curitiba? Curitiba não é tranquilo, né? Claro que é tranquilo. Quando eu vou pra lá, eu acho que... Não, é interiorando assim, mas tem seus problemas. Mentira, eu gosto da minha cidade, eu tenho com ela uma saudável relação de amor e ódio. Mas é Pinhal ou é Curitiba mesmo? Curitiba, Curitiba mesmo. E São Paulo? Não, vou falar bem a verdade. As pessoas não têm, assim, muitos casos de hostilidade. Mas a gente também não sai muito na rua. Eu também sou totalmente desses. Então, às vezes, assim... Hoje eu saí e me arrependi com o trânsito, por isso que eu saio de casa. Às vezes, é. Faço o meu podcast no meu porão. É. Vem como eu gosto de ficar em casa. Então, eu olhei... Agora, ó. São Paulo eu gosto, cara. Você gosta? Eu tenho muito em comum com São Paulo. São Paulo é tipo aquela pessoa que sabe que é feia e daí quer agradar. Então, São Paulo sabe que é feia. Por isso, ela oferece pra você os melhores serviços e os melhores produtos. Vilela, eu sou exatamente assim. Então, eu olho pra São Paulo e falo, nós nos entendemos. Mas Curitiba também oferece coisa boa, não é? De restaurante, de lugar pra sair. Ah, a Ana veio comer um porquinho aqui, né, Ana? Que ela não encontra lá na nossa. Não, não. Não tem. Não tem? Não tem. É, mais difícil de achar as coisas lá. Que horas são agora? Sete e pouco? O quê? Nove e três. Nove e pouco. Curitiba tá tudo fechado. Tá tudo fechado. Isso é verdade. Durante muito tempo eu dava aula à noite. E São Paulo vai ter aberto alguma padaria que serve sushi. Tem dois, tem sushi, não sei o quê. Sushi e churrasco na mesma padaria. Mas já foi melhor, viu? Antigamente tinha muito mais coisa aberta, né? Agora não é que nem era. Não, Curitiba é cidade interior, assim, né? Nesse horário tá todo mundo colhendo as cadeiras. Ou a violência, né? Ou a violência. Eu acho que é mais... Por exemplo, aqui tinha um supermercado que fica 24 horas, já não é mais. Agora fecha a meia-noite. Foi perguntar pros caras pra falar que era perigoso, não sei o quê e tal. Então, violência. Eu ouvi dizer que o governo aí tá pensando em abrir novas filiais da Cracolândia, né? Incapaz de resolver o problema numa região que é... Espalhar. É, espalhar, espalhar, não é isso? Trocar de lugar porque onde tá incomoda muito e tal. O Brasil tá com um problema sério com isso, cara. O Lenin foi lá na... Santa Figenia. Sabe onde é, né? A Cracolândia. Agora tá uma travessa da Santa Figenia, você foi lá e... Rua dos Andradas, se não me engano. Foi tenso, não foi? Foi tenso, foi no final de semana. E aí eles estavam retirando... Tava a polícia lá? Tava a polícia e eles estavam retirando da área deles, transferindo. Porque eles tiram da parte de baixo e levam pra parte de cima. E aí toda vez que eles movem o pessoal ali, rola bomba de gás lacrimogêneo, bala de borracha. Terrível, assim. E em pleno sábado, que é o dia de maior momento. É o dia mais lotado. Isso é um sintoma de um esgarçamento total, assim, do tecido social. Me veio à mente agora, eu não tenho conhecimento histórico pra ficar versando a respeito, mas o caso da China, né? O ponto de partida da China que a gente tem hoje, baixíssimo, era uma situação assim. O que que era a Guerra do Ópio? Era a China cheia das suas Cracolândias, né? E como é que eles se referem ao século XIX, em que aconteceu isso hoje? O século da humilhação. Então, essas imagens aqui, pra eles, simbolizam o ponto mais baixo que aquela sociedade já atingiu. Vocês viram a imagem de Los Angeles e... Vocês viram, cara? Tem uma... Mas lá o nome é chique, chama Skid Row. É, Skid Row. Que lembra a banda. Exatamente. Aí tá tranquilo. Ô, Leni, o que que o pessoal... Cara, seja sincero. Como tá o chat hoje? Olha, tem... Tá aquele chat briguento? Ou tá de boa? Tá total briguento aqui. Tem uma galera... Briguante sim, né? Briguante sim, exatamente. Exatamente. Adoro. Manda, manda perguntas. Pô, a briga de lados aqui. É. Ó, o estrangeiro em toda parte, ele mandou o seguinte aqui, ó. Estrangeiro. A fronteira entre real e IA está desaparecendo, principalmente em vídeos e imagens. Isso agrava nossas bolhas ideológicas? E aí ele manda mais uma pergunta dizendo assim, pra descontrair, como foi ser um personagem de Mortal Kombat na minha animação? Ué, você viu? Que maravilhoso! Que legal! A gente tá lá, velho. Eu vou fazer um react desse vídeo. É o cara? É, o estrangeiro em toda parte. O estrangeiro em toda parte fez umas animações 3D muito da hora. Agora, então, Vilela, tem um menu assim. Eu vi, vai passando. Isso! Daí eu tô lá, eu vou fazer um react e eu vou... Acho que o nome do vídeo vai ser YouTubers com quem eu saia na porrada. Só que aí o A vira um 4, né, Vilela? Pra não desmonetizar. Claro. E aí eu vou falar... E o que me falaram no YouTube é que não adianta nada esse negócio. Mas adianta, viu? Adianta. Ele fala, mas adianta. Ele sabe quando tem asterisco e não sei o que lá. Sabe nada. Robô bobo. Nada, robô idiota. Então, Vilela, eu vou... Você sabe que quando você clica lá, você não é um robô? É um robô que tá procurando a sua família, né? Você tá ajudando ele a achar a família. Através de robôs informados sobre o que é uma pera e o que é uma maçã. Essa é a coisa mais triste que eu já ouvi na minha vida, Vilela. Não. Eu vou continuar procurando. Você é um robô, não. De dó. Não, adoro. Ai, cara. Enfim, vou fazer um react. Quem você sairia na porrada? Oi? Se você... Ele tá maluco. Não, não. Claro que não. Eu também não, mas tipo... Peraí, daquele grupo lá, eu já sei com quem eu... Com quem? Nando Moura. Você brigaria com o Nando Moura por quê? Mas... Fernando... O Nando Moura é o babaca mais carismático do Brasil. Mas é por isso. Eu adoraria aceitar. Quem que tava lá? É que eu gosto tanto de discutir com ele. O Cauê tá lá? Eu não lembro ter visto o Cauê. Eu acho que não lembro. Esse vídeo é da hora. Procurem aí. É, é muito legal. 3Dzão. Mas a pergunta era se a realidade e o IA... Eu tô venenoso hoje. O cara lá do Sarjeta, ele aparece com uma capa, né? É isso? Ah, é verdade. A capa, eu achei interessante, que a capa pro super-herói é um adereço. Assim, desaconselhável, né? Fica preso na... Qual filme que fica preso na turbina? Não, na turbina não. Na porta giratória de um banco. No Watchmen fica pronto, fica preso na porta giratória. Tem outro que é na turbina? Tem um desenho, acho que é nos Incríveis, fica preso na turbina. É isso? É. É os Incríveis. É. E no The Boys, a capa define... O herói babaca, né? O herói babaca, que é o... Só o cara que tem a capa? Só ele que tem a capa. O capitão Pátria, né? O capitão Pátria. Então, eu acho que esse é um acessório que combina com o cara do quadrinhos na sarjeta. O link, vocês têm... Eu não sabia dessa aí, não, cara. Não, nada. Eu tô só fazendo... É sobre moda. Você achou que a moda, você achou que a capa combinou. Entendi. É sobre moda. Mas qual era a pergunta? Eu nem lembro mais. Ele fala que a fronteira entre o real e a inteligência artificial está desaparecendo, principalmente em vídeos e imagens. É. Isso agravará nossas bolhas ideológicas? Totalmente. Já tá, né? Já. Porque eu já vi gente recebendo vídeo que achando que era real e era... E aí uma boca bem falsa, mas... O... O... Como chama? Sartor? 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 É, então. Ele já veio aqui. Ele vai voltar. Ele falou, cara... Você resistiu? Das vezes que eu vi... Ele é muito gato. Cara, ele fica postando umas fotos. Você resistiu? É difícil? Ah, mas ele tava de camisa. As fotos que ele posta no Instagram, ele sarado, sem camisa. É esse menino sem camisa e o Thiago Santinelli de Costa. Eu não consigo... Por que o Thiago Santinelli de Costa? Você nunca viu a raba do Santinelli? Não, para. É o patrimônio nacional. Ele tava vindo e ele não viu porque ele acabou de fazer o negócio da cabeça. Eu acho que ele tá... Eu já escrevi pra Unesco pra tombar aqui. Para. Ele tem uma bunda maravilhosa. Naquela animação ali do Mortal Kombat, a única coisa que eu mudaria é essa. O Santinelli... O Santinelli... O Santinelli tinha que estar naquela tradicional pose feminina que é peito e bunda. Assim, que a pessoa tá virada, a frente e atrás aparece ao mesmo tempo. Cara, agora eu vou ter que ver. Olha, eu nunca pensei que eu teria que olhar pra bunda do Santinelli. Não dá pra abrir a Twitter do Santinelli aí? Mas vai ter a bunda dele? Vai. Vai. Ele sabe que é bonita, ele põe a foto da bunda dele, por favor. A bunda do Santinelli é uma coisa que a gente tem que ver e... Era a bunda do Santinelli e o peito... Qualquer foto do Bruno Santinelli... O pessoal vai aguardar. O Santinelli faz questão de mostrar. Que também pode ser inteligência artificial também, né? Ah, é verdade. É claro, ele é o mestre da parada. Nossa, que inocente que eu sou. Eu nunca pensei nisso. Ah, é verdade, né? Pode ser tudo enganação. É. Porque ele veio aqui e eu não vi nada. Ele tava de camisa. Entendeu? Eu não pedi pra mostrar. Chega a próxima vez que ele vier a sartória. É, vai mostrar. Mostra aí. Já viu aqueles caras na praia que depilam aqui pra parecer que é gominho, todo peludo aqui, ele dá uma depilada e então fica parecendo gominho. Quem que faz isso aqui? Aí vi na praia um cara cheguei... Não, mas... Mas então, esse é o ponto. Não precisa de inteligência artificial. É, já tem uns caras que fazem isso na gambiarra, né? É, já tá enganando faz um tempo. Depilar o peito pra parecer que tem sick spec. Você tá de sacanagem, irmão. Passa um pouquinho assim, não é que tira totalmente, mas fica aquele peito tudo peludo aqui e nas partes que ele depila fica mais claro. Então parece realmente que tem... Se você olhar bem de longe, fica assim com o olho, né? É muito longe. Mas isso aí é tipo papel de parede que finge que é revestimento de pedra. É, que é tijolo. É tipo... O que mais? Me ajuda aí. Aquele adesivo que você cola nos armários da cozinha com imagem de madeira pra fingir que não tá quebrado. Isso aí é isso. Precário, precário. São os filtros do Instagram que não passam pros filhos, né? Precário. A mulher usa os filtros e aí nasce um moleque feio e ela fala, como que assim, eu fiz plástico, coloquei peito no meu nariz e o moleque nasce feio, não tem jeito. Mas vão ter também, vai ter daqui a pouco, manipulação genética também. Se prepare, que é outro jeito de dar errado a parada também. A galera começar a me... Ah, não, eu não quero isso, não quero aquilo. Fala, Lenny. A gente tá pesquisando aqui, aí a conta do Instagram dele é privada. De quem? Então não consegue do Satinelli. Não, não, não. A do Instagram é do Sartori. E o Satinelli é do Twitter. Você achou? Ele excluiu? Ele excluiu? Quem? Ih, rapaz. Quem que ele aprontou agora? Ih, cara, deu alguma merda. Esse aí, esse aí sempre andou na beira do abismo do cancelamento. Talvez tenha caído, hein? Por causa do trailer. Aquele trailer. Ah, do... Inclusive o diretor pegou o nosso drone emprestado pra fazer aquela abertura lá. Fez bom uso. Fez bom uso, fez bom uso. Elogiei lá, elogiei. Fez bom uso. E aí? Tem mais coisa lá? É. Tem. Deixa eu pegar aqui, ó. Tem uma... O Sidney Matheus. O Sidney Matheus, eu achei que ia ter um Sidney Matheus lá. Eu achei... Eu tava... Ele falou aqui o seguinte. Boa noite, Árvaro e Ana. Amo muito o trabalho de vocês. Olha lá. Olha... Desculpa, Lely. Olha isso, cara. Olha isso. Ó. Parece o... Parece o carinha que é o Aquaman lá do The Boys. Sabe quem é? Sim, sim, sim. Tá com uma vibe, meu. Tá vibe total. E aí... Ah, o Fartori não vai achar, né? Porque excluiu. Vamos lá. E aí ele fala aqui. Boa noite, Árvaro e Ana. Amo muito o trabalho de vocês. Nunca se importem com o hate, porque se tem milico bravo, vocês estão certos. Comprei o livro de vocês e foi o melhor investimento. Aí ele falou assim, ó. Faça um momento jabá deles aí. Já fiz mesmo aqui. Já fiz mesmo aqui. Tá feito aqui, ó. Onde encontra? Nas melhores e piores livrarias que vendem livros. Ah, mas vão essas baratas também. Também, tudinho. Tudinho. E hate? Como vocês lidam com hate? Cagam pra isso? Já importou e hoje não mais? Como que é? Pô, eu tento fazer bom uso aí do feedback negativo, cara. Eu, assim, ninguém... É engajamento. Ninguém pode ser mais cruel comigo do que eu já sou, tá ligado? Entendi. Não, é verdade. Eu sou uma pessoa conscienciosa. Eu sou um babaca muito consciente da própria babaquice, assim. É ou não? É ou não é? Eu piso na bola, comento um vacilo e falo, puta, lá, foi um vacilo. E quando chegam esses comentários, cara, eu vou pra eles e falo, pô, realmente, isso aqui faz sentido. Ah, esse cara tá dizendo isso por causa daquilo ou outro. Então, não. Porque tem vários tipos de comentários. Feedbacks técnicos. Ah, eu não gostei da trilha sonora desse vídeo. Pronunciou o nome errado. É, falou, não, palma. Mas e quando é o hate pelo hate, sabe? Aí a gente, na pior das hipóteses, teve que ir numa delegacia de cibercrimes. É, logo no começo a gente já descobriu. É o pior momento, né? Descobriu. É, viram umas coisas assim, acusação de crimes e tal, não sei o que. Daí a gente foi, aprendeu o caminho e tal. Deu uma boa segurada, assim, sabe? Agora, de hate, eu acho que o melhor comentário que a gente recebe, o meu favorito é, vídeo lixo, amo vocês. No mesmo comentário. Não, como assim? É, mas é um cara que gosta e tá zoando, não é? Não, é muito mais comum. Não, não, são duas pessoas diferentes. Não, a mesma pessoa. Vídeo lixo, amo vocês. Na mesma sequência, assim. É porque, é isso, a gente tenta o tempo inteiro manter essa coisa da comunicação não violenta, de ser uma coisa carinhosa, né? De receber a pessoa ali. Então, ela entra e aí ela toma contato com um vídeo que tá falando coisas que ela não quer ouvir, né? Que ela não quer aceitar. Olha lá. Olha lá, ó. A bunda do Satinelli. Como você achou isso, hein, ô Bela? Eu quero ver essa busca no Google aí. Como que foi essa busca? Santinelli, por não. Tem uma informação que tem um perfil no Twitter dedicado à bunda dele. Você tá brincando. Juro. Pô, mas você conseguiu achar? E chama bunda do Satinelli? Bunda do Thiago. Estamos fazendo o trabalho. Pô, vou seguir já. Mas como você sabe que esse Thiago é o Satinelli? Porque tem várias bundas lá e todas são dele. Eu peguei a melhorzinha e tô torcendo a minha. E como você sabe que são as bundas dele? Ah, porque tem um monstro no rosto dele. Ah, agora você explicou. Porque eu achei que você era um conhecedor da bunda do Satinelli. Não, mas se ele quiser eu tô aberto. Ô, louco. Tá certo. É, realmente é uma bela bunda. Eu tô nessa daí também, viu? Agora que eu tô mais gordinho, tá grande. Tem que usar tamanho G. Ele me falou que eu ia usar. Eu tô usando agora acho que o P, o M. Sério? Eu emagreci pra caramba. Você não é maior que eu? Ah. É do mesmo tamanho, mas eu não. É do mesmo tamanho quase. Qualquer coisa de diferença. Você emagreceu, né? Eu emagreci bastante, bastante. As calças tão tudo caindo, tô perdendo um camiseta, um pouco feio o negócio. É o Seu Jorge, você viu? Manda, manda aí. Por esteticista, malha o dia inteiro, pintar de artista. Isso, porque quando eu conheci ele, que ele trabalha na produtora, o nome dele não é Lenny. Era porque ele era a cara do Lenny Kravitz. E agora virou... Agora do Seu Jorge e logo mais Gilberto Gil. Quando vê os comunistas aqui, como eles se chamam? Lenny. Lenny. Ô, Lenny. Mas o que você ia falar da bunda do Santinelli? Não, ele me contou que isso aí é esforço, mas eu falei pra ele que não. Ele tá vendendo uma falsa esperança. Eu sou a favor de incentivar o povo a ir pra academia, malhar, mas sou contra a venda de falsas esperanças. Você pode malhar a vida inteira, aquilo ali vai acontecer apenas com uma seleta fatia da população. Aquilo ali não é pra todo mundo. Falando no Santinelli, vocês acham que os canais de vocês, porque vieram depois dessa ascensão dos canais de direita, foi uma reação meio natural que as pessoas falam, cadê os canais que vão falar contra isso? Ou cadê outra visão? É uma coisa meio que tinha essa lacuna. O Cauê já meio ocupava isso lá atrás, né? O PC na época, antes da merda. Mas não tinha tantos canais assim, né? O Santinelli, vocês, o galã. O YouTube brasileiro passou uma época ali completamente árida no comentário político. Era só estrelas de direita mesmo. Vocês não perceberam que precisava ocupar esse espaço? O que aconteceu? Porque eu vejo isso na política também. A esquerda demorou a lutar. O Janão esteve aqui, falou sobre isso, falou que vai escrever um livro e vai vir aqui. Vai voltar, ele teve semana passada. Sobre esse negócio que o pessoal falou do janonismo cultural e tal. Foi meio descer ao nível do bolsonarismo para combater com as mesmas varas. Vocês pensaram nisso em algum momento ou não? De ocupar esse espaço? Como que foi isso? Essa é a questão. Eu acho que, por algum motivo... Eu acho que eu não tenho uma boa resposta para isso, mas por algum motivo a direita é muito mais eficaz em ocupar esses espaços. Ainda é? Ela chega primeiro. Ainda? Ela chegou historicamente. Não, chegou. Mas de agora? E ela... A minha hipótese é... A direita não tem... Essa direita, né? A bublebe, assim... Ela não tem escrúpulos de usar a ferramenta que for para obter aquilo que ela quer. Entender o algoritmo e usar ele. E usar, e usar notícia falsa, e usar disparo em massa, e usar o que for. E talvez, a hipótese, talvez a esquerda tenha um pouco mais de pudores de fazer isso. Então, você está sempre achando um jeito legítimo de fazer. Então, aí essa foi a coisa do Janones. Só que aí gerou uma reação... Uma divisão. Uma divisão, assim. Será que vale? Será que não vale? Não sei se vale ou se não vale, mas o que eu sei é que não dá para deixar os meios de comunicação na mão dessa galera. Porque eles vão lá para aliciar presas fáceis. Vão em fórum, vão nessas coisas para pegar os molequinhos que... O que aconteceu com a Jovem Pan, por exemplo? Qual é a tua análise? É complicado o uso que a Jovem Pan fez da sua concessão. É bem complicado pensar a respeito desses casos. De novo, a gente está falando o tempo inteiro de liberdade de expressão, mas a gente precisa falar um pouco sobre a responsabilidade disso também. As que não podem ser cruzadas. Eu acho que o exemplo clássico é o do fogo no teatro. Se eu estou num teatro lotado e eu grito que tem fogo, quando não tem, as pessoas se pisoteiam e elas morrem, eu devo ser responsabilizado por isso? Sim ou não? É palavra, mas sim. Palavras são ações. Gerou uma ação. Isso. A Ana gosta de colocar nesses termos. O pessoal às vezes briga com ela. A Ana diz que palavras são ações. Não, mas palavra é o contrário de ação. E o que ela está pontuando para a gente é isso. O que a gente diz tem consequências no mundo. E às vezes, até as mais loucas fantasias, tem um exemplo. Eu lembrei de uma história, me permita, rapidinho. Na Guerra das Malvinas, cara, tinha esse submarino britânico chamado Superb, que estava rodando aí a costa. E aí, alguém lá na Argentina vê aqui e fala, está lá o submarino britânico, sai no jornal, vira o submarino. Aí sai a primeira notícia no jornal, fica todo mundo vidrado naquilo. Caralho, pô, tem um submarino. E daí, tem vários relatos de avistamento do submarino. Se todos fossem verdadeiros, esse submarino teria aparecido em quatro lugares ao mesmo tempo. Uma velocidade de pressão. Em Santa Catarina e lá na costa sul da Argentina, sabe? E aí, isso não era verdade. Mas as aparições desse submarino vão compor o argumentário que jogam a Argentina na Guerra das Malvinas. Sério? Quem olha para isso é Humberto Eco, num livro maravilhoso chamado Seis Passeios pelos Boscas da Ficção. E ele vai dizer o seguinte, perceba que a realidade se comportou como se esse submarino tivesse o poder da bilocação. Então, os relatos colocados pela imprensa daquela maneira efusiva, sensacionalista, quer dizer, buscando uma sensação de medo, de resposta, que fizesse o cara comprar o jornal no dia seguinte, teve implicações diretas na realidade. E aí, transponha isso para o lugar e tempo presentes aqui, nossos. O que é um monarque? Tadinho. Eu olho para aquilo com dó, cara. Sendo tragado para dentro de um buraco de teoria conspiratória e levando um monte de gente junto. Eu vendo o que ele era e o que ele se tornou, eu sinto pena, mas eu entendo. Entendeu? Ele se guiou por essa versão fantasiosa da realidade e deu com a cara na parede. Exato. Você consegue imaginar o que seria a vida do monarque se ele ainda percebesse a realidade como é a realidade? Ele entrou numa ilusão de que o mundo é controlado por grandes forças que mexem na vida dele ali, no programa dele, no Rumble. Então, se ele não é demitido é porque o Putin não sei o que, se ele foi censurado no YouTube é porque o Lula não sei das quantas. Isso é um perigo. E aí, o cara tem um monte de gente ao redor dele, confia no que ele fala e leva essa galera para o mesmo buraco. O caso do monarque para mim é importantíssimo. Eu não queria falar desse jeito porque fica parecendo, dá uma certa arrogância para a minha fala. Mas, pô, se o Brasil conseguisse resgatar o monarque ia ser uma coisa tão bonita, cara. Porque ia vir um monte de moleque junto para a realidade, porra. Para o cara olhar aqui e falar, não, espera aí, não tem conspiração globalista, o mundo é esse caos mesmo, ninguém está no controle dessa merda, vamos aceitar essa incerteza. E toda merda que eu estou vivendo é resultado das minhas escolhas. E minhas escolhas foram escolhas ruins porque eu estava me guiando por uma versão falseada da realidade. O dia que esse cara conseguisse dizer isso para ele mesmo, cara, eu ia ter tão mais esperança aí nessa galera, tá ligado? E desculpa falar assim, né, evocando uma autoridade de tio assim que eu nem tenho, mas eu ia ficar feliz se eu visse essa mudança repentina, porque é uma coisa tão rara. Os estudiosos que eu acompanho desse tópico, eles não conseguem entrar num consenso sobre a capacidade de recuperar essas pessoas que passaram num determinado ponto nessa ruptura com a realidade. Pesquisa-se muito. Tem um ponto que se você atravessa você não volta. Quantos de nós perderam mães e vós para grupos do Zap? Quantos de nós moram com perfeitos estranhos dentro de casa depois que essas teorias conspiratórias tomaram conta do Brasil? Entende isso? Eu tenho certeza que tem muita gente que tem saudades do Monark. Eu tenho. Eu tenho. Naquele Monark lá, alegre. Monark vendo Minecraft, eu assisto todo dia. Não é tancar nada, não. Eu vejo pela simpatia. Eu concordo com isso, mas ele escuta e tal. Só que ele não era transformado com o que era dito, entendeu? Ele fincava nas mesmas posições. Eu acho que esse era o problema e que se agravou depois. E não se deixar estar aberto para pensar diferente em cima de outra opinião. Preciso só consertar minha frase. Eu tenho saudades do conteúdo do Monark, porra. Senão fica parecendo que eu dou rolê com o cara. Ele não quer ser visto dessa forma. Vai pegar mal para ele. Entendi. Fala, Lenis. Tenho saudade do Mandíbula. Mas quando ele passava desodorante. Desodorante. Desodorante, exato. O José Francisco Leite Neto, nome cumprido aqui. Ele falou o seguinte. Como vocês veem o cenário dos criadores de conteúdo de esquerda? E o que vocês acham dos formatos de debate? Vale a pena ou dá palco para doido? São duas coisas. A primeira coisa, eu também perguntei, né? Qual é o cenário dos canais de esquerda? E depois, esses debates que a direita gosta tanto e que, ultimamente, tem perdido algumas coisas. Acho que eles não são debates, a maior parte. O MBL, por exemplo, adora dizer Vem debater comigo. É aquela velha história do xadrez com pombo. Você vai lá e ele vai... Você vai jogar do Olavo, não é? O quê? Jogar xadrez com pombo? Não é o do Lobão ou o do Olavo? Ah, não. Esse ditado é mais velho. É mais velho. É mais uma daquelas coisas que foram apropriadas pela direita maluca, tipo Vaporwave e outras. Ah, isso me dói também. Eu não entendi nas coisas, né? É. A gente coloca Wagner e... Meu Deus. Eles vão pegando as coisas e vão usando símbolos, né? Mas é isso. O debate, muitas vezes, esse debate não é isso. É o cara gerar um monte de frase pronta, um monte de coisa, e gerar um cortezinho pro WhatsApp dele. Vocês viram o debate do Elias e da Renata? Não assisti esse Vilela, não. Não. Me conta. O que que... Eu tô falando porque o Elias, ele... Ele acha que esse debate foi importantíssimo, assim. É? Ah, verei. Depois dá uma olhada, eu quero saber a opinião de vocês. Tem uma coisa também sobre essa... Que tem... É isso. Tem debates e tem debates, né? Tem debates que são... Pode existir a possibilidade de um debate real. Por exemplo, judeus messiânicos com judeus... Que a gente fez, judeus ortodoxos. A coisa é tão... Então, é... Cada um sabe exatamente os seus pontos no que acredita e tem um debate sadio. E consegue dialogar e tal. A gente fez um com judeu e palestino também. Foi um debate muito bom. Cada um falava meia hora, o outro esperava e tal. E tem um debate simplesmente que é show, né? Que é gritaria e... É legal também. Que é legal como entretenimento. Exatamente. Mas aí tem a ver com o negócio da internet do Jaron Lanier. Que é um cara que tem um livro que chama... Como é que é? Dez motivos para... Dez razões para deletar as suas redes sociais. Ou alguma variação dessa frase, assim. E o Lanier é um cara que, assim, tá lá no princípio da realidade virtual. É um cara que, né? Eu tô nesse caminho aí, viu? É, então. Aí, o que ele fala? Debate na rede social não é debate. Quando a gente discute em público, né? Com uma plateia, não é sobre trocar ideia. É sobre vencer o debate. É sobre vencer. E aí, pra vencer, vale qualquer arma, né? Vale qualquer estratégia. Mas você acha que o público percebe isso ou não? Quando alguém tá sendo desonesto no debate? Aí é que tá. Porque o público é bem provável que esteja torcendo pra um dos lados. Ele só quer reafirmar o que ele já quer. É. É. Por isso que todo mundo fala, tal pessoa ganhou. É, lacrou, jantou, humilhou, macetou, essa coisa toda, assim, sabe? Porque é isso, é uma torcida e aquilo reforça a crença que a pessoa tem na realidade. E é isso, é entretenimento, né? Mas a gente falou sobre canais de esquerda e tem outro fenômeno dentro disso, que são os canais comunistas. Inclusive, já havia aqui e tal. Isso é... Como vocês veem isso? Ah, eu adoro esses jovens todos. Sim. Nossa, quero... Mas por que que agora? Agora. Boa pergunta, né? Boa pergunta. Por que não há dez anos atrás? Boa pergunta. Eu acho que a tua hipótese... Eu sinto, eu sinto pelo que você disse, que a sua hipótese é o bolsonarismo radicalizou essa geração pra esquerda. Você acha isso, não acha? É isso que você acha? Não achava, eu tô pensando se eu acho agora. Não, não, não tava com isso pronto. Eu achei que ia sair isso da cabeça do Rilela. Eu achei. Não, você acha? Não, não. Achei que era a tua hipótese por que você tava me dizendo aí que o... Não, porque esses caras tem até um caminho mais... O caminho é anterior ao bolsonarismo. Agora eles estão na luz. Tem um foco em cima deles, mas não que eles começaram agora. O que eu tô perguntando não é nem quando eles começaram, porque eles começaram antes, mas tem um foco, uma atenção. E quando eles vieram aqui, muita gente achou que o que eles falam faz sentido. E há 10 anos atrás eu não sei se teria esse espaço, entendeu? Essa discussão. É excelente que tenha, né, cara? Claro que é. O espectro é muito amplo, né? É. Diga. Não, eu ia dizer, a hipótese não é tão direta quanto vocês estavam brincando. É o bolsonarismo. O bolsonarismo radicalizou as pessoas, mas a existência de uma extrema direita que tá no poder e tá fazendo o que tá fazendo, ela torna, ela cria um espaço de comunicação. Tô olhando pelo aspecto comunicacional, tá? Não pelo político que não é a minha praia, minha área, né? Mas comunicacionalmente isso cria um espaço em que você pode expressar uma voz dissonante mais dissonante. E aí essa voz vai ser ouvida. É porque a gente passou um bom tempo numa troca entre PT e PSDB. É. A gente, eu pelo menos passei grande parte da minha vida com isso, né? Parecia civilizado o Brasil, né? Não parecia? Parecia, né? E quando... Relativamente, né? Os caras me caíram de pau em mim, não sei se vocês vão concordar, eu achava que PSDB naquela época era esquerda também, era sem esquerda. E a galera acha que não, porque estão pensando hoje. Vendendo estatal, né? Não é hoje. Você me lembra do Dória, mas lá atrás o Fernando Henrique era direita, você acha? Privatizando, Vilela? É, tinha isso. Sério? Não era sempre esquerda. Não, de maneira alguma, cara. Nunca foi. Hoje nos parece... Não, hoje tudo bem. É, mas eu acho que... Nunca foi? Pelo menos eu não lia assim, não. Sempre foi mais à direita? Ah, o PSDB só tem social-democracia no nome já faz muito tempo, né? Mas quando você virava de PT pra PSDB, você sentia uma quebra? Você sentia uma... Eu não sentia. Cobrindo as atividades desses partidos, mesmo de maneira assim, interiorana e tal. Você percebia. Total. É mesmo? Total. Tipo, essa parte privatizada. É, se você for olhar o PT por dentro, o PT, antes de ter a pecha na oposição do Partido Corrupto, porque foi isso que fizeram com o PT, antes disso, o PT era o Partido Assembleísta e que não sabia gerir porque tinha muita discussão, muito sindicalista, muito blá 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 e ninguém chega... Já em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Então essa era a ideia do PT, antes do PT ter experiência registrada, comprovada em gestão. É. Essa era a crítica que se colocava, né, cara? Só que, quando eu olhava para as outras siglas, fazendo exatamente as mesmas coisas, definindo quem é o candidato ao governo, eu via um comando do partido muito mais vertical. Vertical. A Glaze Hoffman, que hoje é a comandante do PT lá, eu cobri muito as atividades dela no Paraná. E não pense que ela mandava sozinha, não. Não. Não, tinha que negociar, tinha que ir para cá, tinha que ir para lá, tinha que lidar com outro cara da outra corrente que acha que ela é uma... Mas o resultado disso, de o PSDB ou de outros partidos ser uma coisa mais vertical, qual é na prática? Na prática? É. Eu acho que o PT tem democracia interna. E isso é uma qualidade do PT. Esses outros partidos pertencem a determinados caciques. Esse é um ponto. E aí, de novo, eu sou o PTórico, eu estou falando que o PT tem uma coisa boa. Deixa eu te dizer uma coisa. Meu problema com o PT é diferente do problema dos antipetistas com o PT. O que que pega para mim no PT? Corrupção? Não. Eu acho que o PT praticou ou deixou praticar a corrupção média na história do Brasil. Não me parece ter sido mais do que isso. Não me parece. De verdade. O Lula com... Grande. O Lula com o sítio, sabe o que me parece aquilo? Ah, não. Isso não. Isso é ponto. O cara lá queria puxar o saco dele, oferecer o sítio para a família, a família foi ficando, deu uma cagada lá no final. Aquele apartamento na praia, uma tremenda de uma merda, ele tinha detestado aquele apartamento, falou que a escada era inadequada para a esposa subir com artrite e tal, só deu problema, não queria saber daquele apartamento, também deu uma cagada lá para ele. Então essas são questões menores para mim. O que que há de bem errado ali? Por exemplo, Belo Monte, um projeto de uma hidrelétrica que é ineficiente, falida, entendeu? Pegou muita riqueza que essa sociedade gerou e enterrou num buraco lá, gerando um monte de problema ambiental e social. Então tem problemas seríssimos na gestão desse partido? Tem, mas a gente precisa olhar para eles e não para as fantasias. Do que a gente estava falando? Do PSDB versus o PT. E no... Vamos falar do PSDB, por exemplo. Daí você tem o PSDB. Quem era o dono do PSDB lá no Paraná, quando eu exercia minhas atividades jornalísticas? O Beto Richa. Nesse período de solução, assim, do PSDB, que foi um partido que não soube gerenciar nem a si mesmo, Vilela. Nem a si mesmo. Isso é uma coisa séria, né? E, bom, procura Beto Richa no noticiário e veja o que esse cara está fazendo. Se não faz o sítio parecer terça-feira, sacou? Então, essa é a minha visão. Eu não quero convencer ninguém a respeito dela, né? Só preciso estabelecer para as pessoas saberem quem elas estão ouvindo, assim. Você coloca, então, o PSDB bem à direita. Nem centro-direita. Com o Dória jogando água fria em morador de rua para ir para as calçadas, meu amigo. Dória é outra coisa. Essas práticas não são só do Dória. Essas práticas vêm de outras gestões do mesmo partido. O PSDB é um partido que, em cada estado, tradicionalmente, foi cuidado por um herdeiro de uma dinastia local. Aquilo que no Nordeste chamam de coronelismo, mas que no Sul é tolerado e é chamado de, como é que é? Tradição familiar na política. Lá no Paraná é tradição familiar na política, não é isso? É, tem isso. Subiu ali para o Ceará, Rio Grande do Norte. É coronelismo, muda o termo. E, sem Bolsonaro, como fica essa direita agora? Vocês têm essa resposta? Fizemos aqui o programa com o Reinaldo. Pois é. Sem Bolsonaro. Vamos imaginar os cenários. O Lula não vai na reeleição. Vocês acham isso também? Não, acho que vai sim. Eu acho que ele tem vontade. Eu acho que ele vai tentar. Não, vontade sim, mas e saúde? Ele está com quantos anos? Ele vai estar com quantos anos na eleição? O Lula tem dado, reiterado as declarações aí que me fazem perceber que ele está focado no número 120. Vilela, procura os registros aí. Tá, então ele vai se candidatar à reeleição. Contra quem? Ciro, eu acho que meio que não tem chance, certo? Eu acho que não. E aí? E a direita? Em casa a gente costumava muito falar, antes da eleição do Bolsonaro, né? Que era um bobo de terno ou um bobo de farda? Veio o bobo de farda. Quem que seria o de terno? Era o quê? Naquela época era o... Era o Alckmin, não. Quem que era o bobo de terno que poderia ter vindo no lugar do Bolsonaro? Na terceira via? Isso se referia ao Temer como o bobo de terno lá antes, né? O Temer. O Temer era o bobo de terno, sabe? Ah, tá. Esse cara que representa essa direita meio, mais ou menos, né? Eu acho que eles estão procurando. O problema é que o modelo do bobo de terno, é isso que a gente está... Esse é o caso do PSDV? O modelo do bobo de terno... Ele não atrai multidões, né? Ele é... Exatamente, mas eles já estavam percebendo isso. E aí eles deram aquela encostadinha no bobo de farda. O bobo de farda vai nos carregar. O bobo de farda engoliu o bobo de terno. E implodiu depois. Eu percebo que eles estão tentando buscar uma alternativa, mas por enquanto eu não consigo enxergar. Você consegue enxergar? Eu não acredito que ele vai, ele vai. Eu acho que ele está... Tem que ser um populista, Vilela. Foi o próprio Steve Bannon quem disse que o futuro da política global, para a esquerda e para a direita, é o populismo. Faz sentido. O Steve Bannon você sabe, né? Aquele picareta lá que pegou dinheiro dos trouxas para construir muro lá e sumiu com a grana. Faz sentido se você para para pensar, de novo, nas tecnologias de comunicação. Mas o Lula é populista também. Super. Não é? Então. Vocês acham? Eu acho. Ah, dá para debater. Ah, eu acho. Tanto que não teve nenhuma outra força que apareceu na esquerda que sublimou ele. Porque ele é populista. Você não acha? Mas eu acho também que se tira o Lula... Você estava falando, ah, o Lula vai ou não vai, se tira o Lula também... É, não tem outra pessoa populista como ele está falando. E eu também acredito que vai ser sempre o populista da esquerda ou da direita. Mas eu acho que o carisma, eu estou pensando no populista nesse sentido. Mas o carisma tem a ver com o populista, não tem? Todo populista tem carisma. Não, tem a ver com a tecnologia de comunicação também. Porque assim, antigamente o cara não tinha um exército dele na internet. O que ele tinha era acesso ao dono do jornal, ao dono da TV. E aí a comunicação era resolvida no encontro dentro do gabinete. E no palanque não? Ah, os cursos e a oratória... Eu sei, mas conta menos. Conta menos, porque a abrangência do palanque é muito menor. Naquele momento valia mais isso. A política operava a comunicação. Que amigo do... Isso, agora a comunicação opera a política. Agora a comunicação opera a política. A política se faz só através da comunicação. Quando a comunicação se torna mais importante dentro da política, o perfil do político populista comunicador, em oposição ao picolé de chuchu, bom de acordo com o gabinete, ganha preponderância. Eu fiquei interessado. Por que você acha que o Lula não é populista? Eu não concordo que o Lula saiba fazer uma... Vamos definir o que é populista. É, eu acho que a gente está falando de conceitos diferentes de populismo. Vamos definir o que é populismo a respeito. Segundo o que é o povo? O populismo não é um cara que arrasta multidões. É, eu não estou falando de... A figura dele é acima do partido. É, eu não estou entendendo esse termo como um conceito acadêmico. Estou entendendo o populismo nesse sentido. É, é. O cara que arrasta multidões. Que tem carisma. Qual é o teu conceito? Você não coloca ele como populismo? Em que sentido? Eu não vejo uma instrumentalização... Uma instrumentalização direta dos sentimentos, você faz de novo, mais primitivos da população. O bolsonarismo sabe fazer isso, sabe fazer isso muito bem. Mas quando o Ben não fala da esquerda como populista, quais sentimentos que a esquerda iria usar? A mesma coisa, o janonismo cultural é uma tentativa de se aproximar disso. Ou alguém vai me dizer que o janonismo está colocando o amor no coração do povo quando... Não, não, não se trata disso. E eu não estou julgando mais, tá? Depois desses quatro anos de bolsonarismo, minha bússola moral está apontando para lá e para cá. Bem louca essa coisa de comunicação. É verdade. O janonismo deu bug na minha bússola moral. Eu tinha uma direção aqui. Quando eu vejo a atuação dele, a coisa começa... Ih, Álvaro, de repente ficar quieto no teu canto para se considerar correto não é a melhor escolha. Porque os caras estão fazendo sacanagem enquanto você não contra-ataca. Entende? Então ele me botou para pensar nisso, cara. É, mas eu não sei também, quando o Bannon está falando de populismo, eu não sei se ele está falando necessariamente da instrumentalização de medidas que vão usar isso. Ele está falando necessariamente desse caráter... Líder carismático. Carismático. Polarizador. Polarizador. Porque assim, se o Vilela é inteiramente bom, consensualmente bom e todo mundo concorda com isso, ninguém vai debater o Vilela. Para quê? Todo mundo concorda sobre o que ele é. Agora, se você polariza, meu amigo, cada roda, cada mesa de podcast, cada ponto de ônibus, cada mesa de jantar, vai estar debatendo ali se o Vilela está correto ou está errado. Então, o dilema, a polarização, a dúvida, tudo isso gera conversa, tudo isso gera debate. Então, às vezes é estratégico você meter um vamos metralhar, metralhar, petralhar daqui do Acre. Às vezes vale a pena você derrubar uma farofa em cima de você quando você está sendo acusado de qualquer malversação. Entende? Porque essas dúvidas, elas vão ocupar um espaço na pauta que é limitado, né, Vilela? A sociedade só consegue discutir um determinado número de tópicos ao mesmo tempo. Se você jogar uma farofa ali, você interdita. No meio da Larissa Manoela, a Brigadela com os Pais, esquece, qualquer outra coisa... Isso. E daí você está falando de uma perspectiva de comunicação geral, comunicação, a tal da esfera pública de comunicação. Se você olhar para os algoritmos, a lógica que rege o algoritmo, a nossa frase preferida da Cat O'Neill, o algoritmo é uma forma de automatizar o status quo. É uma forma de automatizar aquilo que já... de reproduzir essas mesmas... Não é de mudar. Não é de mudar. É só de reafirmar. De reafirmar aquilo, mas ao mesmo tempo, o algoritmo quer que cada um tenha mais do mesmo, cada vez mais do mesmo, do mesmo, nas suas bolhas, na sua radicalização e continue discutindo aquilo, discutindo, discutindo, discutindo. Essa lógica de o que provoca engajamento deve receber mais visibilidade, é lógica. Num algoritmo do YouTube, o que tem comentário, o que tem like, o que tem isso, tem aquilo, compartilhado. Você erra o nome de alguém e vai ter milhões de comentários te corrigindo. E esse vídeo, o algoritmo vai dizer, isso aqui é bom, isso aqui é legal. E aí, com isso, o que você tem? Você reforça a polarização na sociedade. Coisas que são bem aceitas... Então, a gente não tem a possibilidade de ter um candidato que não polarize, que tenha a chance de ganhar a próxima eleição. Concorda? Se ele não tiver um inimigo e o outro não tiver inimigo, sabe? Não tem essa retroalimentação. E aí? Acho que é difícil. É por aí, eu fico preocupado... Imagina, não tem Bolsonaro e não tem Lula. Esse cenário, aí a gente começa a pensar em outras peças. E se aparece alguém que consegue essa polarização contra algo vago, ele já sai na frente. Já. Uma figura divisiva dessa. É, é. É um risco muito grande. Meio caricata. Não tem o... É o da Argentina lá? Não é? Então, você cresce muito rápido com isso. O meme, né? Esse é o tipo de político que funciona no século XXI. Esse é o tipo de político que funciona... Tá, mas essa é a questão que o Villarreal tá pondo. Não tem esse cara ainda, né? Não tem esse cara. Será que a gente... Se houvesse vácuo, se produz esse cara? Eu acho. Ou a gente consegue voltar pra um estado em que não tinha isso? Porque ninguém... É o Tebbit. O Tebbit não é essa pessoa. O Tarcísio não é essa pessoa. A Tebbit jamais poderia se enquadrar nesse panorama, né, cara? Não tem como... O Janones talvez sim, mas eu não sei se cresce a esse ponto, né? O Nicolas, sabe? Nicolas versus Janones. Outro fator que a gente tem que levar em conta é... Depois do Bolsonaro, tá todo mundo na mídia hegemônica mais esperto. Ninguém vai embarcar numa coisa parecida com essa. Porque sabe das consequências. Em 17, o Bolsonaro é fascista, não é? É autoritário, não é? Daí tocava o vídeo dele falando lá. Lembra? Se fosse presidente, dava o golpe no outro dia. Não, mas ele mudou de ideia. Isso aí ele falou nos anos 90. E minimizavam. Você acha que isso não aconteceria de volta? Eu acho que tem chance. Tão brevemente, não. Daqui a 10 anos repetem. Ah, sim. Ah, sim. Logo em seguida também. Teus filhos vão ter que lidar com um golpe se a gente não resolvesse agora. É assim que a coisa se processa. Mas imediatamente aqui, eu acho que tá todo mundo escaldado. Um populista de direito. Vocês esperavam o 8 de janeiro lá? Oito, né? Oito de janeiro. Vocês esperavam aquilo? Eu esperava pior. Sério? É pior. Com as informações que eu tinha... Não, eu esperava pior, mas achei que passou tanto tempo que falei, não vai acontecer mais. Entendeu? Eu achei que já tinha passado do tempo. Eu achei que logo após a eleição era... É, eu também tava esperando isso. Ficou aquela tensão. Eu até falei, puta, não vamos sair na rua, fica de boa, porque vai dar alguma merda. Aí deu aquela esfriada e aconteceu. Naquele período entre outubro e janeiro, eu tava imaginando alguma coisa explodindo. Tipo bomba mesmo? Não, um acontecimento. Ah, tá. É, mas teve vários, né? Teve o... Foi o que? Doze de dezembro que teve lá aqueles... Em Brasília, pegaram ônibus, quase jogaram no viaduto, fizeram toda uma... Então, já tinha... Não era uma tentativa de invasão do Ministério da Saúde, da sede da Polícia Federal em Brasília. Aí teve a coisa dos bloqueios nas estradas. É porque o lance do Capitólio parecia que era muito capaz de ser replicado aqui de alguma forma, né? Como tinha toda essa coisa de vem lá e acontece aqui um pouco atrasado, parecia que era meio levitado, né? É, e tinha toda a inspiração deles. Eu acho que eles só não fizeram dia 6 de janeiro porque caía na sexta. Pode ser. Essa é a explicação. Sexta o ônibus tava indo ainda, a camarada tava lá... Não, e porque ia ter mais gente e tal, e eles queriam fazer no domingo e tal, que era pra ter um pouquinho mais de conforto ali pra fazer também, né? Mas, cara, é uma coisa sem sentido, né? O que que ia dar aquilo no máximo? Nada, né? Vocês acham que faltou alguma peça lá que podia escalar muito maior? Eu acho que faltou. Eu acho que faltou a GLO. Alguém ficou com medo e recuou, vocês acham? Não, eu acho que a resposta do governo não foi a que eles estavam esperando. Eles queriam o GLO? Era pesado, mas eu acho que a resposta da Ana é muito mais agregadora do que a minha, porque... Isso é fato, acho que o mais importante é isso. Mas também é importante saber que é muito cedo pra conhecer os bastidores desse golpe. Agora... Isso ainda vai desobrar e a gente vai entender muito melhor isso. Tá muito dentro ainda do evento. Igualmente importante é a percepção de que essa foi uma tentativa de golpe militar. Ah, mas foi atrapalhada, mas foi amadora, mas foi mambembe, foi bananeira... Ah, mas se fosse militar tinha dado certo, dizem eles na CPI. Não, foi mambembe, foi amadora, foi atrapalhada, porque foi do exército brasileiro. O mesmo exército que mandou as vacinas do Amapá pra Amazonas, do Amazonas pra Amapá, na gestão do Pazuello. Então, tem problema de gestão, tem problema de organização, tem problema de comando, não estou falando dos praças, estou falando dos generais, que se expressam até na hora de fazer o errado, Vilela. Essa é a verdade. Isso é. Eu ia falar isso. Choque de gestão no exército brasileiro já. Mas é isso que eu ia falar, o problema que eu acho que foi da liderança mesmo, não se acertaram, né? Rápido, mas... E ela tá no campore mesmo aí. Essa bebida é horrível. Ah, então vamos lá. Gente, é marguinha, peraí, peraí. Já que, ó... Você tá na água? Não, tá no café, gente. Frio. Quer mais café? Não, eu vou reabastecer a minha água, café tá um pouco tarde. Ô, Leni. Por que lampare, galera, ao invés de campare? É mesmo. Porque é o campare do... Foi o presente de alguém, eu não lembro quem foi. Ah, é verdade, alguém deu o presente e escreveu o lampare. Eu achei que era pra não fazer propaganda, não é? Não, eu acho que era pra fazer isso, né? Mas não faria sentido, porque o Vilela fala campare o tempo todo. Por que que tá escrito lampare pra não fazer propaganda? É pra ficar em cima da mesa e tal. Tô brincando, mas é que alguém achou que não poderia, né? Campare, paga nóis. Fala, Leni. Eu acho horrível, mas paga nóis. É, assim você vai conseguir muita coisa. Se quiser espantar mais ainda, a agência fala comigo que eu te ensino. Cospe, né? Ó! Horrível! Não pare. Tem uma propaganda, né? Que alguém falando, né? Esse negócio é maravilhoso, a pessoa bebe e faz aquela cara assim, né? Fala, Leni. Ó, tem uma pergunta. Frio, Leni? Eu tô com pouquinho. Tá ligado o ar? Tá, tá ligado. Desliga, cara! É por isso que eu tô com frio aqui. Eu tô morrendo de frio, achando que tá frio e tá esse ar, mofão. Vocês estão na linha do ar. Vocês devem estar gelado. Vocês estão com frio também? Eu tô de boa. Nossa, meu pé tá gelado. Eu tava pensando, mano, eu devo estar com férmido, porque eu tô com muito frio. Eu também, meu pé tá gelado, eu achando que era só o frio. É que eu tô com o meu canelo ali fora, hein? O Obelix aqui tá adiantado, chega a estar até engessido. Nossa, velho. Pô, desculpa, eu achei que não tava ligado o ar. Manda aí, Leni. Ó, o Bombeiro Diário, ele mandou uma pergunta provocativa aqui, tá? Ele falou aqui o seguinte. Boa noite. Eu queria saber por que eles passam pano pra tudo que o Lula faz. Aí, ó. Peteoro. Peteoro. Olha lá, peteoro. Pô, eu tava falando aqui agora. Pô, sei lá, que problema nós vamos achar aqui? Quer falar mal do PT? O que que você tem aí pra falar mal do PT? Vamos lá, pega teu nome aí, vamos lá. Ué, pra mim é aquilo que eu tava dizendo. Eu acho que o PT é muito suave com os militares. Tá, outra coisa. É, toda vez que eu reclamo disso, alguém aí vai me dizer assim, mas Álvaro, eles estão trabalhando nos bastidores, as declarações públicas têm que ser moderadas. Vamos falar do Múcio? O Múcio tinha que estar fora do governo faz tempo, pra mim. Por quê? Vai lá. Você tá pedindo pra um presidente da república afastar um ministro. Vamos lá. Porque é milico. Porque ele é amigo dos milicos, você acha? Ele é muito amigo dos milicos. Se dava bem com o Bolsonaro e fica, sabe, essa coisa, não, mas vamos deixar, porque é interlocução, pra conversar com os militares. Muita conversa. E o Lula tendendo podre pra ministro do Supremo. Ah, é verdade também. Zanin. Vamos falar do Zanin? Completamente equivocada. Cara, não sei. Às vezes eu acho que ele fez alguma promessa pro Zanin, falou, Zanin, né, se tudo dê certo, aí eu te indico pro STF, daí ele cumpriu, cumpriu. Às vezes eu acho que é isso. Porque não é possível. Mas vocês têm vídeo criticando o PT. Pô, a gente tem um documentário enorme com a história inteira do Mensalão, cara. Ah, é verdade. Entende? Assiste lá, procura lá, Meteoro Brasil, a história do Mensalão. Tem outro com a história do PT, também, que também não é elogioso. Hã? Que também não é exatamente elogioso, tá? Tem um lá sobre a história do PT. Que vídeo vocês acham legal, assim, que vocês perderam um bom tempo, que foi pra indicar pro pessoal. Comece por aqui, sabe? Tipo, comece por aqui. Johnson. Esse que você falou. Ah, eu acho que... Eu procuraria por esse chamado Polarização Política sobre o Contexto de 2018. Esse é um vídeo do trabalho. Tem um do Collor, também, que fala que você foi enganado. Você foi enganado. Eu gosto muito desse também. É sobre o Collor? É. É sobre presidentes que mentiram. É. E acho que a história tá focada mais... O livro original é sobre isso, mas o vídeo é sobre o Collor. É, tem esses dois. Eu gosto do Banestado, também. Tem um especial sobre o Banestado. E tem uma série chamada Jogado no Brasil, que é a história da chegada dos videogames no Brasil, né? Pô. Que é uma abordagem interessante você pensar. A história do videogame é contada por um viés e por uma ótica que não é exatamente a nossa, né? E é diferente, é diferente. Quando você jogava no alocador e tal, né? E o vídeo conta isso. Eu comecei com o telejogo, né? Nem da época de vocês, né? Telejogo? Lembra? Era Pong, né? É Pong, né? Não, tinha 3 jogos, eu acho. Telejogo 2 eu tive. Cara, é da sua época, né? É da minha época. Telejogo 2, né? Era um 10 jogos, tinha bastante jogo, tinha hóquei, futebol, tênis, paredão, Philips, né? O primeiro saiu só com essa barrinha e uma bolinha, o primeiro. Que é o Pong que ele falou, né? É que é o Pong. É, aí o 2 já tinha um monte, né? Mas é tudo a variação da mesma coisa. Enfim, a história no Brasil é diferente, né? Nos anos 80, pirateava-se os consoles e tal, copiava-se o chipset dos gringos e tal. Então tem histórias bem interessantes, assim, então, nesse documentário. Você assistiu o filme do Tetris? É... Qual? O que lançaram agora, do Tetris? Ah, não, pera, não é isso. Eu tava pensando no Game Story. É, não, outra coisa. Ficção. Baseado na história real, né? A história é sensacional, né? Aliás, essa é uma história importante aí, o pessoal tava discutindo política sobre privatização, né? É. Porque o Tetris foi desenvolvido, creio que se chama Elorg, a empresa pública russa. Que era uma empresa de tecnologia. E tem muita disputa pela propriedade de jogo, porque foi desenvolvido, pôr um cara no tempo de descanso dele, mas dentro da estrutura da empresa pública. E aí, a briga pelo jogo continua, a União Soviética cai, a Elorg vira uma empresa privada e o diretor da Elorg, no período do desenvolvimento do Tetris, quando a empresa era estatal, vira o dono da Elorg. Então, quando a empresa pública é privatizada, o diretor, na época, vira o proprietário. E acho que esse é um alerta, assim, sobre o que foram as privatizações naquele contexto. Porque você pegou o burocrata, que sabotou a estrutura do Estado, e levou a estatal com ele. No fundo, isso acontece. O Jean Paul Pratis, que hoje é presidente da Petrobras, estava lá com a gente um dia, e estava contando que ele estava, prestou muito serviço, trabalhou lá nessa época, na virada da União Soviética para a atual Rússia, e percebeu uma desarticulação do sistema de transporte coletivo. Em dado momento, a coisa ficou tão bagunçada, tão bagunçada, que cada motorista tinha seu ônibus e fazia sua rota do jeito que... Acabou o transporte público, o ônibus ficou na mão do camarada, ele vai para onde ele quer, fora-se. Até resolver tudo lá, ficou Moscou com o ônibus... Aleatório. O Jean Paul conta essa história, cara. É doideira. É doideira. É. Então, tem essas coisas. Isso é importante para pensar sobre privatização, esses casos caricaturais dizem muito. É, para pensar na produção estatal também. Eu não vi esse da história do videogame no Brasil, quero ver. Muitas vezes as pessoas falam, não, porque a tecnologia só vem através da competição e da iniciativa privada, e a gente ignora a quantidade de coisas que foram produzidas num contexto estatal, porque muitas vezes não há interesse em incentivar determinados tipos de pesquisa... Porque não vão ser lucrativos. Exatamente, porque não são lucrativos. Tem o livro lá, acho que é Mariana Mazzucato, o nome da... Ah, é verdade. Da autora. Esqueci. Sobre o Estado como um agente de inovação, ao invés de bloqueador da inovação. Aí o exemplo é o smartphone, né? Sempre usam, né? Porra, a Apple faz o telefone. E o Estado norte-americano inova no quê? Todas as tecnologias que estão no nosso telefone, todas mesmo, foram desenvolvidas dentro do espaço público. Ou na academia, ou no Ministério da Defesa. O que o Steve Jobs, ou sei lá quem faz, é embalar essas tecnologias no mesmo produto. Tem mérito, tá? Tem mérito. Claro. Tem mérito. Mas as tecnologias foram desenvolvidas com pesquisa, paga com dinheiro público. Com dinheiro do contribuinte. Ou seja, o Estado pode e deve ser um agente de inovação. Quando a gente cristaliza na nossa mente a caricatura de que é o contrário, que interesses a gente está defendendo? A indústria farmacêutica não tem muito interesse em acabar com certas doenças, vamos falar a verdade. O Estado talvez teria para economizar. Se você for pensar por essa lógica, claro, eu não tenho prova nenhuma disso, mas pensando por essa lógica faz sentido. Aliás, tem uma série nova no Netflix, muito boa, sobre a epidemia... Ah, dos opióides. Dos opióides. Ah, eu vi, não assisti. Qual que é essa? Ah, e o nome? Vê aí, por favor, Lenny. É de um velhinho lá que combate os opióides na vizinhança dele? Não, não, não. É a história do cara que transformou isso no sucesso de vendas e viciou a galera. É o cara do Curtindo a Vida Doidado lá, Matthew Brodick. É mesmo? Ele é o dono. É o Império da Dor? É, isso aí. Isso. Muito legal. Muito legal. Não, vou ver. Fala, Lenny. Eu vou fazer um xixi. Boa. Tem pergunta ainda? Tem, tem pergunta aqui. Ó, é o seguinte. O Eric Santana, ele falou assim... Meteoro, obrigado por me inspirar cada dia e seguir a carreira acadêmica como professor. Manda um abraço pro meu campus, o Neb Camassari. E aí ele fala aqui, por favor, comentem sobre a terrível segurança pública na região metropolitana de Salvador. Caraca, primeiro ano. Pô, é que eu não sei o que tá acontecendo aí, mas beijo pra o Neb, né? Não sei o que tá acontecendo aí nos arredores de Salvador. Espero que o pessoal esteja bem. Agora eu fiquei preocupado. Será que teve algum fato grave aí? A gente não tá sabendo porque tá preso aqui? Pessoal do Neb, fiquem bem aí, hein? Tem alguma notícia séria aí, será? É, não tô sabendo de algo específico ali, né? Ó, a gráfica do Jockey mandou aqui o seguinte. O Álvaro mostrou-se desesperançoso quando perguntado sobre como mudar o sistema no país. Quem vocês, vale presidente, gostaria que fosse presidente do Brasil. Não necessariamente sendo político, mas dentre todos os brasileiros. Pô, eu não citaria um nome porque eu não acho que a gente tenha que se reunir e se articular em torno de um nome. Eu acho que a gente precisa se reunir e se articular em torno de uma causa ou de um objetivo. A gente precisa de alguma coisa que seja tipo a banda do Chico Buarque, que eu acho muito da hora o conceito, né? Tá cada um na música, tá cada um na sua, fazendo uma coisinha. Mas quando passa a banda, porra, todo mundo larga tudo e vai atrás. Qual que era a pergunta? Ele fala aqui o seguinte, que é sobre... É que o Álvaro se mostrou desesperançoso quando perguntado sobre como mudar o sistema no país. Aí quem eles acham que seria um presidente? Independente da figura. É, o que eu tava dizendo é isso. Assim, que independente da figura o que falta é uma causa. E pra mim, a causa é o próprio Brasil. De novo, eu tenho vergonha de dizer isso hoje em dia, mas eu sou um patriota. Verdade, cara. Eu acredito nessa unidade. Pra mim, isso é uma coisa muito importante. Pra mim, pra minha identidade, entendeu? Eu sou brasileiro e gosto de afirmar isso sobretudo pros meus vizinhos ali do sul do meu país, por exemplo. Eu gosto de olhar pra eles e falar, eu sou brasileiro, eu gosto disso. E na minha visão, esse Brasil é mais do que um buraco de onde o mundo desenvolvido tira os seus nutrientes. Entende? Isso aqui é um lugar pra gente desenvolver, pra gente ser feliz. E esse patriota brasileiro, esse general, por exemplo, patriota, tem a casa em Miami. Quantos outros patriotas que eu conheço, que vão investir o seu patrimônio em Orlando, que vão querer morar em Paris, entendeu? Eles não estão, eles não se sentem parte disso aqui. A ideia dessa elite que se diz patriota é essa, de tirar o recurso daqui e ir morar lá. Como se isso aqui fosse um buraco de onde ele tira minério, a fazenda onde se cria gado e só. Mas não é só, é a minha casa. Entende? Eu não pretendo ir embora daqui. Não tem nenhum outro lugar no mundo que vá me tratar como um nacional. A gente não tem noção disso. A gente acha que a gente é um mundo ocidental. A gente acha que a gente é... Você é um mexicano. Você é um ticano. Isso, isso. Mas eu sou branquinho não, cara. Você é latino lá no Teste. Tua cultura, tuas referências. Tudo é latino. Então, a minha preocupação é essa. E a minha causa é essa também. Assim, sabe? Eu tento estar comprometido com isso o tempo inteiro, mas de novo, eu tenho vergonha de falar essas coisas, sabe? Tá marcado, né? Você tem moral de falar, eu sou patriota? É, lá, lá, lá. Alguém tá rindo de mim e tá me ridicularizando agora, nesse exato instante. Não, alguém tá cortando este trecho em que ele diz, eu sou patriota. Ah, o Vilela vai fazer um clickbait malvado aí. Vamos colocar? Vamos. Com a bandeirinha do Brasil. Coloca um óculos escuro nele. O que mais? Qual que é o padrão do patriota? Aquela foto. Mas o Álvaro faz um cosplay de patriota? Sério? Que vocês não têm ideia. Eu enganei os TikTok. Ele foi e gravou um vídeo no carro. Eu não sei por que que é sempre no carro. É, grava no carro, é verdade. De óculos escuro. De óculos escuro, falando patriotas, não sei o quê. Eles vão, estão colocando lá o que que era um gás que deixava todo mundo gay. Outra coisa que a extrema direita levou que poderia ser legal, que é o óculos escuro do carro. Ele falou que as pessoas acreditavam. Sério? Você meteu essa? Ninguém vai acreditar nisso. Acreditaram. Um gás que transformava as pessoas em gay. Ué, falando pra ela, cuidado, vocês estão no acampamento, né? Vão pra casa porque estão espalhando um gás. Os que levaram a sério, acho que falaram assim, cuidado com essa informação, hein? Pode ser pra desarticular. Mas você ia falar alguma outra coisa? O que que era? Não, ia falar que é outra coisa que a extrema direita tirou da gente. Que é a liberdade de tirar uma belíssima selfie de óculos escuro dentro do meu palho vermelho. Por que um palho vermelho? Porque eu tenho pensado muito no... Não, nós temos um palho vermelho lá. Velho! Cada hora é um problema. Você sabia que o palho, ele tem uma maluquice que entra água dentro da porta de trás? Sabia disso ou não? Mas isso, um carro com problema ou todos? Eu acho que é um defeito de design. Não, ele é começou. Palho Fire 2005, eu tô falando. Quando chove, entra água pela... Eu sempre andei muito com esse carro. E você abre a porta, faz barulho de água, assim, que a água entra toda dentro. Ele tem embaixo uma borrachinha que você puxa pra esgotar a água da porta. Então é um erro de projeto. É, daí o que aconteceu foi que essa porta encheu d'água e a água entrou dentro do carro e molhou todo o assoalho. E por que eu tô contando isso? Não é do interesse de absolutamente ninguém. É, por causa do patriota que você falou. Ah, é verdade. É, o patriota que tem o seu palho em Fire 2005. Tem outra relação entre carros e patriotas, cara. Me permita contar uma história bem rápida aqui. Eu acho que pra se mover, pra ir adiante na vida, a gente precisa se assumir como otário, quando foi feito de otário. Você não vence a situação adversa sem perceber que caiu nela, saca? E o que me ensinou isso foi o maior coach que eu já tive, que também foi um palho. Um palho mais velho que esse, um palho 2003. Ele me ensinou essa lição. Por quê? Porque eu comprei esse carro usado e logo deu um problema. Daí eu consertei, paguei, deu outro problema, deu o terceiro problema. Falei, não, mas esse carro é bom. Eu fiz uma boa compra. É só outro probleminha aqui. Não, é só mais essa vez. Esse é o último. E aí, cara, aquilo lá virou um escoadouro do meu dinheiro, que durou meses, que só parou quando eu olhei pra mim e falei, Álvaro, você é um otário. Se aceite como otário. Falei, Álvaro, você é um otário e você é um otário que vai vender esse carro. E aí eu vendi o carro. Perdeu o dinheiro. Perdi o dinheiro. Realizei o prejuízo, como dizem os investidores. E a vida seguiu em frente. E melhorou, mas só quando eu me aceitei como otário. Quem votou no Bolsonaro tem que passar pelo que eu passei. Se ele não se assumir como otário, ele não consegue sair. E ele vai votar nesse bobão que tá governando São Paulo. O Lênin tá falando de você, viu? Tô brincando. Se for, você me perdoa, Lênin. Não, não, tô brincando, tô brincando. Se for, você me perdoa. É exatamente o contrário, não é, Lênin. Mas é por aí o papo, cara. É por aí o papo. Eu acho que é bem importante a gente perceber onde errou, sem nenhum erro, como diria Paulo Leminski, solamente uma vez. Mas muita gente, né, percebeu. Você não acha? Eu vejo bastante autocrítica já ao meu redor. Tô bem satisfeito. Tem pessoas que eu achei que tinha perdido pra sempre. Não nível monarque, né? Não nível monarque. Uma coisa assim só... Mais suave, né? Mas elas admitem que... Votou contra a corrupção, daí perceberam que é corrupto também e votaram pra cá. Você sabe os exemplos. Admitem. Tem que admitir o erro. Percebem a corrupção, pelo menos. Tem que admitir. Ou tem que fingir que não. Eu nunca votei no Bolsonaro. Eu votei nulo. E aí? Às vezes a gente dá esse conselho pra pessoas. Gente, você não quer admitir? Fala que votou nulo, então. Segue em frente. Mas não continua votando nele, entendeu? Não continua. Porque é isso. E isso tem teorias que falam, né? Das pessoas que caem em golpe e tal. E elas percebem que estão caindo no golpe. Só que chega... Não quer aceitar. É. Chega num determinado momento que você já pôs tanta... Às vezes dinheiro ou... Que continua ainda colocando. É, que daí você é de novo a negação. Você não quer admitir que foi feito de otário, né? Isso em relação amorosa. Isso em investimento, tudo. Tudo. Fala nisso, esse negócio do carro. Seu carro continua na oficina, né? Ah, é outro carro. É, mas ele superou. Mas... Ah, isso é importante. O quê? Isso é importante. Eu comprei outro carro que... Eu comprei outro carro bomba, entendeu? Comprou um... Qual que é o carro? O pior carro que o pessoal fala é o... Sandero. Sandero, é? Não. Não tem um Sandero. Maréia, é o Maréia, Maréia, Maréia. Mas o meu é um Suzuki em 1997, rapaz. Que eu comprei em dezembro. De dezembro pra cá ele passou por cinco oficinas, né? Já refez a suspensão. Não pense em achar alguém pra te ajudar a comprar os carros que entenda de carro. Porque claramente você não entende, né? Eu não pretendo mais ter carro. Sério? Eu acho que é uma boa saída. Não, o carro tá obsoleto. Chega, eu não quero saber de carro. É uma pena. Motor é legal, carro é legal. Mas não dá certo comigo. Mano, ele me levou pra... Vou contar essa história. Ele me levou pra subir uma montanha com esse carro. É um marumbi lá. Não um marumbi que eu não tenho capacidade de subir aquilo. Mas é um lugar que você tem que subir de quatro por quatro. Tá. Até um determinado ponto. Para numa estação de trem. E daí você vai fazer a trilha de fato. Essas coisas que eu gosto. A pé. A pé. E o carro fica lá. Vamos lá. Fizemos a trilha e tal. Não sei o que. Voltamos. Ai, beleza. Eu não sou meio de trilha. Ah, que beleza. Agora sobrevivi a trilha. Só pegar o carro e descer. O carro só andava de ré. Por quê? Porque quebrou a caixa de câmbio. Por quê? Aí ele só engatava a ré. A gente engatou a ré e botou ele... Não sei. A gente subiu o morro pra ir lá. Botamos ele de frente pra pirambeira que tinha que descer. Falamos assim. Se a gente deixar no neutro, a gente desce na banguela, né? É. Não desceu? E ela? Ótimas ideias. Eu tinha ido. Famous last words isso aí, né? Porque a gente desceu na banguela com aquele carro. É tudo esburgo. É a montanha. E não podia frear pra não perder o impulso. Então a gente vinha quicando com aquele carro, assim... Absolutamente responsável. Eu levei minha esposa até o pé da montanha. Quando eu fui levar ela pra casa, o carro não funcionava. Então eu pus ela dentro no banco do passageiro, empurrei o carro pirambeira abaixo, pulei no banco do motorista. Ela no banco do passageiro. Uma parte do caminho. Se você tropeça, empurrei o carro, pulei no volante e fui levando o carro na banguela. Não tinha pensado nisso agora. Né? Aquela cena dele tropeçando assim, o carro indo embora e... Puta que pariu. E você no banco do passageiro assim, né? Sabe, podia ter dado muito ruim, né? Essa parte eu não tinha pensado. Podia ter dado ruim. Sabe o que é pior? Mas deu certo. A gente conseguiu chegar a um quilômetro do lugar onde a gente precisava chegar pra o carro ser resgatado por um guincho. Mas deu. Mas são essas histórias que vocês vão contar, entendeu? Não, era muito massa. No meio do caminho o carro perdia o impulso, a gente parava e daí quem estivesse descendo a pé ajudava a empurrar e tal. E uma hora eu sentei no banco do motorista, ele e um cara que reconheceu a gente, conhecia o canal e tal, foi ajudar a empurrar. Só que aí o carro começou a andar e esse aqui em vez de voltar e correr pro carro, ele foi cumprimentar o cara, muito obrigado. E enquanto isso eu vendo no retrovisor... Ficando um biquininho lá longe. Ah, já fiz altas dessas também, de cair, o carro ficar numa vala, ele ficar levantado assim, aí tem uma galera pra baixar ele pra poder sair, essas coisas. Eu tava, quando isso aconteceu, não faz tanto tempo, eu tava bem empolgado aí no montanhismo, né, Vilela? Eu não sou um montanhista, muito menos um montanhista sério. Mas eu tinha voltado... Mas o montanhista não é alpinista, o que é o montanhista? É o cara que sobe montanha, né, às vezes... A pé. É, sem se queimburar em nada. Então também sou montanhista, eu gosto dessa parada. Umas escalaminhadas básicas lá e tal. Mas enfim, cara, eu tava voltando lá do meu treinamento, né, e encontrei um pai levando a família, pelo aquele mesmo caminho, à noite, sem lanterna, calculou errado o horário, a esposa irritada, o filho com medo, uma cagada enorme. Eu peguei e dei carona pra eles. Só que eu coloquei aquela família dentro do carro e fui julgando aquele homem, rapaz, o caminho inteiro. Que homem responsável por a família, você não sabe de nada desse lugar, não se cuida, não traz uma lanterna. Mal-humorado, rabugento, sabe? Semana seguinte... Acontece isso. Eu descuido da manutenção do meu carro velho e deixo minha esposa... Vilela? Vilela, por minutos essa mulher tava descendo a pirameira no banco do passageiro do carro, com o marido correndo atrás do carro, e sem cinto, né? Sem cinto, porque o carro balançava, você não conseguia puxar o cinto, né? Ah, ele dava aquela travada. É, ele dava uma travada. Então, meu amigo... Então eu vim grudada no cinto, a gente paga com a linha. Tem uma coisa... Essa vida, ela é cheia de oportunidades da gente perceber o quanto a gente é idiota. Essas oportunidades... E vale pra vida, hein? Vale pra vida. Vou... Não, várias vezes eu já assumi que eu fui trouxa. Já. Bárias vezes. É verdade. Dá uma... Dá raiva e depois dá uma língua. É, eu... Você veja como é triste a minha existência, né? A única habilidade da qual eu consigo me gabar é da minha facilidade de perceber que eu sou um otário. Esse... Sabe? Esses são os talentos que eu tenho. É verdade. Pelo menos tem a compreensão dela, entendeu? Tô fazendo o que... Agora, porque naquele dia eu queria matar ele. É, na hora você quer matar. Agora. Vamos combinar todo mundo? E a audiência? Nós três e a audiência todos sabemos que essa conversa é engraçada aqui nessa mesa. Com câmera, com microfone. Vocês conseguem imaginar a crise no relacionamento quando fez a cagada? Não, não. Sério? Não. Foi esse ponto? Foi esse ponto. A hora que desceu eu tava quietinha, mas não tava assim. Eu tava... Eu tava quietinha até porque a gente desceu já era de noite e a gente esperando o guincho chegar. Eu pus ela pra ser picada por mosquitos. Eu queria bater a cabeça na parede. Meu Deus. Eu cobri com isso. Eu olhava pra essa mulher. Chegaram em casa que horas? Ah, umas ondas. Nossa. Toda assim, ó, pra não ser devorada pelos mosquitos. Eu olhava pra ela e lembrava de eu rabugento com aquele homem despreparado lá. E eu pensava, a esposa dele tomou menos picada de mosquitos que a minha. É. Olha que vergonha. E ele... A única certeza que a gente tem aqui... Perdão, meu amor. Eu nunca mais vou fazer dele. Não, é que a gente ainda vai ser trouxa ou otário em algum momento. Essa é a única certeza que a gente tem. Essa e a morte. Fala, Lênis. Ó, o Matheus Amaral, ele mandou aqui o seguinte, ó. É necessário destacar a voz marcante da Ana, que casa perfeitamente com os documentários do canal. Aliás, saudades dos documentários vocalizados pela Ana. Abraços e parabéns pelo conteúdo. Obrigada pelo afago no meu ego. E aqui foi. Foi. Dupla. O que mais, gente? A gente falou bastante coisa. Fomos de inteligência artificial para barranco com carro desgovernado. A gente falou bastante coisa aí. Tem alguma coisa que vocês querem fechar antes das últimas três perguntas? É contigo, com vocês aí. Cara, não. Agradeço profundamente aqui a oportunidade de estar nesse... Só queria que você tivesse bebido com a gente, né? A gente aqui. Eu já estou alegrinho aqui. Todo mundo me diz isso. É. Você não bebe? Até que eu beba. Ah! Às vezes é... Tá bom, entendi. Eu fiquei assustado com essa cara que ele fez aí. Melhor então não beber. Tô brincando, tô brincando. Tão dando um drama aqui. Mas você bebe um pouco e tal, de boa. Seguinte. Agradecer de novo a presença de vocês. A presença de vocês que estão com a gente nessa live. Lene e Obela, que por falta de um apelido melhor ainda tá no Obela. Não estou satisfeito com esse apelido, né, Lene? Ele merece um apelido melhor. Sim, com certeza. Tá bom? Então vamos achar um apelido pra ele. Leôncio, talvez? Ah, é uma boa. Não sei. Não sei. Não sei. Porque normalmente os convidados dão apelido pras garotas. Ninguém deu apelido pra eles. E ele gostou do apelido, então não pega, né? É, ele gostou. Aí não é legal. Aí não pega. Mas então vamos pras três perguntas finais. A gente falou um pouco da vida de vocês, da carreira de vocês. E olhando pra trás, cada um pode ter uma resposta diferente ou pode ser a mesma. Qual você acha que foi o momento mais difícil que vocês passaram? Tem um em comum, vocês acham? Quer responder? Não, tô pensando aqui. Tá loading. É, é porque a gente tem uma piada em casa que é... Depois dessa... É assim, estoura uma crise. Estoura um problema. A gente sabe que é enorme. Aí a gente finge que é o último. É, a gente fala, não, não, não. Calma, calma. Depois dessa. Só águas tranquilas. Depois dessa, ó, tudo certo. Não tem mais... Aí tem. Ainda não chegou esse momento em que para de acontecer crise. Sério? Mas é sempre uma coisa diferente, pelo menos. Pelo menos isso. É. Tem algum momento que vocês possam... Não, eu acho que... É um momento mais difícil? Pô, eu acho que... Nem precisa ser a ver, eu trabalho, às vezes, né? Ah, na vida? É, na vida eu trabalho. Não, pra mim, profissionalmente, eu acho que eu contei aí, né? A história da minha despedida. A despedida. Dessa que eu chamo de mídia hegemônica. É. Que contempla um determinado espectro ideológico que é meio uniforme, né? Em todos os veículos, por isso. Mas acho que, pra mim, é aquela história que eu contei hoje. É. E você. Pera, qual que era a pergunta mesmo? O momento mais difícil, Ana? Da tua vida, da tua carreira. Acho que, pra mim, é um go-in, assim, a coisa da pandemia pra cá, assim. A pandemia foi muito severa pra gente. É mesmo? Bem severa. Bem severa. Mas vocês pegaram e foi punk? Ou é o medo? É a... Perdi minha mãe. Poxa vida. Agora. Agora. Esse ano. Perdi minha prima. Minha prima, cara. Então, assim, a gente passou a pandemia inteira preocupada com ela, porque ela teve câncer, enfim, né? Então, assim, a gente fez um recolhimento muito forte pra tentar proteger ela. No momento em que todo mundo achava que a pandemia tinha acabado, foi quando ela pegou. É mesmo? É. Então, assim, é um... Por isso que é um go-in, assim. É um momento difícil que ainda está acontecendo. Mas depois dessa, ó... Um go-in, em bom português, é... Estamos lidando, estamos lidando. Porque pra gente, assim, o nosso trabalho teve uma mudança de paradigma com a CPI da Covid, pra além de tudo. É verdade. Chegou um belo dia lá, que a notícia do dia era, abriu a CPI. Acontece que, a gente sabe, uma sessão pode durar cinco horas, seis horas, sete horas, e aí eu falei, Ana, não dá, eu só vou ter, eu só vou poder redigir meu texto quando isso aqui terminar. Ah, vamos transmitir ao vivo? E aí a gente transmitiu ao vivo um dia, e dois, e três, e criou um compromisso. E quando a gente viu, foram meses de doze horas por dia transmitindo a CPI. Então, a gente estava vivendo essa situação familiar que era delicadíssima, que era fora da curva, assim, dos problemas da... Acho que a maioria das pessoas não viveu de maneira tão intensa. E a tua vida profissional era só pandemia, né? Só pandemia. E a Ana, eu acho que tem essa percepção de que as pessoas não pensam na pandemia tanto quanto ela. Ou não levam a sério o problema como ela levou, ou não, a Ana tem uma... É, não, pra mim é uma rusga que... Sei lá, vou ter que trabalhar muito isso na terapia, assim, mas é uma rusga com a humanidade que vai ficar. Acho que a gente não levou a sério, e especialmente nós não levamos a sério porque nós sacrificamos aqueles que eram os mais fracos entre nós, os mais suscetíveis, os, né, os imunossuprimidos, os que tinham comorbidades, os idosos. Nós, como sociedade, uma hora nós vamos ter que aceitar isso. Nós sacrificamos as pessoas porque a gente queria voltar ao normal. Isso, uma hora a gente cobra essa conta aí, né? Ficou claro em dado ponto que uma baladinha a mais era um velhinho a menos? Ficou, mas todo mundo... E foda-se. É, tá, é um preço. Não, 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 não tá acontecendo, não tá acontecendo, entendeu? Vai morrer de qualquer jeito. Já teve uma vida maravilhosa. Não é isso? É, isso tinha comorbidades, né? Não é isso? É. Uma hora, sei lá, eu imagino que uma hora as pessoas vão ter que se lidar com isso, né? Ou eu vou ter que lidar com o fato de que as pessoas não ligam. De novo, assim, a gente tá pintando uma variante. É, exatamente. A gente tenta... Não acabou esse problema. Ter essa solidificada na gente, né? Essa ideia de que vivências e leituras diferentes levam a percepções diferentes da realidade. Então, a Ana teve uma vivência muito forte com a pandemia e tem essa percepção de que a coisa não foi levada a sério. Agora, quando a gente conversa sobre esse assunto e tenta equalizar, né? E tenta, sabe, chegar num consenso a respeito dessa experiência que a gente ainda não digeriu da pandemia. Eu acho que a sociedade não digeriu. É, isso que eu quero dizer, ainda tem muito pra processar, né? O que a gente percebe... E vem daí a palavra que ela mencionou várias vezes, negação, que a gente não dá pra esse episódio da história o peso que ele tem. E passou muito pouco tempo, parece que nem aconteceu, ninguém lembra do assunto, ninguém fala em pandemia. Parece que não existiu. E eu fico pensando aí na minha formação, na área de história, no ensino médio, na graduação. Falava-se tanto sobre a Primeira Guerra e tão pouco sobre a gripe espanhola, que é do mesmo período e matou tanto quanto ou mais, entende? Então, talvez, cara, as experiências pandêmicas, elas sejam relegadas a um lugarzinho muito escondido do inconsciente coletivo, assim. É uma vivência tão dura, tão terrível, tão triste, tão sombria, que a cultura moca, esconde, guarda, lá no fundo. Parece que as pessoas não querem pensar nisso. Eu vou falar um negócio que vai deprimir as pessoas na mesa, mas a gente aceita e entende melhor a guerra, porque na guerra a gente inventa papéis, mocinho, bandido, lado certo, lado errado. E numa pandemia? Numa pandemia... É só morte pela morte, não faz sentido. É só morte pela morte e somos nós com nossas próprias ações e como a gente lidou, como a gente não lidou. E isso a gente não quer enxergar. Então é melhor fingir que não aconteceu, né? Porque aí, senão, a gente vai ter que... De novo, a negação é disso. A gente não quer lidar com os nossos próprios demônios. É, tem isso. O egoísmo da visita à balada dentro da pandemia, ele pode ser combatido, né? Ou a pessoa pode negar que foi egoísta se ela negar os efeitos do que ela fez. Não foi nada, nem foi tão grave assim. Não, nem passei nada pra ninguém, não tinha nada a ver. Não é isso? É, é. É, e nós como... Não tô falando do indivíduo que foi na balada, nós como sociedade, assim, né? Aquela coisa que muitas vezes durante a pandemia, né, a gente falou assim, pô, agora eu entendi os filmes de zumbi, sabe? Que as pessoas se viam numa situação terrível e o cara lá fazia besteira e morria. Fala, não, ninguém jamais faria isso. Faria. E é isso que a gente tem que lidar, entende? Com o que que nós como sociedade fizemos durante esse período aí, ó. Acho que a gente falhou, nós perdemos. E não aprendemos. Não aprendemos. Não, esse é o pior. Não aprendemos. Se vier outra, não vai ser. Que aí, né, muita gente diz que, mano, isso é questão de tempo. É. Virou outra. E quando vier a outra, vai ser exatamente a mesma coisa. Porque a gente não... Vou voltar pro meu ponto inicial. Falta afeto. Falta, né, todo mundo... É muito indivíduo. É. A segunda pergunta tem um pouco a ver com essa primeira, né? A gente falando de morte. E não sei se avisaram pra vocês, a gente vai morrer também. É. É uma verdade aí que a gente tem que aceitar. Vai demorar um tempo. Não, fica tranquilo. Nós três aqui, o Lênia eu não sei. Mas nós três aqui vamos durar bastante. E esse programa vai ficar por um bom tempo na internet. Então o pessoal vai voltar daqui 232 anos do futuro. Vai querer saber quais seriam as suas últimas palavras, o epitáfio de vocês. E aí? Não, eu vou... Putz, eu não consigo me libertar dessa ideia agora. Você falou, ah, vamos todos morrer. E eu, assim, quando, né? Eu tô lembrando da... Vem meteoro, né? Não, eu tô nessa vibe, vem meteoro, assim. Mas eu lembrei de um personagem do filme do Super Mario. Que é a Luma Nihilista. Não sei se você viu. Não vi. Tem uma personagem que é uma estrelinha fofinha e tal. E ela tá lá pra... Vou dar spoiler pra quem não viu. Ah, relaxa. É. 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 O filme do Mário, né? É, então a estrelinha tá lá presa num, sei lá, numa tortura, assim, ela vai morrer. E ela tá toda feliz, assim. Ah, não é escapatória, somente o doce alívio da morte. E aí, uma hora que eles vão quase morrer, tão caindo no rio de lava, ela diz, ai, finalmente, misericórdia. Eu acho que seria isso nesse momento. Totalmente, né? Que misericórdia. Parece que eles velhos, né? Que não aguentam mais viver e falam, nossa, finalmente eu vou morrer, né? Eu não sei, cara. Que coisa horrível que eu morrer. A morte é um desses assuntos que a gente evita. Eu acho engraçado que ele tenha vindo a pergunta justo com a pandemia. Assim, é interessante. É fortuito. Assim, Vila... Fortuito não é bem a palavra. Fortuito. Não, é sim. A morte é um assunto a ser discutido e tratado muito, né? É um tabu terrível pra cultura. Eu sei, eu sei. Eu aprendi isso já. Assim, ó. Eu não acho... Que a hipótese do céu e do inferno seja a pior de todas. Sabe por quê? Por quê? Porque o inferno não me pertence. Eu sei como eu vivi. Eu sei que vida eu levei. O inferno é dos meus inimigos. Então, foda-se. Se for céu e inferno, tô firmeza. Beleza? Agora vem o que representam os verdadeiros... Tormentos. Tormentos. O verdadeiro terror existencial pra mim. Espero que os budistas não se ofendam. Meu psiquiatra é um mestre budista. Jamais se identificaria dessa forma, né? Mas ele é. E eu tenho muitas conversas muito profundas com ele, né, cara? E eu falo pra ele. Doutor, o samsara é o maior terror existencial possível. Você já imaginou o conceito, Vilela, da reencarnação? Você morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar, aprender e desaprender, aprender e desaprender. É até o horizonte. Até achar a saída. Um evento raríssimo que acontece com a frequência inexplicável de uma super lua mega azul com listras vermelhas e bolinhas amarelas. Entende? Então, a reencarnação pra mim é uma hipótese bem desconfortável. Eu sei o que eu sofri nessa vida. Não sei se eu quero voltar pra esse mundo. Quer uma pior? Eu te dou uma hipótese pior. A pior de todas. A ideia mais perigosa que eu conheço. O eterno retorno. Não é a reencarnação? O que é? Pior do que isso. Como que é? Voltar e fazer tudo a mesma coisa. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Não. No dia da armamota ele pode mudar alguma coisa. É, tem uma saída. Ah, viver a mesma vida. A mesma vida. Nossa. O Jorge Luiz Borges, argentino, literatura nossa, vizinho aqui do lado, tem a história da eternidade. E daí ele tem um texto lá sobre o eterno retorno. E é maravilhoso. Ele começa assim. A essa ideia, que está sempre retornando, dá-se o nome corrente, quer dizer, atual, de eterno retorno. E seu último proponente é Nietzsche. Então ele diz, ó, a ideia do eterno retorno, coincidentemente, está sempre retornando. E aí, num texto bem sintético, ele expõe assim, ó, se o número de coisas que existem no mundo é finito, e o tempo é infinito, e esse universo está o tempo inteiro recombinando as menores escalas da matéria, as chamadas coisas, então uma hora, na infinitude do tempo, as combinações vão ter que se repetir. Em algum momento. E aí toda essa vida que você viveu, inevitavelmente vai ter que ser vivida. Tudo. Sofrimento por sofrimento, prazer por prazer. Essa ideia tão perigosa, tão perigosa, tão perigosa, que derrubou esse homem. É, ele viveu uma vida muito sofrida, porque se você começa a pensar de maneira muito intensa nessa visão cosmológica, você sucumbe, cara. E isso aconteceu com ele. E, eita, joguei lá uma... Desculpa, eu estava brincando lá nos seus plásticos. Joguei um lixo no cenário. Perdão, perdão, perdão. E essa ideia, essa pra mim, é a ideia mais aterrorizante que tem, né. Obviamente eu tenho minha visão pessoal, né, de como o mundo funciona, baseada em alguma fé, mas que eu não divido, porque fé é igual cueca. Eu não mostro pra ninguém. Se não, fica parecendo que eu quero convencer os outros da minha salvação, levar pro meu ar. Eu tenho a minha cueca, ela protege o que precisa proteger aqui, tá tudo firmeiro. É assim que eu lido com o meu, sabe. Tá certo. Não era pra mencionar, né? Ana, esse é o tipo de coisa que você tá rindo agora e... Mas eu não tenho problema. Eu fiz muita coisa errada aqui? Não, não, tá tudo bem. Ana, e você? Sobre a rodinha do samsara, eu queria dizer uma coisa. Às vezes, na roda do samsara, a graxa somos nós. É só isso. É verdade, é verdade. Às vezes eu acho que é isso, né, ela vai ficar girando e nós somos a... A roda do samsara vai girando com uma velocidade e uma tração e um atrito tão grandes que mói o teu corpo e engraxa aquelas engrenagens com o que sobrou. Uh! Nossa! Misericórdia! Eu sou a uma do mar. Misericórdia! Sensacional! Eu não sei o que você me perguntou, mas... Ah, as últimas palavras... As últimas palavras... Mesmo que a Terra não passe da próxima guerra, mesmo assim, valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor, valeu esquecer as coisas que eu já sei de cor. Valeu! Valeu, Vilela. Valeu demais! Paulo Leminski pra você, meu irmão, meu mestre. Vamos fazer a terceira pergunta, que eu acho que assim é um bom jeito de terminar essa conversa. Lene, é contigo, Lene. É isso aí, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, né, e tornar-se membro, é claro, ativar os sininhos, lembrar do nosso patrocinador, exatamente, que é o Amazon Music e do podcast A Grande Fúria, do professor Mário Sérgio Cortella e do Pedro Cortella, exatamente. Vai estrear a segunda temporada, mas a primeira já tá lá, assistam e ouçam, e depois comentem aqui, deixem nos comentários o que vocês acharam, né? Exato, QR Code na tela e link na descrição. E você prestou atenção nesse papo caótico, maluco e sobrenatural, às vezes? Prestei, prestei. E o que o pessoal escreve nos comentários pra provar que chegou até o final desse papo? Only fans do Álvaro. Não, vai rolar, vai rolar. É uma questão de tempo. Como envolve a prisão de um general da ativa é pelo bem do Brasil. Eu, peladão, pelo bem do Brasil. Pela dona do primeiro ano. Lembra dessa música? Pela dona do primeiro ano. Das antigas. Leni, obrigado, obrigado vocês. Quando quiserem voltar, está aberto a vocês. Obrigado pela bebida. Bebida foi você que serviu. Vai partir sexta-feira hoje. Não é. Não é, né? É uma terça. É uma terça. Mas estamos começando bem a semana aí. Obrigado demais. Vilela, você é um cara sensacional. Tão sexy quanto eu achei que seria. Seu cafofo é... Você é sexy. Tomara que minha mulher esteja assistindo isso, porque agora eu vou subir, né? E que sala está acordada? E eu bebi? Ou seja, estou facinho. Vai lá, Vilela. Mari! Vou escovar os dentes igual aí. É um código que a gente tem. Leva esse carisma. Muito demais, cara. Esse cafofo aqui me fala muito sobre você, viu? Que cafofo maravilhoso que você montou, cara. Pô, obrigada, cara. É muito bonito. Obrigado. Obrigado demais. Obrigado. Eu saio daqui determinado a dar um tapa no meu porão mofado. Boa, boa. É, nossa, nosso sonho era que fosse assim, quando eu crescer, eu quero ter esse porão aqui. Mas você... Não é porão de você? É um porão. É um porão também? É exatamente a mesma configuração. A gente trabalha no porão. A minha casa é muito parecida com a sua. É. É mesmo? Não? Aquela casa antiga. Eu também. É casa antiga no barranco. O barranco eu comprei de um cara que construiu a casa. Ele era engenheiro e ele fez o projeto. Que doideira. Mas é mesmo. A diferença é que a minha tá desabando. É só isso. Sério? Não, aqui... Não, não tá desabando, mas tá o porão... Eu tenho muito problema de infiltração. É esse o nosso problema lá. Resolveu aqui e falta agora nas paredes de casa. É, porque você mora no barranco, a água vem e a casa abraça toda a... A gente pintou uma parede e tal, fazer fundo verde inteira, mofada. Não, fica tudo craquelando, mofada. Horrível, horrível. Aqui a gente resolveu, tinha vazamento, pingava, quebrou tudo e agora resolveu. Agora falta o resto da casa. Tem esperança. Tem esperança. Tudo tem esperança. Obrigado então vocês que estiveram aqui com a gente. Beijo no cotovelo. Tchau. Se inscrevam no canal deles do Meteoro e Meteoro da Paixão, né? Sabe a letra ou não? Putz, eu sei só o meteoro... É, só o raio de saudade e Meteoro da Paixão. Não são do manjo. Nem a gente sabe, né? Se der o sol, te der o mar. Pra ganhar sua atenção, você é a raio de saudade e Meteoro da Paixão. Fechou, Meteoro da Paixão com OnlyFans, né? Ai meu Deus do céu. Vai rolar esse OnlyFans. Valeu gente, fiquem com Deus. Beijo no meu primeiro. Obrigado. Tchau, valeu. E aí E aí E aí Obrigado.